Começando mais um Gêmeos Podcast, tô aqui novamente com o meu co-host Matheus. Sempre, Renan. Dessa vez com um convidado muito especial, ele já empreende há oito anos, é especialista em vendas. Pô, tem uma página no Instagram aí com vários posts bacanas aí pra desenvolvimento pessoal, pra aprender a vender. Tamo aqui com o Antônio da Silva, é um prazer ter você aí no nosso podcast. O prazer é meu, obrigado pelo convite aí, pessoal. Só, tá retinho aqui? Tá certinho, tudo certo aí, tá tudo tranquilo. Só falar perto, aqui tem gente que vem aqui e tipo, fala aqui, aí não dá pra entender nem nada. Veio de longe aqui, ó, veio de Goiânia pro podcast, tamo junto. A gente queria começar sabendo como que você começou a empreender, qual que foi a primeira iniciativa que você teve? Fechou. Cara, eu acho que quando a galera vai empreender, geralmente tem gente que nasce com isso, a gente não nasce que empreende por necessidade, eu empreendi por necessidade, cara. Então, vim de baixo, né, eu era aquele moleque que nunca foi, nunca passou fome, mas também nunca teve muito luxo, só que eu sempre queria, tipo, ter um tênis da hora, eu vi a galera chegando na escola com o pai com um carro maneiro, meu pai não tinha um carro maneiro, eu queria sair final de semana e nunca saía, quando eu pedia pizza em casa era um evento. Então, eu sempre pensei, cara, quero ter meu dinheiro, né, eu quero poder ter a minha vida, quero poder comer uma pizza, quero poder sair, quero poder comer um negócio legal. Então, foi por necessidade, basicamente. Então, eu acredito que, até eu falo isso pra muita gente, que quando tu empreende por necessidade, tu não precisa de motivação, né? Não precisa só da disciplina, eu acho que é um... Não sei, eu vou dizer que é um bom caminho porque é ruim passar necessidade, mas, pô, cara, eu acho que é um bom pontapé inicial pra começar a empreender. Aham, com certeza, porque o camarada aqui, pô, não tem essa necessidade, ele precisa estar motivado, ele precisa ter um objetivo a mais pra realmente fazer alguma parada. Exato. Mas tem muita gente que eu vejo também que não enxerga que ela pode empreender e pode ganhar uma grana, né? Então, ela fica muito presa, ah, não, eu tenho que ser CLT aqui, eu tenho que ter meu emprego e a única forma de eu ganhar algum dinheiro é sendo contratado e sendo pago por alguém, né? Mas é complicado também, cara, porque, tipo assim, eu falo pra galera que falta acesso à informação, mas não acesso à informação, tipo, à educação formal, faltam algumas coisas básicas. Por exemplo, quando tu pega uma pessoa, assim, e tu fala pra ela, ó, tu viu que o Joãozinho tá vendendo roupa de cama na rua? Tu viu que o Joãozinho tá lá no semáforo vendendo bala? A pessoa vai dizer, nossa, ele pediu demissão do emprego, ele foi demitido, aconteceu alguma coisa, ele tá passando necessidade? Porque na cabeça das pessoas empreender ou vender é porque tu tá pobre ou porque tu tá sem dinheiro. Pode ser por conta disso também, mas às vezes o cara que tá vendendo bala aí no semáforo, cara, às vezes ele tira R$200 no dia, R$300 no dia e ganha mais que ganha em um salário mínimo, entendeu? Então falta esse acesso à informação nas pessoas que, tipo, empreender não é sinônimo de ser fracassado. Exatamente. Porque pra muita gente é essa ideia, cara, tipo assim, pô, se a pessoa tá vendendo alguma coisa, por que tá fracassada? Não conseguiu emprego, não conseguiu seguir carreira. Ela não acha que empreender, ela não assimila empreender aquelas empresas grandes, ela assimila o cara que tá vendendo alguma coisa na rua, entendeu? E é muito histórico isso também, porque isso aí vem de quando o Brasil foi colonizado. Então, por exemplo, chegava aqui o navio e perguntava se é o quê? Dentista? Não vai ser dentista. Você é médico? Vai ser médico. Ah, você não era nada? Então vai ser vendedor. Aí acho que por conta dessa bagagem histórica, eles veem isso dessa forma, né? Eu já vi essa entrevista de emprego lá na minha empresa, cara. Falava com a candidata assim, ah, eu tô hoje com três vagas abertas. A vaga do candidatório acredita que não seja a vaga mais, tem mais fit, assim. Eu acho que é outra vaga que quer dar uma olhadinha. Aí a pessoa falou, ah, eu aceito tudo, menos ser vendedor. Entendeu? Tipo, cara, é um preconceito absurdo com vendas, velho. Entendeu? Tipo, todo mundo acha que trabalhar com vendas é sinônimo de fracasso, é sinônimo de que deu errado. Eu não entendo isso, literalmente. Sim, faz sentido. Mas eu acho que o cara que tem essa mentalidade, ele também vê a autopromoção, vender como algo negativo, né? Sendo que as pessoas ricas se autopromovem e vendem o tempo todo, né? Não, todo mundo vende. As pessoas vão comprar, mas odeiam vendedores. Sim. Essa é a real. Mas você também não pode se comportar com vendedor. Por exemplo, a gente aqui, né? A gente trabalha com internet. A gente vende na internet. Vocês são dois moleques muito bem sucedidos dentro da internet. Entendeu? Todo mundo tem uma ciência disso. Só que ninguém vê vocês como vendedores. Se a galera visse vocês dois como vendedores, talvez não comprariam. Entendeu? Vê, pô, eu gosto deles, gosto do conteúdo deles, me identifico com eles, acho que o que eles ensinam faz sentido pra minha vida, pô, tem um certo motivo ali pra aprender com eles. Então, pô, vou comprar o conteúdo deles. Um curso, uma mentoria, um livro, algo do tipo. Mas eles não veem vocês. Pô, eles estão me vendendo algo. Eles estão tipo assim, pô, vou comprar porque acho que me ajudem. Não veem como vendedor, entendeu? Exato. Ele chega pelo conteúdo, gosta, se identifica e aí quando vem a venda de algum produto, ele pensa, isso faz sentido pra mim e acaba comprando. E como que tu vê que a pessoa pode vender sem ser vendedor? Tá, vamos lá. O mundo das vendas, ele é complicado. Mas eu sempre digo que existe dois tipos de vendas. Tem a venda racional e tem a venda emocional. E nesses dois mundos das vendas, nós temos quatro tipos de clientes. A gente divide em quatro níveis de consciência que acabam sendo quatro tipos de clientes. Tem um cliente que tem um problema, mas não sabe da existência dele. Tô falando isso só pra dar a tua resposta. Tem um cliente que tem um problema, mas não sabe da existência dele. Tem um cliente que tem um problema, sabe da existência dele, mas não faz nada. Tem um cliente que vai atrás da solução. E tem um cliente que tá atrás da solução e tem certeza que a tua solução é perfeita pra ele. Quando a gente fala assim, pô, como é que eu vendo sem vender? Sem passar essa ideia, né? Tu precisa atacar a dor da pessoa, cara. E não a tua solução. O erro que as pessoas cometem é tipo assim, ah, vamos supor que eu tô vendendo aqui um... Sei lá, vamos dar um exemplo, cara. Vamos pegar um celular. Esse celular ele é bom porque a câmera dele é muito boa. Aí eu vou vender pra você esse celular e eu fico falando que a câmera é boa, que a câmera tem isso, que a câmera tem aquilo. Que a câmera do concorrente não tem isso. Só que você não vai comprar por esse motivo. Agora, se eu ataco o teu problema, por exemplo, pô, cara, eu vi que a câmera do teu podcast aqui, ó, tá numa qualidade boa, mas deixa eu te mostrar outra qualidade. Olha como essa qualidade aqui tá muito melhor. Você vai ver, caramba, realmente deu um upgrade, né? Então, sabia que por um preço, assim, ó, ridículo pra você, você consegue melhorar essa qualidade? É pra você que vai fazer sentido. Eu vendi pra você sem vender, entendeu? Agora, se eu ficar falando só que, pô, essa câmera é boa, essa câmera é boa, você não vai comprar. Exato. E não viu a necessidade de precisar comprar essa câmera, então... E a maioria das pessoas estão no primeiro nível. A pessoa tem um problema e nem sabe da existência dele. Vamos pegar pra ele, pra ar-condicionado. Aqui tem um ar-condicionado. Quantas pessoas compram um ar-condicionado e nunca fizeram uma higienização naquele ar-condicionado? E se eu chegar pra pessoa e falar assim, ó, pô, quer comprar uma higienização de ar-condicionado? A pessoa vai dizer, não, não tô afim, eu não separei dinheiro pra isso, não quero gastar com isso e tal. Agora, se eu falar, pô, sabe essa tóxica que você tá tendo aí, essa rinite, esse nariz irritado, essa garganta seca? Sabia que é por causa do ar-condicionado que você não limpa? Vamos dar um jeito nisso aí? Aí a pessoa vai ficar mais propensa a comprar a higienização, entendeu? Aham, bem bacana. E qual que foi a primeira forma que você empreendeu? O que você fez? O que você vendeu? Tá. A primeira forma que eu comecei a empreender foi vendendo só um automotivo, cara. Eu saí de casa muito cedo, saí com 17 anos de idade, comecei a morar sozinho e eu caí na real. Nessa época eu trabalhava como atendente de telemarketing. Comecei a trabalhar final do terceirão ali no começo da faculdade. E aí eu pensei, cara, se eu procurar um emprego aqui, o emprego que eu tenho hoje, não paga, mal paga meu aluguel, mal paga comida, mal paga luz, mal paga água, não paga meus custos de vida. Eu preciso pagar esses custos de vida. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa que não dependa de emprego. Ah, Antônio, mas tinha emprego que pagava melhor? Tinha, mas cara, eu não tinha experiência com nada, cara. Tinha acabado de sair do ensino médio. Quem quer contratar alguém e pagar 6 mil, 7 mil, 8 mil de salário? Exato, é. Ninguém ia fazer isso. A maior parte mesmo que eu vejo, vários conhecidos ou foram pra suporte de empresa ou pra telemarketing mesmo também. E é horrível o telemarketing, pelo amor de Deus. E aí eu falei, cara, preciso fazer algum dinheiro, só que eu não sabia o que fazer e tal. Até que um dia eu entrei no LX, eu gostava muito do som automotivo, gostava muito de carro e tal, e eu comprei um som automotivo, cara, que eu paguei na época foi 250 reais, lembro até hoje. E aí quando eu cheguei em casa, eu vi alguém anunciando aquele mesmo som, por 350. Eu falei, ué, mas eu paguei 250, o cara tá anunciando por 350, será que eu consigo vender mais caro também, então? Aí eu fui lá, anunciei o som e consegui vender o som por 100 reais mais caro. Aí eu falei, opa, cara, eu demoro sei lá quantos dias no meu emprego pra fazer isso, eu fiz isso agora em uma hora, vou fazer de novo. Aí eu comecei a comprar o som automotivo pra revender, cara, um atrás do outro. Legal, e como que foram outras formas que você fez depois? Você também teve a história que você foi expulso de casa, se eu não me engano, já vim pro Instagram. Como que foi isso aí também? Então, eu não vou entrar muito num íntimo disso, porque envolve muito minha família, entendeu? Mas, cara, teve algumas confusões ali, familiares, quando eu tinha 17 anos de idade, eu cresci com pais separados, isso afetou toda a minha família, afetou todo o emocional. E eu, quando eu tava ali no meu terceirão, eu não tava mais aceitando algumas coisas que eram impostas a mim, sabe? Eu sentia que eu prestava, tipo assim, porra, eu preciso fazer aquilo que eu quero e tal. Até que chegou num momento que isso explodiu e acabei sendo expulso de casa, basicamente. Aham, e aí surgiu a responsabilidade de você ter que se bancar também, pagar as contas e... Sim, nessa época eu morava com a Júlia já, aí... Não morava com a Júlia, namorava com a Júlia, só que ela passava, tipo, um tempo na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, entendeu? Eu passava um tempo ali em casa e tal. Aí, quando aconteceu isso, eu fui morar um tempo com o meu pai. Meu pai, eu fui morar numa kitnet com ele, meus pais não tinham muita grana, meu pai tava morando numa kitnet. Fiquei dois meses na kitnet com meu pai, depois pro meu apartamento. Aí nesse apartamento a Júlia começou a morar comigo já. Daí, cara, dali pra frente a gente começou a se virar, entendeu? Aí, do som automotivo, eu fui pra venda de iPhone, fui pra venda de roupa de cama, a gente já vendeu cerveja, já vendeu lingerie, já abri loja, inclusive, de moda íntima. Já quebrei diversos negócios e foi um atrás do outro, mas eu sempre tive a certeza de que eu ia empreender, cara. Que eu não queria voltar a pedir emprego. E não porque, nossa, eu me sentia um empreendedor foda, mas porque eu sabia que no emprego eu não ia conseguir ter um salário bom, entendeu? E você também se formou, né, em Direito, se eu não me engano, né? Me formei em Direito. Você era na faculdade também ou não? Pô, o que aconteceu foi o seguinte, em 2016 a gente se formou. E no final de 2016 a gente começou o nosso primeiro canal de games no YouTube. E aí, junto com isso, nossa mãe não ia ter condição de pagar uma escola, uma faculdade particular, nem nosso pai, ela tava endividada na época. E aí os dois conseguiram pagar um ano de cursinho pra gente passar numa universidade pública. E aí a gente tava conciliando o canal no YouTube com o cursinho. Só que em seis meses a gente já deu muito certo no YouTube, já tinha 100 mil inscritos, tava ganhando uns mil dólares por mês. Aí eu olhei, não fazia ideia de que faculdade eu ia fazer, não queria fazer nenhuma. Já tava ganhando mil dólares por mês junto com o Matheus. Nessa época o salário mínimo era o quê? Uns 700 reais, eu acho, né, cara? Menos de mil, né? Acho que eram uns 800 e pouco, né, 2017, alguma coisa assim. E aí tava dando mais de um salário mínimo pra cada um. A gente pensou, pô, se a gente focar, a gente tá gastando umas quatro horas por dia pra fazer esse canal. Se a gente focar, vai dar muito mais certo. Largamos o cursinho em agosto, então eu nunca cheguei a pisar numa faculdade, nem cheguei a fazer o vestibular direito, né, Matheus? É, e carteira de trabalho a gente não chegou a ter também porque o YouTube deu certo. Aí quando a gente largou, o cursinho deu mais certo ainda, né, Renan? Então a gente tava lá, ganhava rapidinho, sei lá, tinha uns 3 mil dólares por mês. Fechava uma publicizinha de jogo mobile. Aí depois conseguiu o contrato de live, que foi o que realmente mudou o jogo pra muita gente. Então foi rápido até, né? É, foi rápido. Então, por exemplo, a gente começou o canal em 2017, praticamente, em 2019, cada um já tinha um milhão de reais investidos. Então, vou ser sincero que a gente teve, pô, a gente sabia o que tava fazendo muito, a gente consumiu o YouTube desde criança. Já entendia como funcionavam os canais de games, mas a gente tinha muita vergonha de começar. Então eu e o Matheus eram, tipo, os caras que não tínhamos muitos amigos, não sabíamos falar direito, a timidez era muito grande. Então eu pensava, pô, vou começar o canal do YouTube aqui, vamos zoar com a minha cara. Enfim, então tanto que a gente deixou a escola acabar pra começar o canal. Mas aí deu muito certo e foi bem rápido, assim, pra gente ganhar uma grana desde cedo. Top, cara. Eu cheguei a entrar na faculdade e me informei, mas eu percebi algumas coisas durante a faculdade. Vou te dar um exemplo, né? Vamos supor que hoje tu vai começar a empreender. Cara, tu aprenderia a empreender com quem nunca empreendeu? Não. Acho que a resposta lógica é não, né? E eu comecei a ver na faculdade, primeiramente, foi o meu primeiro estalo, assim, ó. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo ser funcionário, pra falar a verdade. Eu entrei na faculdade em 2016, quando vocês se informaram, e eu entrei querendo ser policial. Não pela grana, mas, pô, eu gosto da ação, quero mudar as coisas, quero ser um policial honesto, até cheio de policial corrupto. Mudei de ideia rápido, depois quis fazer concurso, no final quis ser advogado, no final vi que não quero ser mais nada, quero empreender, quero tocar uma empresa mesmo. Mas, cara, eu comecei a perceber algumas coisas, tipo assim, ó, pô, tinha aula lá sobre, vamos pegar... Vou dar uns exemplos pra galera entender. Imagina a administração de empresas, curso de administração. Lendo direito e um pouco de administração. Só que a pessoa nunca tinha administrado nada, entendeu? Tinha aula sobre oratória, só que a pessoa não era um bom orador, o professor. Aí eu tinha algumas matérias que era com um professor que tinha acabado de se formar. Tinha se formado há três anos. Então eu falei, mano, o cara acabou de se formar, nunca divulgou, nem passou num concurso, ele saiu da faculdade e pediu emprego em outra faculdade pra ser professor, tipo assim. Até começou a dar uns stalls, sabe? Pô, tô aprendendo com pessoas que nunca fizeram isso na prática. E eu vejo que é pra qualquer faculdade. O camarada faz direito, ele não sabe como administrar um escritório e ter clientes. O cara faz, sei lá, o donto, ele não sabe como ter um consultório e ter clientes também. O cara vai fazer arquitetura, ele não sabe também. Ele sabe a parte técnica, mas ele não sabe o que realmente vai botar dinheiro no bolso dele. Exato. Só que quando tu entra com essas questões dentro da faculdade, cara, os próprios outros alunos meio que te excluem, sabe? Por exemplo, às vezes eu levantava a mão, e depois eu parei de fazer isso, porque eu percebi que o pessoal não gostava. Eu falava assim, tá, e se eu quiser advogar? Como é que eu monto um escritório e tal? Não, não faz isso, que abrir escritório no Brasil é loucura. Não percebeu que a cara da esquina tem um advogado, faz esse concurso aqui, vai abrir digital daqui a pouco, se você passar, quando você se formar, você consegue já entrar. Eu falei, mas eu não perguntei isso, eu perguntei como é que eu faço pra abrir o escritório, Como é que eu faço? E os próprios alunos falavam assim, cara, faz um concurso pra juiz, cara, faz um concurso pra delegado, entra na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal. Eu falei, mas eu não quero isso. E ninguém queria empreender de fato na minha sala. E aí vai juntando algumas coisinhas, né? Aí, por exemplo, o pessoal criticava muito a falta de emprego, e de fato tem, na área do direito tem muita falta de emprego. O Brasil é o país com mais advogados no mundo, né? Acho que é 1.1 milhão, imagina só. É absurdo, é absurdo. Tem mais faculdade no Brasil do que no mundo todo. Só que daí tu pensa, cara, numa sala com 100 pessoas, só duas querem abrir o escritório, só duas querem empreender, como é que duas pessoas vão conseguir contratar 98, cara? Com 100 pessoas não faz sentido. Então é muita gente querendo emprego pra pouca gente querendo gerar emprego. E aí a conta já não vai fechar, não tem como, né? E o camarada que às vezes pensa, ah, eu vou empreender. Só que na faculdade ele não aprendeu nada sobre como vou conseguir clientes, como que eu vou administrar esse escritório, como que eu vou contratar. E aí o cara vai dar errado e vai entrar na estatística das empresas que quebram no Brasil também, né? Não tem como. Exatamente. Mas, cara, é loucura, assim, porque as coisas vão te moldando também. Durante a faculdade eu tentei, assim, mudar um pouco minha cabeça e eu fui pra um estágio. Eu peguei um estágio de advocacia, entrei nesse estágio. Lembro até hoje, o salário era 804 reais. E quando eu entrei no escritório, eu acho que tudo que a gente faz existe uma lavagem cerebral. E lá dentro a gente tem uma lavagem cerebral também. A gente tem uma lavagem cerebral pra empreender, pra fazer concurso. E lá tinha uma lavagem cerebral pra crescer naquele escritório. E aí a minha chefe, que não era dona do escritório, não era fundadora, era uma funcionária, ela falou, ó Antônio, eu entrei aqui há sete anos, hoje eu tô na minha posição X, se você se dedicar, se você se esforçar, você vai chegar onde eu cheguei, onde eu tenho um prestígio, um escritório grande, com inundados no Brasil todo. Eu falei, pô, que legal, né? Só que eu pensei, não, vale mais a pena empreender. Eu escutava aquilo e falava, vale mais a pena empreender, porque eu ganhei muito mais lá fora, vendendo iPhone, já vendia carro nessa época, quando tava nesse estágio. E por que que você, tipo, já tava empreendendo, ganhando uma grana e continuou na faculdade? Por conhecimento, cara, porque eu também tinha ideia de, tipo assim, aquilo que eu fazia eu não ia conseguir fazer pra sempre. Entendi. Porque eu também tinha uma crença limitante. Eu falava assim, cara, beleza, eu venho do carro. Mas todo mundo chama de mambeiro, todo mundo fala que isso não tem como seguir pra frente, se eu quiser escalar isso eu vou ter que montar uma loja de carro de fato, não sei se é isso que eu quero. Então eu também queria, eu também tinha um pouco de crença limitante de fazer o tradicional. Puta, pior que a gente tinha essa mesma crença. Então, por exemplo, no começo do canal a gente tava ganhando uns mil, dois mil, chegou a ganhar 3 mil dólares só de AdSense em 2017, 2018. Aí chegou um contrato do Facebook que ia ser de 6 mil dólares por mês. E aí quando chegou esse contrato, foi um alívio tão grande que a gente pensou, não, se der tudo errado aqui, a gente consegue pagar uma faculdade inteira depois. Tipo, a gente teve muito resultado fazendo algo específico, a gente pensou, não, caso dê errado isso aqui, eu vou ter dinheiro pra voltar pro outro que eu não tive resultado nenhum ainda fazendo. Não faz sentido pra caramba. É, então. Não faz sentido pra caramba. E foi isso, cara, aí eu comecei a ter essas crenças limitantes. Até que chegou um momento que eu percebi que minha cabeça tava mudando realmente. e foi aí que eu saí do escritório. Por quê? Eu era estagiário e aí tinha um moleque que trabalhava comigo, ele era contratado já, eu acho que ele ganhava tipo 1.300 reais de salário, só que tinha vale alimentação e eu não tinha vale alimentação. E o vale alimentação dele era de 400 reais. E até que chegou uma hora que, tipo assim, eu vi que eu tava perto de ser promovido. Minha chefe falou assim, ó Antônio, a gente gosta do seu trabalho, talvez em breve você seja promovido. E quando você for ser promovido, além do seu salário que vai aumentar, de 800 pra 1.200, 1.300, você vai ganhar um vale alimentação de 400 reais. Cara, eu lembro que nesse dia minha cabeça falou assim, ó, caramba, 400 reais de vale alimentação, eu quero. Só que daí eu cheguei em casa e eu pensei, mano, só hoje eu fiz 1.200 reais ganhando um iPhone, cara. Como é que eu quero ganhar 400 reais por mês de vale alimentação? Eu tô, minha cabeça tá mudando, não é o que eu quero, tem que sair daqui. Mas ao mesmo tempo você ainda tava com essa mentalidade que não ia durar, né? Então você pensou, ó, tô ganhando aqui, mesma coisa da gente. Exato. Tô ganhando, mas não vai durar, tem que fazer o outro. Exato, mas aí eu pensei assim, ó, beleza. Então se eu vou ficar aqui nesse escritório, tem que fazer dinheiro de verdade. Aí eu comecei atrás de contrato pro escritório. Era o escritório trabalhista bancário. Aí eu achei uma funcionária, tinha saído do banco e tal, que tinha uma ação. E cara, a ação de bancário naquela época era muito alta. Era a ação de tipo 6 milhões, 7 milhões de reais. E o escritório fica com 20%, 30% em alguns casos. Então são ações que o escritório ganha 1 milhão, ganha 500 mil. Então eu trouxe uma, levei uma ação pro escritório, que o escritório ia ganhar 500 mil reais. Eu falei, cara, se eu tô levando, eu vou sentar com o dono e vou negociar pra ficar com uma parte. Que é meio que o simples, né, o lógico. Eu falei, ó, eu quero 10%. Vocês cobram 20%, tem contrato que vocês cobram 25%, 30%. Eu tô pedindo 10%. Eu que tô trazendo a ação. E é uma ação ganha, pelo que a gente já conhecia ali, né. É uma ação que no pior dos cenários é ganhar 500 mil reais pro escritório. E ele falou, não, a gente não faz isso com o funcionário. Porque já recebe um salário bom, que não sei o quê. Quem recebe participação em ação é sócio, não sei o quê lá. Eu falei, não, isso é injusto. E no dia seguinte eu fui demitido. Entendi. Mas que cara burro, pra ser sincero, né. Porque se ele tivesse, além dos sócios, todos os funcionários buscando ações lá, ia conseguir faturar muito mais no escritório. E aí quando eu saí do escritório, depois eu voltei uns dias depois pra meio que assinar os documentos, troquei ideia com a minha chefe e tal. Eu falei, olha, sério com vocês, vocês estão sendo tudo burros aqui. Todos vocês. Porque as unidades não eram sócios que tocavam, eram advogados funcionários. Ia crescendo na carreira até que ficava responsável pela unidade. Mas cara, tiravam 3 mil por reais, 3 mil e 500 reais, 4 mil reais por mês. Eu falei, olha, desculpa, mas é burrice você estar no escritório, que o escritório fatura 2 milhões por semana, 3 milhões por semana, você gerencia tudo isso e você ganha 3 mil reais. Desculpa, não faz o mínimo sentido. E depois que eu saí do escritório, cara, por incrível que pareça, mais da metade dos advogados saíram. Acredito? Que normalmente o camarada que tá em escritório e traz ação, ele ganha uma porcentagem, mesmo que seja da porcentagem do escritório já, né? Então, o advogado aqui que ele falou que trazia ação e ganhava uma porcentagem do que ele trazia. Sim. Não, qualquer coisa, eu vou falar pra vocês o seguinte. Ó, gente, eu tenho um contato aqui pro ramo de vocês, esse contrato vai trazer 1 milhão de reais pra vocês. Qual que é o lógico mínimo? Pô, vou dar uma comissão pra ele? Ele que trouxe o contrato? Acho que isso é qualquer área da vida, né? Qualquer negócio. Com certeza. Tanto que esse advogado que veio aqui também é da área de trabalho, só coincidência. E aí ele trabalhava no escritório, trouxe várias ações, ele pensou, não, uma hora eu vou ser sócio. E aí o cara não conseguiu essa sociedade, saiu do escritório e criou dele. Porque o cara que traz o cliente é o cara mais valioso pro escritório, não é o cara que vai tocar o processo, né? Exato. Lá na nossa empresa eu falo assim, ó, cara, pode acontecer qualquer coisa na empresa. A empresa pode estar sendo mal gerenciada, pode estar com funcionário ruim, a estrutura pode estar pequena, mas desde que ela esteja vendendo muito bem, todo mundo vai estar feliz. Vai estar um clima muito bom. Agora, se as vendas caem, mas tudo tá perfeito, vamos pegar esse podcast aqui, por exemplo, pô, estrutura top, decoração top, não sei o quê, mas cara, se tá cinco anos nesse podcast e nunca deu certo, nunca deu um real sequer, vai pensar, pô, acho que eu vou parar, tamo na merda, vamos mudar de projeto. Agora, se pô, a estrutura tá mais ou menos, as câmeras são mais ou menos, a qualidade tá mais ou menos, mas tá faturando horrores, tu tá feliz, pô. Sim. Vai continuar. Isso funciona na empresa também. Com certeza. E, outro ponto agora, como que você foi pra internet, né, que você empreendia somente com a venda de produtos, então você vendeu iPhone, vendeu carro, vendeu som, como que foi essa transição e por que que você encontrou na internet uma oportunidade? Vocês conhecem o Breno Perrucho, jovem de negócio? Aham, conheço. Eu comecei até um pouco atrasado na internet, digamos assim, comecei na pandemia, cara. Cara, eu tava assistindo a live do Gustavo Lima, não sei se você lembrar aquelas lives que eles faziam. Eu lembro, né, sertanejo, né, que batia milhões de views. Eu acho que a dele foi até a primeira, ou foi a segunda, não sei o quê. E, cara, eu lembro que eu tava assistindo a live, eu morava num apartamento, num prédio, e na minha frente tinha outro apartamento, e o apartamento da frente era, tipo, era absurdo de grande, assim, sei lá, tinha uns 15 andares, 20 andares, entendeu? E todo mundo tava na sacada assistindo a live. Daí eu falei, que loucura, né, todo mundo no mesmo canal, todo mundo aqui no YouTube assistindo essa live do Gustavo Lima. Então eu pensei, cara, tá vindo pandemia, tá todo mundo agora de home office, tá todo mundo em casa, e aí eu lembrei de uma história, lembrei de uma coisa que aconteceu na minha vida. Um pouco antes, eu acho que, tipo, uns seis meses, oito meses antes, eu conheci um moleque no YouTube, que editava uns vídeos muito massa, que era o Breno Perrucho, e o canal dele tinha, sei lá, 2 mil inscritos, 2.500 inscritos, e me chamou atenção a edição. Eu falei, cara, o assunto é legal, o assunto que eu acompanho, mas tem gente que eu acompanho que tem muito mais, na minha cabeça, pô, tem muito mais experiência, mais velho e tal, já existia Tiago Nigro, já existia Natália Arcuri, já existia Bruno Perini, essa galera de investimentos, mas, pô, gostei do modo desse moleque fazer vídeo, gostei da edição, vou seguir ele. Aí deu pouquinho tempo, ele tava com 10 mil inscritos. Deu pouquinho tempo, tava com 20 mil inscritos. Aí, de repente, eu entrei e tinha uma notícia, canal jovem de negócio, vende participação pro grupo primo, pro um milhão de reais, um negócio assim, mano, o moleque começou na minha cabeça, começou ontem, e já vendeu parte do canal dele pro um milhão de reais, eu pensei, cara, se ele consegue fazer isso, eu consigo também. Só que daí eu fiquei naquela, ah, acho que não, não vou, não sei o que lá. Aí veio a pandemia, nessa live deu o install, mano, vou fazer o que ele fez, entendeu? Vou criar um canal no YouTube também, eu comecei pelo YouTube, não comecei pelo Instagram. Vou criar um canal no YouTube, vou fazer o que eles fazem, se eles conseguem, eu consigo também, eu não sou mais burro que eles. Na minha cabeça era isso. E eu criei o canal, olhei pra Júlia, Júlia me apoiou, entendeu? Era o canal 1% investidor, se vocês pegarem essa época. É, eu peguei, era de investimento no começo, sim. Inclusive, esse canal tá abandonado hoje, né? Quando ele começou a dar muito certo, eu parei, eu fui pro Instagram. E, cara, eu comecei a fazer todo dia, e eu não sabia nada, não sabia literalmente nada. E quando eu comecei o canal, eu comecei com aqueles videozinhos em que eu acho que todo mundo começa. Primeiro vídeo, vídeo de apresentação. Cara, ninguém me conhecia, que vídeo de apresentação eu queria fazer, velho? Tinha, sei lá, dois inscritos ali. Ninguém nem vai querer saber, essa que é a real. A pessoa que abre um canal hoje fala, não, vou fazer um vídeo me apresentando. Você tem que trazer conteúdo, ninguém quer saber quem você é, não você. Tipo, depois que a pessoa tem sucesso, ah, agora eu quero saber quem é esse cara. Beleza, agora antes não faz sentido mesmo. Aí eu postei o vídeo, atualizava, zero views. Eu falava, Júlia, entra aí e assiste o vídeo. Atualizava um views, atualizava um views, um views, um views. Falei, mano, não é possível. Daí eu fui lá e postei outro vídeo. Só que daí tu começa a pegar, quando tu começa, tu começa a pegar vídeos que os outros já fizeram e tu acha que vai dar certo. Eu falava, o que é o tesouro Selic? Eu fiz o vídeo, não deu certo de novo. Aí, cara, eu fiquei uns dois meses postando vídeo todo dia no canal e nenhum dava certo. Nenhum vingava. Em paralelo você estava vendendo ainda. Isso. Nessa época, minha principal fonte de renda era venda de iPhone e venda de carro, quando eu criou o canal, na pandemia. Só que eu vi que também ia dar ruim, cara. Porque imagina, como é que eu vou pegar iPhone e entregar iPhone e mostrar o carro sem ninguém sair de casa? Foi bem no começo da pandemia. Sim. Quando todo mundo achou que ia literalmente assim, pô, ia acabar o mundo. Pô, foi terrível. Mas no começo, todo mundo achava que ia ser, sei lá, muito pior. Entendeu? Então eu falei, preciso fazer algo pela internet. E aí eu vi que os vídeos não estavam rendendo, cara. Tipo assim, um mês de canal, dois meses de canal, não estava rendendo. E eu percebi, cara, eu preciso postar algum vídeo que não tenha concorrência. Porque todos que eu estou postando têm concorrência. E de fato, o YouTube não vai me entregar se tem um monte de gente maior que eu. É, tem gente que chega e fala, não, você tem que pegar os vídeos mais vistos, da galera que é grande já, e replicar. Ah, o cara que fizer isso, simplesmente vai pegar um nicho muito concorrido, já tem vídeo que tem uma retenção alta, uma taxa de clique alta, o teu não vai recomendar, essa que é a real. O Primo Rico, né, o corte mais viralizou, que ele foi no Flow e falou, não, pega os 100 vídeos mais vistos do teu nicho no mundo inteiro, altera o título, thumb, posta. Concorrência absurda. É, então, não tem, não vai dar certo mesmo. Eu falei assim, cara, vou pegar, não fui tanto por aí, mas teve um pouco disso. Vou pegar vídeos que têm muito interesse da galera, meu nicho era de finanças, de investimentos, só que vou fazer algo que ninguém fez, aí eu vi que todo mundo estava falando do Barce, todo mundo falava do Barce, todo canal era, 10 ações que o Barce compra, onde o Barce investe, quem é o Barce? Falei, cara, todo mundo fala do Barce, se eu fizer um vídeo do Barce, não vai dar boa. Só que ninguém falava, tipo assim, 10 ações que o Barce nunca compraria, não tinha nenhum vídeo desse na internet, nenhum, nenhum. Então eu falei, cara, vou fazer esse vídeo. Aí fiz o vídeo lá, eu acho que era 7 ações, ou 10 ações que o Barce nunca compraria. Cara, eu só postei, deu tipo 10 minutos e mil views. Falei, caramba, deu boa aqui. Pô, e até é raro, né, se o seu canal não tinha inscrito nenhum e ter mil views assim do nada, já é meio absurdo. Aí, cara, eu acho que em 3, 4 dias o vídeo bateu 9 mil views, 10 mil views, e eu ganhei meus primeiros 200, 300 inscritos. Daí o canal começou a ter views, entendeu? O canal começou a acontecer alguma coisa. Eu falei, cara, preciso fazer isso de novo agora num fluxo maior. Aí, bem na pandemia, um pouco depois, veio aquela nota de 200 reais. Lembra quando lançou a nota de 200 reais? Aham, lembro. Cara, quando saiu a primeira notícia no Google, eu falei, vou gravar um vídeo agora. Eu gravei um vídeo de dois minutos, falando assim, ó, lançou a nota de 200 reais. Temos uma nota nova no mercado. Como é que é a nota? Não sei, não divulgaram ainda. Só falei isso, não falei nada. Cara, o vídeo bateu 30 mil views em, sei lá, 5 minutos, entendeu? E viralizou o vídeo. Aí foi onde eu bati meus primeiros 4, 5 mil inscritos. Aí o canal começou a pegar atração, entendeu? E eu comecei a fazer assuntos só disso. Assuntos que eram muito falados, só que ninguém fazia o título específico. Ninguém fazia um conteúdo específico sobre aquilo. Então, pô, todo mundo falava das melhores ações para comprar no Meixis. Mas ninguém falava das ações para não comprar naqueles Meixis. Daí eu fazendo conteúdo assim, até que o canal começou a tomar uma relevância. E aí eu comecei a fazer conteúdo de verdade. Analisando ações da WEG, analisando ações da Via Varejo. Aí deu aquela polêmica lá do Ferri, né? Kong é 10, Vara é 10, você não lembra disso? Foi na pandemia. Foi um negócio assim. Aí eu comecei a fazer assuntos sobre isso, estava muito hypado. Aí começou a ganhar views. Aí o canal começou a tomar proporção, cara. E como que você fez para monetizar, ganhar dinheiro com o canal do YouTube? No começo era só AdSense? Nunca fiz muito dinheiro com o canal, para te falar a verdade. Quando eu parei o canal, foi o ápice do canal, que eu parei com 65 mil inscritos. Tipo assim, o canal hoje está com 90 e poucos mil inscritos. Mas dali para frente foi tipo um vídeo por semana, não toquei de verdade, entendeu? Quando eu parei de verdade, estava fazendo 7 mil reais por mês. Eu conheci você também antes, acho que foi na pandemia, provavelmente em 2020, 2021, no TikTok, respondendo umas perguntas aleatórias. Isso, isso. É aí que entra o TikTok. Aí nunca fiz muito dinheiro com o canal. Mas em 7 meses de canal veio o primeiro AdSense. Bateu as 4 mil horas de exibição pública e tinha os mil inscritos. Aí começou a vir o AdSense, mas era muito pouco. É que realmente para ganhar dinheiro com o AdSense tem que ter um número de views bruta muito grande. É, muito alto. Muito alto. E constância, uma constância absurda. Daí eu falei, cara, vou fazer aqui um lançamento. Entendeu? Porque eu vi... Onde que eu tivesse sacado o lançamento? Eu acompanhava o Raul, que hoje é meu sócio. E aí o Raul tinha um canal com 30 mil inscritos, eu acho. E o Raul falou que ia lançar um curso por 1.500 reais, que era o VP hoje. Um negócio assim. E aí ele lançou e ele vendeu 200 vagas. Daí eu fiz um cálculo bufo e falei, cara, o cara fez mais de 100 mil reais, cara. Um lançamento assim. Daí eu falei, vou lançar também. Nunca tinha comprado o curso do Érico Rocha, nunca tinha estudado sobre isso, não sabia o que era um lançamento. Foi o que eu comecei a estudar. Só que eu falei, cara, eu acho que esse canal aqui não vai dar boa. Entendeu? Porque eu acho que, tipo, eu faço um conteúdo muito misturado. O canal estava crescendo, mas eu comecei a ver que não estava muito nichado, uma comunicação muito específica e tal. Eu precisava crescer ainda mais para conseguir fazer um lançamento correto. Aí eu vi uma galera falando que o TikTok era a rede social do momento. E de fato, naquela época ninguém usava o TikTok. Aí eu entrei no TikTok, cara. Comecei a fazer 7, 8, 9 vídeos por dia. O TikTok começou a crescer. Eu bati 200 mil seguidores assim, muito rápido no TikTok. Fiquei em choque. Só que daí eu tentei vender no TikTok e não vendeu. Então eu falei, cara, no TikTok não está vendendo. É, o público do TikTok é bem complicado mesmo de vender alguma coisa. Exato. Naquela época não existia a monetização que existe hoje no TikTok, né? Não está vendendo. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou criar um perfil no Instagram e todo mundo que é do TikTok eu vou jogar para o Instagram. Então todo vídeo que eu postava no TikTok, se vocês entrarem lá hoje e descer, para os vídeos mais antigos, tinha uma roupa bem grande no Instagram. No final do vídeo tinha, me siga no Instagram, olha meus stories, não sei o quê. E aí eu comecei a ter um público no Instagram e comecei a alimentar o Instagram. E aí foi onde eu comecei a fazer dinheiro de verdade, cara. Com venda de mentoria, com venda de curso, venda de tudo isso. E uma dúvida muito grande que vem agora. Você já sabia muito de investimento para começar o canal ou você aprendeu no processo do conteúdo que estava sendo feito? O que eu sabia era básico para quem era do nicho, para quem era de investimentos, mas era muito avançado para quem nunca tinha investido. Então basicamente eu vendia a minha jornada. Nessa época eu acho que eu tinha 3 mil reais investidos, 3 ou 4 mil reais investidos. E eu fazia um conteúdo para quem estava começando a investir de fato. Fazia um conteúdo para quem tinha pouca renda, como eu tinha na época. Entendeu? Então eu acho que a galera se conectou com isso, com a jornada. Aí eu ia postando meus investimentos, meus aportes. Pô, eu fazia aporte de 200 reais, de 300 reais. Aí o pessoal se conectava com isso. Nessa época o Tiago Negro estava muito hypado com aquele Rumo ao Milhão. Acho que era isso. Que ele fazia aportes de 50 mil reais, 60 mil reais. Eu falei, cara, vou fazer algo parecido, só que com aportes realísticos. Aportes para quem tem baixa renda. E isso conectou muito também. Pode crer. Porque muita gente vai lá e fala, ah não, para começar na internet eu tenho que ser especialista em algo. Eu tenho que saber tudo. Só que na verdade basta você saber mais do que a sua audiência, o seu público-alvo. Eu falo com um bom termômetro assim. Se alguém te pede ajuda de algo é porque tu já é um especialista nesse algo. E muita gente me à volta me perguntava, Antônio, estou com um dinheirinho parado aqui. Eu quero tirar da poupança, não é o que eu coloco. Cara, eu sabia sobre CDB, eu sabia sobre LCI, sobre LCA, eu sabia sobre Bolsa de Valores, sabia qual era uma furada, sabia analisar um fundo imobiliário, analisar uma ação. Então a galera já, no mundo offline, a galera me via como um especialista. Pô, eu posso ensinar sobre isso na internet, entendeu? Para quem é do mercado não era um especialista. Pô, eu não tinha nenhuma certificação, eu nunca, não tinha nem 100 mil reais investidos, eu não tinha nem 5 anos de Bolsa, eu tinha um ano de Bolsa, um ano e pouquinho de Bolsa. Então, mas para quem não sabia nada eu era especialista, entendeu? Faz sentido, igual eu e o Matheus. A gente tinha canal de game, pô. Fazia conteúdo de Free Fire para um público mais novo, adolescente, criança. E aí teve uma hora que a gente já estava tipo de saco cheio de fazer conteúdo de game, de Free Fire, a gente tinha também um canal de vlog infantil. E aí o que rolou? Pô, a gente já tinha ganhado grana pra caramba, já tinha um dinheiro bom investido, não ia precisar mais trampar se a gente quisesse, assim. Então poderia ter um padrão de vida muito bom, sem fazer absolutamente nada. E a gente gostava pra caramba de falar de investimento. Então a gente pensou, pô, a gente gosta pra caramba disso, eu gosto de acompanhar as pessoas, eu quero fazer isso também. Só que teve uma crença limitante muito grande que a gente pensava, não, mas será que vão querer saber dois moleques, querendo ou não, de 22 anos falando de investimento? Só que ao mesmo tempo a gente pensou, ah, foda-se, alguém vai querer saber uma hora, vai ter público pra isso. E o canal explodiu, né, cara? E aí o canal explodiu, mas foram uns quatro meses até dar certo que a gente estava com uma insegurança bem grande, né, Matheus? É, postava vídeo lá dá dez views, vinte views, durante quatro meses, postando três por semana ainda, né? É, com a mesma frequência, tendo praticamente nenhuma visualização. E no começo, a gente ao invés de ser quem nós somos mesmo, então a gente é mais descontraído em várias horas, faz umas piadas no vídeo, a gente pensou, não, a gente tem que ser sério aqui porque o conteúdo é sério agora. E foi o maior dos erros, tanto que depois a gente mudou completamente isso, a gente acaba sendo nós mesmos e, pô, se é pra zoar alguma coisa a gente vai zoar, se é pra falar uma coisa diferente. E vocês conseguiram usar a audiência antiga dos jogos ou não? Não, a gente nem divulgou por quê? Porque o YouTube leva duas métricas muito, é, muito fortes pra conseguir recomendar um canal depois, que é a taxa de clique e retenção. Então o seu vídeo tem que ser clicado quando aparece recomendado em algum lugar e a pessoa tem que assistir por um bom tempo. Se você tiver essas duas métricas boas, teu vídeo vai estourar. E aí se a gente divulga pra um público de adolescente, ah, vai ter uma parcela que gosta da gente, vai se inscrever, beleza, se inscreveu no canal. Aí vão recomendar os vídeos. O cara vai assistir um, depois nunca mais vai ver nada ou se ele clicar ele vai ficar pouco tempo. Então nem faria sentido usar essa audiência. Mas como a gente produz conteúdo desde 2017, o que acontece? Tinha uma audiência, sei lá, de uns 14 anos naquela época que hoje tem 18, 19 anos. Então o cara assistiu naquela época, depois parou de assistir e voltou por conta do conteúdo de investimento. Muito massa. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Sei que o entrevistado aqui sou eu, né? Não, mas aqui é um papo. É um bate-papo aqui, tá de boa. Mas tipo, quando eu queria fazer uma coisa na internet, pô, era praticamente só eu e a Júlia. Mas a Júlia é minha noiva, né? Mas eu era o influencer, ela era os bastidores. Então praticamente a decisão de conteúdo que tomava era eu, né? Porque a Júlia não cuidava muito disso. Mas no caso de vocês dois, por exemplo, ah, queremos parar o canal de Free Fire e queremos começar um canal de investimentos. Tipo, veio dos dois isso, cara? Os dois entraram em acordo? Tipo, como é que foi isso? Ah, foi de boa porque a gente já conversava entre nós há bastante tempo e a gente já estava de saco cheio de fazer live de Free Fire e de ficar... É, que a gente fazia live. Tinha quantos anos nessa época? A gente tinha 21 já. E o pessoal era adolescente, audiência? 22, 22. Era adolescente, mas o que acontece? A gente tinha um contrato de live que, pô, dava uma grana muito boa pra gente, muito absurda. E aí a gente tinha que fazer 80 horas de live por mês. Então era mais ou menos umas 4 horas por dia. Coisa pra caramba. Durante 20 dias. E a gente não era só streamer, tinha cara que era só fazer live. Ah, então o cara fazia 6 horas de live, 8 por dia, só que a gente só fazia live. A gente fazia live e fazia vídeo dedicado pro YouTube também. Que, pô, não é simplesmente cortar a live e postar. Tem que ver a thumb, tem que ver o título, tem que pegar um tema específico que a gente sabe que vai dar view. Então era um trabalho meio que duplo. Tem que chamar atenção. E ainda tinha o canal de... Que era um canal de vlog mais infantil. Então era, tipo, muitas horas que a gente dedicava pra fazer algo que a gente não tava mais tão afim. Pô, a gente começou a fazer o conteúdo com 17 anos. Então nossa cabeça era outra. Com 22, pô, eu já tava morando junto com a minha esposa atual. Já tinha uma vida completamente diferente. E no começo era muito oba-oba. Então, ah, o que tá dando certo aqui é gravar vídeo infantil. Tá dando mais adsense, tá dando mais dinheiro? A gente ia lá, é isso aqui que a gente vai fazer. O que dá mais resultado, a gente ia lá e fazia. Porém, quando a gente viu, ah, beleza, eu já tenho dinheiro. É realmente isso que eu quero fazer? Que quando o cara não tem grande, vai fazer o que dá mais grana e vai ficar feliz de qualquer jeito e foda-se. Naquela época era isso aí. Só que depois foi mudando também. Teve um corte teu que viralizou, se eu não me engano, né? Que o rico faz aquilo que dá dinheiro. O pobre faz aquilo que gosta, né? E muita gente criticou, falou um monte de coisa, mas é algo que acaba fazendo sentido. E tem um ponto que faz sentido, tem outro que a galera acaba distorcendo, né? Mas é que, pô, o cara vai focar em ganhar dinheiro. Ele não vai focar em fazer aquilo que tá sendo bacana. Não é que o cara que não tem grana só faz aquilo que não gosta. E sim que ele não vai focar em fazer aquilo que talvez ele não goste, mas vai dar dinheiro, né? Sim. Eu tava falando, eu acho que esse risco que eu postei foi um remix. Eu respondi a uma pessoa que falou isso, eu acho. Foi. Eu gosto assim, é uma polêmica bem forte, mas eu sabia que ia dar essa polêmica. Mas, cara, é complicado falar disso, né? Eu acho que quando a gente começa a falar disso, a gente vai entrando em assuntos que são ainda mais polêmicos. De mérito de trocacia, de, pô, se realmente o pobre consegue enriquecer, se você consegue fazer dinheiro de maneira honesta, entre um monte de crença limitante. E isso é uma loucura, cara. Quando a gente pega pessoas que estão fora da bolha... Uma coisa é a gente falar com a nossa audiência, né? Exato, é. Porque, pô, o pessoal concorda, o pessoal tira ideia, discute, traz argumentos. Agora, quando o post, quando o Rio sai da tua bolha e começa a ser entregue, pô, tá macetado, cara. Não, toda vez que algum post igual a, a gente deixou um milhão de reais na caixinha do Nubank. Eu vi isso aí, viralizou horrores, velho. É, e aí a galera, igual até mesmo você comenta, né, dos bancos digitais, em que você não deixa tua grana em banco digital. E aí perguntaram, mas por que vocês deixaram na caixa do Nubank? Porque onde as pessoas que estão na internet mais usam o banco é o Nubank, então eu vou deixar no Nubank, eu não vou deixar no Bradesco. Tipo, é meio óbvio, mas aí, quando fura a bolha, a galera, não. É por isso que rico não deve existir, olha isso. Então, qualquer vídeo que furar a bolha vai trazer esse público, não tem como mesmo. Aí teve outro comentário que era assim, não, ele falou que nem é todo patrimônio dele, já rende oito, imagina o resto. Enquanto isso, a galera tá trabalhando e tá se fudendo pra ganhar mil reais por mês. Mas o que deixa puta é a idade também, cara. Porque, tipo assim, imagina se fosse, se tivesse uns 60 anos, cabelinho branco, pele enrugada e falando, botei um milhão no Nubank. O pessoal ia falar, pô, é velho, né, e tal, vamos ver o que tá falando. Agora novo, bate uma inveja, bate uma raiva, entendeu? Bate passando, é injusto, como assim? Eu tô aqui me lascando, o moleque é novo, já tem dinheiro e não sei o quê. Tô aqui me lascando pra ganhar mil reais por mês. Cara, é um mix ali de sentimentos na pessoa, cara. E, pô, eu tenho 24 anos, mas parece que eu tenho muito menos que 24. Então, o cara, olha, tanto que o que tinha mais likes, se eu não me engano, no YouTube era que eu era herdeiro. Ah, não, esses dois são herdeiros, não tem como. Porque o cara, tipo, é tão fora da realidade pra ele construir esse patrimônio ainda mais jovem, que ele não consegue pensar, não, que o cara pode ter trabalhado, ele pode ter conseguido, ele pode ter gerado valor de alguma forma, ele pensa, não, tem que ser herdeiro, porque se eu não conseguir, se eu não me considero capaz, ninguém também pode ser, né? Então, é muito da mentalidade do cara. Deixa eu pedir só um intervalinho. Cara, eu acho que tem um negócio meio que no meu olho, eu posso ir ali rápido e eu ver. Pode ir lá, pode ir lá. Tá, o tempo todo me incomodando, tentei ver se parava, não parou, velho. É gravado, a gente conta. É, gravado tá de boa. É, por isso que eu pensei, gravado. Tá tudo certo, hein, Atê? Tem uma hora que eu ouvi um barulho e pensei que você desligou ele igual a mesa de aula e pensei, fodeu, não parou aqui. Não, era um teclado, mano, que ele tem dois bagulhinhas, né, pra subir aqui, ó. Aham. Aí eu não tava achando o outro. Ah, pode crer. Saiu, eu tô me agoniando, velho. Porra, é foda mesmo. Tá bem mais quietão hoje, né, cara? No futebol eu tava as minhas daças. Tava, pior que eu não lembro. Não? Tá de saca ainda, porra. Não, tô de boa. Fazia tempo que não bebia, o Renan casou. Foi sábado agora. Sábado. Sério? Passei mal, é. Pô, parabéns, cara. Pô, valeu. É. A gente chamou o Raul pra vir no podcast também. E aí? Ele falou que quando estiver em São Paulo aqui vai colar. Ele é difícil de ir lá pra viajar, cara. Falar pra sair de Goiânia, o bicho foi uma Goiânia. Pior que é chato também ficar, quando eu era novo, pensar, não, deve ser bacana ficar saindo, viajando, sei lá, hoje em dia eu não... Ah, eu gosto de viajar, mas não gosto de ter que ficar indo pra aeroporto, aí, porra, ficar horas no voo. O que é o trampo é o raio-x, né, cara? Raio-x também. É montar a mala, desmontar a mala, raio-x, o trampo, não sei o quê. Isso é meio trampo. Tá na estilera, hein, velho? Meio enche na linha da Gucci. Pô, valeu. Você tem igual, né? Tem. Já vi, tô usando. Não, tipo, meio que macia todo o pé aqui em cima aqui, cara? Porra, pra caralho, mano. Por isso que eu só uso com meia. Nossa, deu uma raiva isso. Mas não dá pra usar sem meia, não, tipo. Meu pé que era um calinho ali já, daí agora vai. Ah, o teu... Mano, eu fui pro shopping com esse chinelo aqui, aí eu andei, sei lá, uns 40 minutos. Mesmo com meia bagação, meu pé. É, não é pra ser confortável, é pra ser luxuoso. Eu comprei esse aqui. Pô, esse aí é bem mais confortável. É confortável. Qual que é o teu? Ah, o teu molinho. É. É meio pesado porque é meio alto aqui embaixo. Meu que sou baixo já dá um centímetrozinho a mais. Onde que a gente tava mesmo? Tava do milhão, né? Aham, é. Só vai, só vai. Tá, bora, bora. Tá, do milhão. Vamos falar, tava de meritocracia, já puxa a pergunta aqui. Tá, puxa aí, então. Aham. A gente comentou de meritocracia aqui. O que você acha, então? O que é meritocracia? Como que a galera vê? E qual que é a sua visão? Tá, vamos lá. Meritocracia, eu acho que basicamente, se você falar da palavra, é você consegue as coisas por mérito. Acho que é isso, né, cara? É, a definição do Google é basicamente isso mesmo. Vocês concordam que existe ou que não existe? Eu vejo que depende do discurso da pessoa, né? Então, o camarada que vai lá e chega e fala, não, que meritocracia não existe, que isso aí é balela pra enganar o cara que é pobre. Pô, eu acho que as pessoas realmente, o maior argumento pra isso é o seguinte, né? Ah, não, que as pessoas não começam no mesmo lugar, então a meritocracia não existe. Só que é aquilo. O que que eu vejo? Você tá numa corrida e você tá, sei lá, o camarada tá aqui e você tá aqui. Você vai deixar de correr porque você começou atrás? Então, a minha visão é essa. Então, pô, o cara tem mais oportunidade, vai ser mais fácil pro cara que tem mais grana, mas não quer dizer que você pode, não pode melhorar a tua vida. Você pode sempre melhorar. Ah, eu penso exatamente assim, cara. O problema que eu vejo quando entra esse discurso, não é nenhum discurso de, tipo, de dizer que é injusto um começar numa posição privilegiada e o outro não começar. Cara, se for entrar no conceito de o que é justo, o que é injusto, a vida inteira é injusta, né? Nada nessa vida é justo. Mas o que me agonia é a raiva que as pessoas colocam em quem começa numa posição um pouco melhor. Então, por exemplo, eu vim de baixo. Quando eu comecei a empreender na internet, por exemplo, cara, tinha moleque gravando nos Estados Unidos com câmera red já. Filho de multimilionário, playboy, morando em mansão, com mordominha em casa, com uma moça pra, pô, lavar a louça dele, botar comida pra ele. Outra realidade. Só que as pessoas querem que eu odeie esse cara, só porque esse cara começou numa posição muito privilegiada do que a minha. Só que, cara, e se os pais deles não começaram do zero, trabalharam, pô, se sacrificaram pra fazer dinheiro, pra proporcionar uma infância confortável pra ele e ele começar numa posição mais favorável? Não é injusto isso, entendeu? A mesma coisa do meu filho. Pô, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Longe disso. Meu filho não vai saber o que é pagar um aluguel, não vai saber o que é contar o dinheiro pra pagar as contas do próximo mês. Não vai saber o que é ser funcionário, entendeu? Só que não é injusto, na minha opinião, porque eu trabalhei pra proporcionar isso pra ele. Eu acho que todo mundo que vem de baixo quer trabalhar pra poder proporcionar isso para os seus filhos, para os seus netos e por aí vai. Então, eu acho que a meritocracia, eu não acho que todo mundo tem capacidade de chegar onde algumas pessoas começam. Então, por exemplo, não tem como eu pegar alguém que nasceu numa comunidade e dizer que talvez, pô, é fácil pra ele ser bilionário como o tal fulano conseguiu. Porque não é. Às vezes o fulano que virou bilionário já nasceu milionário, já nasceu em outro patamar. Só que eu também não posso chegar nele e dizer assim, pô, não se esforça porque o teu esforço não é levado em conta. Não importa o quanto você esforça, você nunca vai sair daí. Isso também é injusto pra caramba dizer isso pra ele, entendeu? E é irreal dizer isso pra ele, não existe uma utopia. Então, eu acho que a meritocracia é, nem todo mundo vai ter a, não vou dizer a capacidade, mas nem todo mundo vai ter a oportunidade de começar no mesmo lugar, entendeu? Mas todo mundo vai ser recompensado pelo seu esforço. Sim, mas você não vê que até mesmo, por exemplo, duas pessoas nasceram em famílias que têm uma renda parecida, mas mesmo nascendo em famílias com uma renda parecida, eles tiveram experiências diferentes durante a vida, eles têm uma genética diferente, então um pode ter mais aptidão pra algo e outro pra outra coisa. Então, mesmo que, ah, todo mundo começa do mesmo lugar, mas só pelas experiências que a pessoa teve de diferente, ou até mesmo pela genética, já não é uma corrida igual, já não vai ser justo dessa, não vai ser justo. Falta, não é, cara, na minha família, por exemplo, eu e meus primos, não vou dizer que a gente teve as mesmas condições, mas a gente teve praticamente acesso às mesmas coisas, entendeu? Mesma comida, mesmo tipo de educação, mesmos lugares, e, cara, eu cheguei num lugar que alguns primos meus chegaram até mais longe, tem um primo que tem um patrimônio maior que eu, mas a maioria dos meus primos não chegaram nesse lugar, entendeu? E a gente teve praticamente acesso às mesmas coisas. Então, acho que foi muito também da pessoa, cara. Tem gente que vê uma realidade, eu vou te dar um exemplo. Eu cresci com muita escassez dentro de casa. Quando meu pai comprava um pacote de presunto e queijo, eu dizia, pô, corta a fatia no meio pra render mais. Eu podia ver aquilo e aceitar como uma verdade pra minha vida, pô, sempre comprar um presunto e queijo, não importa onde eu esteja, eu vou ter que cortar no meio pra render mais. Ou eu podia meio que me revoltar entre aspas com aquilo, foi o que eu fiz. Pô, eu quero um dia trabalhar pra não precisar mais cortar a fatia do presunto e queijo no meio. Quero comer uma fatia inteira. Hoje eu até faço histórias brincando, né? Pô, luxo é poder botar três fatias de mortadela no pão. Então é poder botar três fatias de queijo. E, de fato, pra quem vem de baixo, isso é um luxo. Só que tem pessoas que aceitam aquilo como uma realidade e que aquilo nunca vai mudar. E eu vejo também que o camarada que começou atrás, ele tem um incentivo maior de fazer algo porque ele sabe, pô, se eu não fizer nada, minha vida vai continuar ruim dessa forma. Então ou eu vou fazer alguma coisa e vou melhorar, ou se eu não fizer nada, eu vou continuar aqui. Enquanto isso, o camarada que às vezes tem uma condição melhor, ele tem um incentivo menor pra fazer algo porque ele pensa, pô, já tô tranquilo aqui, meu pai já tem grana, não preciso me esforçar tanto assim. Então muitas vezes o camarada que nasce, teoricamente, na frente, por não ter essa necessidade de ou fazer ou ele continuar na mesma, ele pensa, ah, tá tranquilo, acaba fazendo menos do que deveria. Então, exemplo, eu e o Renan, a gente estava em colégio particular porque a gente tinha a bolsa e tinham colegas que tinham mais grana que a gente. E por conta da mãe e o pai poder proporcionar algumas coisas que os nossos não poderiam, eles simplesmente pararam o tempo, ah, meu pai me dá o dinheiro pra eu sair no final de semana aqui, eu pego o carro dele emprestado, ele paga a minha faculdade, não tenho que trabalhar, não tenho que fazer porra nenhuma. É, então, pô, tem gente que estudou conosco, tá se formando agora e não fez nem grana ainda, nem entrar no mercado de trabalho direito entrou. Então, eu vejo que, o principal, tem três coisas, eu vejo que você consegue, pô, ascender, conseguir crescer na vida. Ou vai ser o desconforto com a sua situação atual, ou vai ser o medo, acho que o medo e desconforto. E o terceiro, realmente, é a ambição de buscar algo a mais. Então, o cara que já está lá na frente, o cara que nasceu em uma família bem estruturada, ele não vai ter dois, ele vai precisar ter a ambição. Se ele não tiver ambição, ele não vai pra frente. Então, o incentivo pro cara que está atrás correr e conseguir se destacar, conseguir aprender algo, conseguir empreender e ter sucesso vai ser muito maior, porque duas das coisas o outro não vai ter. Vamos pegar esse gancho, ó. Nós três que estamos nessa mesa, cara, a gente está em uma posição hoje privilegiada na sociedade. A gente faz parte, eu acho, de 0,01% da sociedade brasileira. Talvez nem isso, entendeu? Por que vocês continuam fazendo o que vocês fazem hoje? Hoje? Porque eu gosto de fazer isso, a real é essa. Porque grana pra viver uma vida tranquila pelo resto da minha vida, eu já tenho. E a real é que, porra, eu fico muito entediado sem fazer nada, assim. Se eu fosse, ah, vou viver aqui com a grana que eu já tenho investida, vai dar pra eu viajar, vai dar pra eu continuar morando num lugar bacana, vai dar pra eu continuar andando de Porsche, mas, porra, ia ser muito sem graça. A real é, ia ser muito sem graça, eu me divirto muito mais trabalhando. E eu acho que o principal mesmo é que quando a gente percebeu, ah, eu faço vídeo de jogo aqui, não estou me divertindo mais, a gente parou e foi fazer algo que a gente ia se divertir fazendo, né? Então, o dia que eu parar de me divertir fazendo conteúdo de finanças, fazendo esse podcast aqui, eu vou achar outra coisa que eu gosto de fazer. E, obviamente, que eu gosto de ganhar dinheiro também. Então, vou fazer algo que me dê dinheiro. Mas tu não acha também que a gente se vicia um pouco na adrenalina do negócio? Acho que sim, com certeza. Fazer um vídeo, saber se esse vídeo vai viralizar ou não. Lançar alguma coisa no mercado, saber se vai estourar ou se não vai estourar. Receber um feedback na rua. Pô, ser reconhecido por players do mesmo mercado que eu. Pô, a galera tá me aplaudindo, me destaquei e tal. Não acha que a gente se vicia um pouco nisso também? Eu acho que também, bastante nisso. É, um pouco do jogo, eu acho. Eu acho de, pô, a galera que faz algo na vida não necessariamente é por dinheiro. Então, faz porque se diverte e se diverte por quê? Por causa do resultado que gera. Porque você vê as coisas acontecendo. Porque, cara, na minha opinião, empreender traz muita dopamina, cara. Muita dopamina. Porque eu fico pensando na vida do concursado e do empreendedor, né? Cara, beleza, o concursado tem uma estabilidade maior. Ele tem um salário ali que, pô, ele pode contar. É muito difícil ele perder aquele salário. Mas é uma linha tênue, assim, né? Sim. Então, o empreendedor é um batimento cardíaco. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Exato. É tanto que a nossa mãe, o nosso pai é funcionário público. E aí, quando a gente, pô, ia no lugar que ele trabalhava lá, a galera sempre perguntava, tava sem ver uma pessoa faz tempo, olha quando você vai se aposentar, né? Então, o que a maioria dos funcionários públicos quer é saber quando vai se aposentar, né? E eles contam os dias, sabia? A grande maioria conta os dias. Falta tantos anos, tantos meses, tantos dias. Exato, é. Isso é loucura. Eu lembro que até na escola tinha professora, tava lá com cinquenta e poucos anos. Aí, começava a aula lá, primeiro dia de aula. Ela chegava e falava, ah, não, que falta dois anos pra me aposentar, falta tanto tempo. Então, a galera conta muito quando vai se aposentar, né? Então, não que seja certo e errado, né? Mas o camarada vive uma vida inteira pensando quando que vai acabar. Mas eu vejo da seguinte forma, não sei se você vê dessa forma também, que eu não conseguiria trabalhar pra, tipo, simplesmente ganhar sempre a mesma coisa, não ter oportunidade de crescer e não conseguir com o que eu gero de resultado ganhar mais. Eu ia achar extremamente entediante, enquanto outras pessoas acham extremamente recompensador. Eu acho que é, tipo, duas realidades paralelas muito diferentes do cara que tá nesse lado e tá no outro. Não, concordo 100%. Cara, as pessoas precisam de perspectiva, sabia? Eu sempre digo que é melhor você começar... Vamos falar de empresa agora, vamos mudar um pouco o cenário. Vamos, por exemplo, falar de contratação de funcionário. É melhor você contratar um funcionário pagando, por exemplo, 2 mil reais de salário, mas ser muito plausível que em um ano ele consegue chegar a um patamar de 10 mil reais de salário do que você contratar ele com um salário de 10 mil reais e ele ficar dois anos sem ter aumento. Tanto pra ele quanto pra você, porque vai ter um clima, tipo, de recompensa, um clima de que eu cresço aqui dentro, um clima de a pessoa vai estar sempre se dedicando porque ela quer chegar naquela meta, ela quer chegar naquele patamar. E esse é o problema do concursado, cara. O concursado ali entra ganhando um salário muito bom. Pô, o moleque que hoje estuda, se ele consegue passar no concurso, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal com 18 anos, 19 anos de idade, cara, ele começa já ganhando 9 mil, 10 mil, 11 mil reais. Só que a gente vai falar com esse moleque de novo daqui 5 anos, quanto que ele tá ganhando? 10. Subiu 1 mil reais em 5 anos. O empreendedor não. Ou ele vai estar falido, ou ele vai estar faturando muito mais. Existe também. É a tendência mesmo. Existe esse risco. Só que, cara, quando vai conhecer o empreendedor, a vida dele sempre tá mudando. Sempre. Por exemplo, eu conheci vocês há mais de um ano, não é? Lá no futebol. Acho que faz um ano agora. Um ano agora, deve ter sido. Cara, eu cheguei aqui, olha quanta coisa a gente já falou, velho, antes de começar a gravar. Sim. Tudo mudou, tanto pra mim quanto pra vocês. Pega um concursado em um ano. Tá na mesma casa, no mesmo carro, reclamando das mesmas coisas, com as mesmas roupas. Talvez não saiu do Brasil mais nenhuma vez. Viaja a cada dois anos. Então, a vida tá sempre igual. O empreendedor tá sempre mudando. Não tem russa absurda. Com certeza. Eu gosto disso. É, eu também gosto disso. E eu acho que é dois perfis de pessoas muito diferentes. Eu acho que o cara que tem esse perfil do concursado público, ele não conseguiria de forma alguma ter essa pressão de empreender. Impossível. E da mesma forma, o empreendedor, ele não ia conseguir também ter essa estabilidade e essa perspectiva de estar sempre igual também. Mas tu acha que empreender é perfil mesmo, cara? Tu acha que tem gente que não tem perfil pra empreender? Eu acho que é algo que você pode desenvolver, né? Então, eu acho que tá muito ligado ao ambiente que você tá, as influências que você tem. Então, por exemplo, você mesmo comentou que você ficou feliz com o vale alimentação que você ia ganhar, né? Então, eu acho que vai muito do ambiente. Se você tá num ambiente que são pessoas empreendedoras, em algum momento você vai começar a normalizar isso. Você vai achar isso bacana. Da mesma forma que, pô, você tá em um grupo que todo mundo usa droga. E antes você achava que era um absurdo usar droga, mas todo mundo tá usando. Uma hora você vai começar a achar normal usar droga, todo mundo que eu tô, por conta do ambiente que você tá. Você não concorda, Matheus? Eu acho que o ambiente molda muito. E o que o cara acha que é absurdo uma hora, por conta do ambiente, pode passar normal. Ah, pô, é um absurdo. Ele só convive com o concursado. Ah, é um absurdo o cara trabalhar e não saber quanto vai ganhar. Aí ele começa a conviver com a galera que empreende, não sabe quanto vai ganhar. Ele pensa, pô, talvez seja normal. Então, eu acho que é muito moldável o que o cara pode ser. Tá. Vocês chegaram numa posição massa hoje, né? Vocês já tentaram ajudar quem tava lá nas antigas com vocês? Quem, tipo, cresceu com vocês? Já teve gente que a gente tentou ajudar e... E qual foi o resultado? Não aproveitou muito bem as oportunidades. Eu posso até comentar, a gente teve um time de esportes, né? Então, tinha um canal de Free Fire e a gente queria escalar isso de alguma forma. Era só a minha imagem, a do Matheus. Então, a gente sabia que, pô, a nossa grana dependia 100% da nossa imagem. O que a gente fez? Tinha vários times de Free Fire que estavam surgindo. Então, o cara que já era muito famoso criava um time, usava a imagem dele pra impulsionar o time, crescia esse time, tinha vários outros influenciadores que eram criados e ele agenciava esses influenciadores, conseguia um patrocínio pro time. Virava uma bola de neve. E virava uma bola de neve. A gente fez isso. E aí, qual que foi a nossa estratégia? Ao invés de pegar pessoas que já eram famosas e conseguir alavancar ainda mais a carreira deles, a gente foi fazer a jornada do herói. Pegar pessoas que não tinham nada e somente jogavam. E o que o Fire é muito marcado por essa comunidade ser mais humilde. Então, é o cara que mora na periferia, é o cara que não tem grana, que pega o salário da mãe e joga. Então, a gente... Obviamente que é bacana ajudar as pessoas que estavam começando, que não tinham resultado ainda e alavancar a carreira delas, mas, obviamente, a gente fez isso porque a gente viu que poderia ter resultado. Então, pô, a galera já tá acostumada com o cara bonitinho ali que tem dinheiro e faz parte do time. Agora, se a gente pegar um cara que veio do interior, de uma cidade muito pobre e vai fazer a carreira dele ser alavancada, então, a galera vai se identificar com isso. E aí, o que aconteceu? A gente alugou uma mansão em Alphaville de uns oito quartos. Será que se fizeram o projeto de verdade, assim mesmo? Não, deu certo durante um tempo. A gente pode até comentar qual foi o desfecho disso. Aí, a gente pegou três pessoas que ninguém era de São Paulo, era do interior de cidades espalhadas do Brasil. A gente contratou uma equipe pra ir em cada cidade e fazer um documentário de cada pessoa pra lançar cada uma em um dia. Inicialmente eram quatro pessoas. Tipo um Big Brother, assim, com aqueles VT dos participantes. Exato. E aí, pô, a galera ia ver que, pô, o cara veio de baixo também, muitas pessoas iam se identificar. Ah, o cara tá recebendo uma puta oportunidade de mudar completamente a vida dele e morar numa mansão, produzir conteúdo, jogar o jogo que ele já joga, já gosta, ninguém vivia disso ainda. E, pô, o canal estourou, deu super certo, mas o que aconteceu logo no começo? Então, a gente, pô, não ia morar na casa durante muito tempo, a gente ia ficar durante um mês, mais ou menos, pra conseguir alinhar a equipe toda, o cara que ia gravar, conseguir ensinar essa galera que não tava acostumada a gravar conteúdo. E aí, logo, sei lá, nas primeiras semanas, essa galera, pô, já ganhou 100 mil seguidores. Imagina, você não tem nada, você não tem seguidor, você não tem grana, você, em um mês, tá com 100 mil seguidores. Então, essa galera que veio de baixo, achou que, pô, venci demais aqui. Então, a galera começou ganhando 2 mil reais, vários já estavam ganhando próximo de 10 mil depois que fechou um contrato. E aí, a maioria, tipo, parou de se dedicar. Acomodou. O cara achou, não, venci já, ó, tô morando numa mansão aqui, pá, a galera já me reconheceu, e a maioria acomodou, resolveu, pô, ir pra festa, só usar droga, não quis mais se dedicar à parada. Então, isso acontece bastante mesmo. E acho que foi também pelo fato de ter vindo muito fácil, né? Então, pra gente conseguir crescer o nosso canal foi por conta do nosso conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, foi realmente vários dias, várias noites aí se dedicando muito, dormindo pouco, e o cara veio, tipo, de mão beijada. Então, acho que ele não soube dar tanto valor assim, isso com todos os primeiros. Eu concordo. Quando eu comecei na internet, eu até falava assim, pô, eu conheci uma galera que já era grande na internet, que eu trocava ideia, conhecia pessoalmente e tal, e eu pensava, pô, mas por que esse cara nunca me marcou, né? Por que esse cara não me indica no perfil dele? Pô, se ele me indicar no perfil dele, eu vou ganhar, por exemplo, tantos seguidores. Por exemplo, YouTube, quando eu comecei no YouTube, eu falava, cara, eu mandava aqueles directs pra galera, né? Aquelas caixinhas de perguntas, comentário e tal. Pô, grava um vídeo comigo, me chama pra gravar um vídeo com você. Todo início a gente faz essas cagadas, né? E cara, óbvio que o pessoal dizia não. E eu pensava, pô, o pessoal tá soberbo, o pessoal não tem humildade. A galera falava não ainda, que a maioria nem responde, né? Não, o outro dia eu falava não. Tipo assim, pô, não apoia quem tá começando, né? O ego já subiu na cabeça, e eu achava isso. Mas depois que a gente cresce, a gente vê, cara, não adianta. Você pegar um moleque que tem um canal há um mês, que não, pô, não tá se dedicando ainda, com ele, ele crescer e tal, ele vai parar. Ou ele pode fazer uma cagada e deixar teu nome, porque você associou teu nome a ele, você não sabe qual é a moral dele ainda, então realmente não tem como acontecer. Foi o que tu falou, tipo, quando vem muito rápido, cara, não tem como dar certo. Eu acho que, é, vem muito rápido, não tem como dar certo, e o cara que não tinha nada passa a ter muito, já acho que o ego dele fica lá em cima também, né? Vocês não deram, tipo, uma pirada assim quando começaram a ganhar muita grana, cara? Puta, a gente tinha medo de se fuder, então o que a gente pensava, pô, tô ganhando uma grana aqui, mas eu acho que a crença limitante batia muito forte, então a gente tinha medo de, nossa, a gente ganha muito hoje, mas talvez não entre mais nada, então tudo que a gente ganhava a gente investia pra pensar, não, se algum dia isso aqui acabar, eu vou ter renda passiva pra sempre aqui, não vou precisar mais trabalhar, então tudo que a gente ganhava a gente investia e tinha muito medo de acabar também, né? Mas qual foi o dia que virou a chave? Tipo assim, o dia que, por exemplo, o dia que eu ganhava 5 mil e no outro mês eu ganhei 100 mil? Tipo, qual foi o dia que, não teve algum dia que aconteceu? quando fechou o primeiro contrato do Facebook que eram 6 mil dólares, né? Que hoje em dia a gente, pô, não vê tanta grana assim, a gente já fez. Na época era muito. Mas na época era absurdo pra gente, assim. Então a gente fazia uns 2 de AdSense, mais 6 do Facebook, mais uns, sei lá, 500 dólares de público ali, mil dólares. Aham, dava quase 10 mil dólares, os dólares eram uns 4 reais, 3 pra 4 ali. O que que passou na cabeça, assim, logo de primeiro momento, quando caiu o dinheiro na conta, assim? Puta, caiu, pior que o que aconteceu, demorou pra caramba pra cair o dinheiro porque tinha que criar uma empresa pra pagar imposto, enfim. Tem que fazer aquele formulário também, né? Tinha que fazer o formulário N. Muito bem. Isso, é um negocinho. E aí o que aconteceu foi o seguinte, caiu direto na nossa conta uns 250 mil reais. E aí foi, na época a gente nem tinha investido ainda, a gente tava tão focado em fazer mais grana. Quantos anos isso? Isso, 19 anos. 19 anos de idade. E a gente tava na casa da nossa mãe ainda, a primeira coisa que a gente fez quando caiu essa grana foi pagar uma dívida que ela tinha de 80 mil reais. Então, essa mentalidade de escassez que a gente tinha, esse medo de acabar, fez com que a gente não gastasse. Foi bem depois que a gente começou a gastar uma grana mais. O meu primeiro momento que deu esse negócio foi quando eu fiz o meu primeiro lançamento que deu certo, de verdade, que era o MQ1, que era o meu curso de investimentos, que é 90 mil reais na minha conta. Cara, eu tô rindo mesmo, velho, com o dinheiro. E o que você fez com a grana? Você foi pra Dubai, se não me engano, não era? Não, pra Dubai eu fui com o dinheiro do segundo lançamento, acho, depois do segundo, quase do terceiro. Mas o primeiro, eu comprei um carro, comprei um notebook e eu acho que tô rindo com o resto de comida, cara, comecei a pedir sushi todo dia, gastava 300, 400 reais por dia com sushi. Tipo assim, eu tinha um bom conhecimento de educação financeira, mas o que aconteceu, cara? No primeiro mês, assim, meio que despiroquei, tá ligado? Agora no segundo caiu a ficha, tipo assim, não, agora, pá. Mas você pensava que ia ganhar, tipo, ah não, fiz uma vez, vou fazer muitas vezes, foi isso que você pensou? Como é que foi? Cara, eu acho que eu não pensei em nada, velho. Tipo assim, sabe quando meio que, tipo, não sei, a cabeça deu um tilt, assim, tá ligado? Nunca tinha visto dinheiro na minha vida, quando caiu eu pensei, é, vou gastar, não sei o que aconteceu, no segundo mês, na real, no segundo mês não, quando eu fiz o segundo lançamento, que veio muito mais grana, que veio mais que o dobro disso, eu falei, opa, agora o jogo ficou sério, agora eu vou reinvestir, agora eu vou investir esse dinheiro em algum lugar, agora eu vou comprar equipamento, agora eu vou guardar, mas dali pra frente o jogo ficou sério. A primeira coisa que a gente fez, foi realmente comprar equipamento, então o primeiro AdSense, foi comprar uma Canon T5i, eu acho que é, do Softbox, a gente gastou uns 4 mil reais, a segunda grana mais relevante, a gente comprou, trocou de câmera de novo, comprou uma Sony A7S II, e trocou de PC também, então, e também a real é que a gente era nerdão, né, a gente queria trocar de PC, queria ter iPhone, a gente queria umas paradas, não era nem porque, ah, eu quero ter pra melhorar a qualidade, eu queria ter porque eu sentia vontade de ter uma imagem bacana, via vários reviews, é, via vários reviews, e a gente via, pô, os outros caras que tinham uma câmera foda, assim, a gente pensou, não, sucesso é ter uma câmera foda, vou ter uma câmera foda também, então acho que isso foi bem positivo, que na época que a gente fazia conteúdo de Clash Royale, a galera não tinha essa visão de ostentação, vários, tipo, não queriam mostrar que estão com o carrão, eu joguei Clash Royale, velho, nossa, eu joguei, aham, então, tipo, o primeiro conteúdo que a gente fez foi de Clash Royale, essa galera, tipo, tinha cara que comprava um carrão e não mostrava pra ninguém, tá ligado, só que aí depois no Free Fire, já mudou bastante, era uma galera que acendeu mais de periferia, assim, então o primeiro dinheiro que o cara ganhava, ele queria gastar, queria ostentar, tanto que nessa época, eu tinha um i30 ainda, e, pô, o primeiro carro que a gente comprou, ele tinha, sei lá, já tinha uma grana boa, mais de meio milhão na conta, a gente comprou um i30, conta a história aí do TT aí, que a gente queria um Audi TT, que, pô, o TT eu vi, o sistema de TT, pô, se tiveram TT, ele comprou depois, que a gente queria um Audi TT, aí o que aconteceu, a gente via, quem a gente viu, acho que foi o Resende, né, que era outro youtuber, que ele comprou um Audi TT, tipo, era dois mil, era um ano antes, 2016 que ele comprou, aí eu vi e pensei, pô, se eu trabalhar muito aqui, me dedicar, me formar na faculdade, quando eu tiver uns 35 anos, eu posso conseguir comprar um Audi TT, só que aí foi mais rápido, só que aí, a gente queria comprar o primeiro carro, e a gente tava ganhando mais de 100 mil por mês já, era uns 200 pau, não era esse carro, era uns 200 pau, aí a gente tava ganhando mais de 100 mil por mês, e a gente tava com meio milhão na conta, a gente pensou, pô, dá pra comprar um TT aqui, menos de, e tava crescendo, sei lá, daqui dois meses, daqui a pouco, uma vez por mês, eu consigo comprar um TT, aí a gente foi na concessionária, foi no Tecari, a gente até fez um corte já, aí fomos lá, aí eles trataram, ele era famoso nessa época já ou não? A gente tinha uns 700 mil seguidores, já tinha um certo número, que era 2019, acho que tinha menos ainda na real, não, a gente tinha menos que a gente, a gente tinha uns, acho que tinha uns 400 mil por aí, não era tão famoso não. Gente fina ele? É, foi gente fina sim, a gente foi lá, viu o carro, ficou com vontade de comprar, só que a gente pensou, pô, a gente tem vontade de comprar isso aqui, mas a gente não tem tanto dinheiro ainda, e a gente acabou de tirar a carta também, tanto que quando o Matheus foi entrar no carro, e falou, ah, quer ligar o carro aí o Matheus, quero, aí o Matheus botou um pé no freio, e outro no acelerador, aí o cara chegou e falou assim, não, se você fizer isso, você vai se matar, que a gente nunca tinha dirigido o carro automático, aprendeu no manual, né, então, pô, normal você usar os dois pés, não fica na embreagem lá, e aí, um dia antes de ir na loja, eu tinha passado um sufoco com o carro, eu pensei, ah não mano, eu não vou ter paz dirigindo um carro de 200 contos, tirando a carta agora, e aí tinha um i30 lá com o teto solar, a gente levou o i30 mesmo, e a gente pensou, não, depois a gente compra. Que era carro de boy já? Já era um carro de boy, mas foi, sei lá, menos de 10% do patrimônio, então tava de boaça, né. E foi bom também, porque a gente ficou com medo também, de comprar e depois não ter mais dinheiro, pensa, pô, tive a chance de ter uma grana investida aqui, primeiro dinheiro que eu ganhei, fui lá e gastei no carro, eu posso esperar, quando tiver mais grana investida, eu vou lá e compro, tanto depois de, um ano? É, um ano, eu fui lá e comprei, aí ele comprou sozinho, que eu já ia me mudar, já ia morar com a minha atual esposa, então, eu, pô, ia pagar, ia gastar mais grana, né, e aí eu matou as pessoas, ah, ele vai gastar mais grana, eu vou comprar o carro logo, aí ele comprou o carro e, e foi isso. E eu, e eu fiquei de 30 por muito tempo, e não sei se isso já aconteceu contigo, mas por exemplo, eu ia nos eventos de Free Fire, a galera de BMW, de Porsche, e aí a rapaziada chegava em mim e falava, pô, mano, você ganhou grana, você tá de 30 ainda, tipo, achando um puta de um absurdo. A galera financia também, né, e aí o que aconteceu? Pô, fiquei com o i30 de 2019 até ano passado, 2022, e aí depois quando eu já tinha muita grana, em 2021, a gente tinha encomendado o Porsche já, porque é o que acontece no mercado de Porsche, acho que você deve saber bem, né, você vai comprar um Porsche zero, demora uns dois anos na fila, mais ou menos, e se você for comprar o semi novo, vai ser mais caro que o zero. Aí eu pensei, mano, eu quero o carro agora, quero o carro agora, mas se eu esperar dois anos, eu vou poder ter o carro do jeito que eu quero, e vou pagar mais barato, e aí, pô, dependendo de quanto tempo eu ficar com o carro, eu vou lucrar, ou vou ficar no zero a zero. Então a gente resolveu esperar dois anos, e aí eu fiquei esse tempo todo de 30 e me segurei ainda. E o TT veio quando, pô? TT veio em 2020, então a gente ganhou mais grana ali, e eu pensei, ah, agora eu tenho uma grana suficiente aqui, que o TT não é nem 10% do que eu tenho, eu fui lá e comprei depois. Top. Sabe que eu sempre tive um bloqueio com o carro, cara? Meu primeiro carro máximo que eu comprei, digamos assim, foi em 2021, comprei uma Mercedes de entrada, uma C180. Depois dessa, que é um pouco mais caro, mas, porra, nosso patrimônio é um carro ínfimo, né? Eu queria comprar carro muito mais caro. Mas eu tenho um bloqueio com o carro, cara, eu fico pensando, pô, e se eu bater esse carro, eu seguro desse carro é caro, a manutenção desse carro é caro, vai todo mundo ficar me olhando, vou ser visado pra assalto, não sei o que, eu tenho que quebrar essa crença limitante minha ainda, sabia, cara? Pode crer. Pior que eu também tive a mesma parada, porque eu fiquei muito tempo com o i30, né? E aí eu fui de um i30, que foi um carro de 60 mil reais, pra uma Macan, que é um carro de mais de meio milhão, 550 mil reais. E, porra, o primeiro mês inteiro, eu achava que eu ia bater aquele carro, que ia dar alguma merda, ficava cagado na hora de dirigir. Aí depois de um tempo, eu pensei, se foda, se eu bater esse carro aqui, é isso que aconteceu, já era, vou dirigir isso aí, vou ser feliz com o carro, não adianta eu ficar com o carro e ficar nervoso, ficar com medo. Ou tem que ficar com o carro e tá tranquilo, ou vou vender essa merda. E aí quando eu pensei, ou vou vender essa merda, eu pensei, eu não quero vender o carro, então eu vou dirigir. Não, é crença, velho. Por exemplo, cara, eu pra pegar 150 mil reais e gastar num carro, eu demorei, cara. Agora pra gastar isso numa viagem, eu gastei rapidão, assim. Pode crer. Tá ligado? É loucura como até a gente tá, a gente que conseguiu acender um pouco, a gente tem muita crença limitante ainda se a gente reparar, cara. E muita coisa. Não, faz muito sentido mesmo. Pô, até pouco tempo atrás, tipo, mesmo tendo grana investida, eu ainda tinha medo de ficar pobre. Então, acaba... Não, esse medo tem até hoje. Eu acho que isso move muito a gente também, cara. Eu acho que quando a gente perde esse medo é que dá ruim. Sério? Eu... Conta aí. Tem zero esse medo? Não, comenta se você é... Pô, é movido pelo medo de ficar pobre. Como que funciona essa... Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha agora, né? Ela tem cinco mesinhas, Isabela. Cara, a minha cabeça como empresário mudou 100%. Tipo assim, antes de ter filho, depois de ter filho. Vou te dar um exemplo. Se eu chego aqui e falo assim, pessoal, tem uma operação que a gente pode investir aqui, sei lá, uma oportunidade de contratar às vezes alguém, de fazer algum investimento físico e tal. Se der certo, a empresa vai estourar. Tipo assim, vai pelo menos dobrar o nosso faturamento. Mas se der errado, o nosso faturamento vai cair 30% no próximo um ano. Cara, eu antes de ter Isabela falava, bora, ué, se cair, me ergo, sei lá, faço de novo. A gente tá aqui pro jogo, né? Hoje a gente sou meio cabreiro, querido, é cara. Fiquei pensando, cara, beleza, mas se minha filha passar necessidade? E se eu fizer alguma merda que afete ela? Tipo assim, eu tô disposto a tudo, entendeu? Vai ter bebezinho em casa agora. Minha cabeça já mudou, entendeu? E hoje eu penso muito nisso. Hoje a gente tem uma condição financeira boa. Não tô dizendo que, tipo assim, hoje eu priorizo mais manter o que eu tenho do que deixar de ganhar. Mas hoje sempre leva uma balança de qual que é o pior cenário. Se der errado, o que vai acontecer? Se eu vejo que o risco é muito alto, eu não corro mais, sabia, cara? Isso foi depois da filha mesmo. Depois da filha, principalmente. Entendi. E o que você vê que mudou depois que você virou pai, além dessa questão? Primeiramente, qualidade de vida. Cara, antes, tem essa brincadeira da dieta ali e tal, né? Pô, sacanagem, cara. Cheguei aqui, tem uma mesa, pessoal. Vocês não tão vendo. Porra, com um monte de coisa boa ali, cara. A gente deixou pro convidado, a gente deixava guardado ali e a galera não pegava. Eu vou deixar aqui que aí o cara vai ver e vai pegar. Pô, mas é um esculacho, assim. Tem negócio bom. Mas, cara, antes eu tava ali comendo já cinco bombons, dez bombons, já tinha comido, não fazia exercício físico, eu dormia cinco da manhã quando tava meio dia, trabalhando, tava nem pra minha saúde, queria só fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Cara, depois que a Isabela nasceu, a primeira coisa que eu pensei, eu não posso ver minha filha desenhando boneco que a barriga é um círculo. Tá ligado? Imagina a minha filha chega, papai, olha esse desenho. Eu vou ver, eu sou um boneco palito com uma bola na barriga, tá ligado? Não posso, então eu tenho que emagrecer. Pô, eu não posso ensinar ela, eu não posso cobrar dela que ela leia livro se eu não leio o livro. Eu não posso cobrar dela que ela faça exercício físico que eu não faça exercício físico. Entendeu? Então eu comecei a priorizar muito mais minha qualidade de vida, cara. Pô, isso é uma mentalidade bem bacana que eu vejo muitos pais que, pô, vai falar pro filho fazer mesmo sem fazer e foda-se, né? Não quer dar o exemplo. Imagina, chegar numa criança e falar assim, minha filha, não pode comer muito essa bolacha recheada aí, eu come só duas porque ela engorda. Ela vai virar pra ti e vai dizer, é por isso que tu engordou então, papai? Começa muita bolacha recheada que moral que vai ter pra falar isso, cara. Não tem moral nenhuma. Eu pensei, eu preciso dar o exemplo acima de tudo. Então mudou principalmente minha qualidade de vida, mas minha aversão é um risco com maior. Vocês têm que pretendendo ter filhos ou não? Eu pretendo aí nos próximos dois anos aí eu vou ter já. A aversão aumenta, cara, o risco, por nível que pareça, porque tu vê aquilo e na tua cabeça passa, cara, esse aqui depende de mim. Esse serzinho depende pra comer, pra trocar fralda, pra se vestir, qualquer coisa depende 100% de mim. Não posso mais errar. Fiquei sentimento na cabeça, não posso mais errar. Só que isso é bom também, porque te motiva. Porque, cara, se antes eu queria parar, agora eu não posso parar. Eu quero ter ainda mais. Eu quero trazer uma vida massa pra ela. Quero realizar todos os sonhos dela. Quero que ela faça o intercâmbio que ela quiser, que ela tenha o carro que ela quiser, que ela mora onde ela quiser, que ela tenha a roupa que ela quiser. Eu quero trazer abundância pra minha vida e minha filha. Então eu não posso parar. Porque eu já pensei em parar, vou ser sério com vocês, entendeu? Pô, chega um momento que fala assim, cara, eu tenho uma grana, entendeu? Daqui pra frente é legal ter mais. É, mas não vai fazer muita mais diferença. Seu nível de felicidade não vai ser muito maior de, pô, tá com a tua Mercedes e tá com um carro que seja 200 mil reais mais caro. De morar no AP que você já mora e morar numa casa muito maior. Não vai mudar muito o nível de felicidade. Exatamente. Eu sempre falo, tipo assim, pô, cara, o cara que já tem uma lancha, beleza, você tem que comprar uma lancha com um quarto a mais, não vai ser, tipo assim, nossa, não, tipo, ah, beleza, agora eu posso chamar mais um casal. Tipo, o cara que tem, vamos botar na matemática básica, na minha opinião, o cara que tem 100 milhões de reais e o cara que tem 1 bilhão de reais tem acesso a essas mesmas coisas. Tem. Não vou dizer que tem as mesmas coisas, mas tem os mesmos acessos. É, vai mudar o tamanho do jato que o cara que tem 1 bilhão vai ter um jato mais maneiro, né? Exato. Vai mudar o tamanho da casa, metragemagem e carro. Mas se ele quiser, ele aluga helicóptero, ele aluga avião particular, ele aluga lanche, ele aluga a mansão que ele quiser, ele vai no restaurante que ele quiser, ele tem acesso a quem ele quiser, usa a roupa que ele quiser, só não, talvez não possua a mesma coisa, mas o acesso ele tem, cara. Pô, o cara com 10 milhões já, tipo, o cara de 10 para 100 vai ter uma diferença muito maior, só que ao mesmo tempo não vai impactar muito na felicidade, eu acredito. Eu acho que só se o cara tiver um sonho muito grande de algo que ele precisa de 100 milhões, mas se não, já vai ser muito equiparado. É que a felicidade está na conquista, né? Eu até fiz um risco essa semana que viralizou, que foi até um pouco polêmico, eu digo, cara, a felicidade de comprar um Uno e a felicidade de comprar uma Mercedes é a mesma. O pessoal falou, ah, tu fala isso porque a gente já tem uma Mercedes. Mas, cara, o cara que está comprando um Uno é o cara que talvez nunca teve um carro na vida dele. E estava dando de busão ainda. É, e o primeiro carro dele, ele pensa, pô, vou ter um carro finalmente, ele fica feliz pra caramba. E o cara que vai comprar uma Mercedes, pô, agora vai ter um carro importado, vai ter um carro maneiro, um carro que tem a acelera a mais, ele vai ficar muito feliz. Agora, a partir do momento que ele tem uma Mercedes e ele compra uma Mercedes um pouco melhor, ele fica tipo, ah, legal, mais feliz com o TT do que com a i30. Que acho que a i30 a gente dividia e a gente já sabia que tinha dinheiro pra comprar outro, né? É, eu fiquei bastante feliz com a Porsche. Eu vim outro carro também que chega em novembro, se eu não me engano. 911? Pô, não, é o... Ah, eu já vou falar aqui no podcast mesmo. A gente comprou duas 718 Boxster. Top. Então, a gente comprou uma vermelha. A Boxster é conversível, não é? É a conversível, é. Eu acho mais interessante, eu acho que a Boxster chama mais atenção do que a 911. Então, e é mais barato também. É porque é conversível, tá ligado? Chama muita atenção. E é mais barato também. Então, a gente pegou duas e vai chegar, mas eu acho que eu vou ficar bem... Acho que talvez eu fique mais feliz com a Boxster porque é conversível, tá ligado? Mas qual foi o rolê da Macan? Você comprou duas Macan, né? É porque a gente foi na loja da Porsche lá e a gente sabia que tinha fila em 2021. Aí o cara falou, ah, tem fila e tal. Eu falei, ah, já que tem fila então eu vou entrar da Macan e vou entrar da Boxster também. Eu queria a Boxster mesmo, não queria a Macan. Só que a Boxster talvez não viria porque já tinha parado de produzir e talvez a Porsche ia lançar um conversível elétrico. Entendi. Então ele falou, talvez a Boxster não venha. Você quer tentar entrar na fila de outro também? Aí a gente entrou na fila da Macan também. Aí a gente entrou na fila lá e saiu primeiro a Macan. Aí o cara falou, ah, vai chegar a Macan. Eu pensei, ah, beleza, vou comprar o carro, fica um tempo, se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu vendo e lucro também. Aí ele ligou, sei lá, em agosto agora, não é? Agosto. Agosto não, maio, acho que era por aí. Ah, vai sair a Boxster também, se você quer comprar. Eu falei, pô, já que vai sair, eu compro aqui, né? Já que tá aí, né? Aí eu venci, ah, mas o que eu queria mesmo era Boxster. Eu vou pegar a Boxster, vou vender a Macan e comprar um carrinho blindado discreto pra eu sair por aí sem ninguém saber que sou eu também. Porque São Paulo é foda, hein? Você que vai vir pra São Paulo ainda tem... Cara, eu tô vendo já, pra comprar essa semana já um blindado, cara. Urgente. Não, mas tem que ter mesmo um blindado também. Não, vim no podcast agora, aluguei um carro ali, pô, parei naquela, acho que marginal, Tietê, eu acho, né? Lá do Rio ali. A marginal, é. Cara, parou 100%. Passando no Tocan, eu falei, mano, e o risco de alguém quebrar essa janela e me assaltar aqui, cara? E fazer alguém me reconhecer e fazer alguma besteira. Eu tô aqui parado, o carro não tem nem película. Eu falei, porra, não dá mais não, cara. Semana que vem, tá com a carro blindada aqui já. Já tive essa consciência na hora. Mas é o seguinte, vocês são gêmeos, né? E se compraram dois carros iguais, duas Macan praticamente. Tem gêmeo que, tipo, tem essa rixa, tipo, ah, não quero ter nada igual, porque passei minha infância tendo roupa igual, camisa igual, mochila da escola igual. Vocês não têm isso? Puta, a gente não... Ou vocês curtem? Não, a gente não tem não. A gente é super tranquilo. Pô, treta, quase não tem também. A gente é muito alinhado, assim, com o que a gente quer fazer. Então, eu nem preciso falar, às vezes a gente já tá sabendo também, né, Matheus? É, a gente quer... Acho que a gente tá bem alinhado do que a gente quer fazer, tanto que até na época dos games ali, ah, a gente não quer fazer mais porque os dois não queriam mais. Ainda bem que tem essa parada, porque senão, pô, ia ser mais difícil, né? Divide neurônio, né? E, pô, eu gosto também bastante de trampar porque eu tô junto com o Matheus e a gente se diverte pra caramba. A real é essa? É o rolê, né? Se eu trampasse sozinho, eu acho que ia ser muito mais chato do que trampar com ele, por exemplo. Então, a gente tem uma amizade muito boa, uma parceria muito boa e isso é muito interessante e motiva ainda mais a gente continuar fazendo o que a gente faz. Não, isso é legal. Também tem a por ele estar no mesmo rolê, por exemplo, o celular, né? A gente que é influencer, cara, a gente vai sair num restaurante, por exemplo, cara, às vezes a gente pega o celular, tira um stories, né? Tira uma foto da comida, responde uma caixinha e tal. E quem não tá na internet, fala assim, pô, sai do celular, cara. Presta atenção aqui. Só que tu tá ali focado. Só que, pô, é um hábito já estar fazendo isso. Só que quando tá, por exemplo, vocês dois, que os dois fazem isso, eu acho que até fica mais confortável, né? Porque um já entende o rolê do outro. Exato. E tu que empreende, pô, é sócio da tua esposa, como que funciona essa relação? Cara, foi difícil dar certo, vou ser bem sério, não foi tão fácil, tá? Quando a gente começou, como eu falei ali, a gente começou por necessidade, então, tipo, deu muito certo porque era por necessidade. Então, os dois estavam 100% focados em fazer dinheiro e tal. Só chegou no patamar que a gente bateu o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão, o quarto milhão, o quinto milhão e começam a aparecer alguns pensamentos, né? Tipo assim, por que continuar? Por que continuar fazendo? Aí começa a vir alguns problemas que sempre tiveram, mas tu começa a ficar menos intolerante com aqueles problemas. Tipo, pô, aí começa a afetar a vida pessoal do casal, começa a dar problema e a gente teve alguma dificuldade pra se acertar, cara, pra se identificar, principalmente por conta da comunicação. Então, a forma como eu me comunico não era a mesma forma que a Júlia se comunicava. Por exemplo, vamos supor que bateu uma ideia aqui, um insight de conteúdo, ó, tive uma ideia pro próximo lançamento. Vamos fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu faço isso, eu tenho insight, eu já falo, entendeu? A Júlia não. A Júlia é a comunicação de anotar, botar num trelo, mandar uma mensagem de WhatsApp, anotar no post-it e ela vê aquilo depois. Só que, cara, pra eu parar pra anotar, minha cabeça tá sempre fervendo. Porra, demora muito, então eu já falo e quero que a pessoa pegue no ar. Então, a gente se bicava muito por conta disso, porque ela queria tudo anotado deu super certo. E principalmente, aumento de equipe, cara. Antes a gente era muito sobrecarregado, era só eu e ela. Então, edição de vídeo, financeiro, gestão de pessoa, tudo era só eu e ela. Hoje não, hoje eu tenho um líder de vendas, eu tenho um líder de CS, eu tenho uma pessoa responsável pelo financeiro dentro da minha empresa, eu tenho um editor de vídeos, eu tenho uma tenente de suporte, eu tenho um escritório de contabilidade. Então, porra, a resposta diminuiu e fica muito mais fácil, entendeu? E hoje a gente nem fala muito mais sobre a empresa, porque a área que ela cuida não é a área que eu cuido. Então, eu cuido só do conteúdo. Ela cuida só dos bastidores administrativos. Então, eu nem sei o que está acontecendo lá e ela nem sabe o que está acontecendo aqui. Pode crer, porque, por exemplo, acho que o mais complicado seria que eu e o Matheus senti, é raro, muito raro, mas se a gente brigar, ah, beleza, a gente vai, pô, terminou o trampo aqui, eu vou para a minha casa, ele vai para a D e no dia seguinte está de boa. Acho que o foda de ser sócio da tua esposa é que não vai ter essa, você vai dormir na mesma cama depois, né? Não, a gente trabalhava em casa antes, cara. Então, não tinha nem separação de trabalho e casa, entendeu? A casa era o trabalho, e o trabalho era a casa. Aí complicava bastante. E eu vejo, o que você tinha comentado também, voltando, que se o medo de ficar pobre não me impulsiona. Para ser sincero, acho que a minha mente, acho que a do Matheus também, funciona muito diferente disso. Eu penso o seguinte, eu não preciso mais, eu tenho meus investimentos aqui, eu tenho renda passiva, então se der tudo ruim, eu vou ter um padrão de vida muito bom ainda e por conta de eu já ter tudo isso, eu fico mais livre para jogar o meu game, porque eu gosto muito de trampar, então eu fico, porra, eu posso fazer o que eu quiser agora e, pô, vai dar muito certo e eu não dependo disso. Isso acho que me deixa muito tranquilo saber que não depende se dá certo e aí eu, tipo, trampo e faço acontecer. Isso sim, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor, quero fazer um projeto para o próximo lançamento, quero fazer uma viagem, logar uma casa e tal, esse projeto vai me custar um milhão de reais. Se der muito certo, esse projeto vai me trazer três milhões de retorno. Por exemplo, se der muito errado, eu vou perder um milhão de reais. Tu foca 100% tipo assim, pô, não estou dizendo para ser pessimista, mas, por exemplo, tu foca só na possibilidade de dar certo e tu ignora 100% da possibilidade de dar errado ou tu fica com aquele medo, pô, se der errado. Ah, nesse caso, acho que a gente pondera bem, né, Matheus? É, acho que a gente pondera, mas não pelo medo, ah, se der errado, eu vou perder dinheiro. Mas a gente pensa, ah, será que a chance de dar certo é maior do que de dar errado? A gente sempre vê isso aí na hora de botar. Então, por exemplo, no nosso app que vai sair, a gente gasta uma grana todo mês, só que a gente sabe que a gente não precisa daquela grana e que caso der errado, beleza, também faz parte. Mas se eu precisasse da grana, eu ia ficar muito mais, pô, essa grana vai fazer falta para outra parada na minha vida. E aí eu acho que, nesse caso, ia ficar muito mais ponderado. É, realmente... Tanto que na questão de quando a gente conseguiu o contrato do Facebook de ter 6 mil dólares garantidos durante um mês, a gente conseguiu trampar muito mais tranquilo porque a gente pensava, pô, o nosso já está garantido aqui. A gente pode dar o sangue agora, pode fazer algo diferente e que talvez não dê certo aqui para conseguir um resultado maior. Se a gente não tivesse aquele contrato, o que acontece? Naquela época, a gente gravava vídeo Clash Royale e estava dando ruim já. O jogo estava em queda, a galera não queria assistir mais, só que a gente tinha um garantido ali. Aí estava surgindo outro jogo, Fortnite, Free Fire, e o que a gente pensou, pô, mesmo que... A gente pegava bem o começo do Fortnite ali? Fortnite, Free Fire. 2018, Free Fire e Fortnite. Aí a gente pensou, pô, beleza. O nosso do Facebook já está garantido aqui. A gente pode arriscar fazer um conteúdo diferente, mesmo que dê menos views agora, que pode estar mais no futuro. Se a gente não tivesse o Facebook ali para dar aquela garantia, a gente ia pensar, não, vamos fazer o que está mais resultado hoje e talvez não teria dado tão certo assim e ter impulsado tanto. No investimento também, né? É, no investimento também. A gente já tinha grande pensar, pô, não precisa aqui, eu vou fazer outra parada que eu goste mais aqui. Se der certo, eu vou fazer algo que eu gosto, que eu me divirta e que pode me dar mais resultado e se não der certo também já está garantido. Você tem algum hobby hoje tipo de hobby caro, cara? Por exemplo, eu gosto muito de charuto, é um hobby bem caro. Você desenvolveram um hobby assim, tipo assim, porra, vale a pena gastar dinheiro com isso aqui? Puta. Carro, eu acho que, pô, não é, eu não gosto de ser o cara que, pô, vai na pista correr, mas é uma parada cara que, pô, ainda mais em São Paulo. Trânsito pra caralho. Você não vai conseguir correr com o carro, você não vai conseguir fazer nada e acaba sendo uma parada cara que eu gosto, né? E, pô, eu sou um nerdão, a real é essa. Então, por exemplo, quando eu fazia conteúdo de jogo, eu não queria jogar mais nada quando eu não estivesse fazendo live nem gravando porque meu trabalho já era esse. Hoje, como o trabalho é produzir conteúdo de investimento, fazer o podcast, agora o aplicativo também, fazer essa gestão, eu gosto de jogar no meu tempo livre, mas aí não é muito caro não, né? Eu também gosto de carta de Pokémon, então tem umas cartas caras pra caramba, só que aí eu penso, ah, eu não vou entrar nisso daqui não porque é muito caro mesmo, tipo, tem carta de, pô, 100 mil dólares, por exemplo. Cara, eu vi que tipo, Yu-Gi-Oh! Não é Yu-Gi-Oh! É, caramba, é aquela classe. Magic. Hã? Magic. Isso, mas tem mais uma também que o pessoal joga muito ainda. É, puta, tem Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon. É Yu-Gi-Oh, né? É Yu-Gi-Oh! Cara, eu tenho um aluno que entrou no meu curso que ele tem uma loja disso, cara. Mano, eu fiquei assustado com os preços de carta que ele já vendeu, cara. Tipo assim, ah, é loucura. Tem carta que é preço de um carro, mano. Teve uma carta que é do Magic que era uma colaboração com o Senhor dos Anéis. Aí só fizeram tiragem de uma carta. Uma carta, imagina, tem os pacotes, tem uma carta só. Aí essa carta foi vendida pro Post Malone do cara que tirou. O cara tirou, né? O cara foi lá, abriu o pacotinho, achou, botou pra vender. Ficou rico na hora. Vendeu pro Post Malone acho que 2 mil de dólar, não era? 2 milhões de dólar. Caraca. E teve outra carta também de Pokémon que era basicamente um evento pra criança no Japão na década de 90 que você tinha que desenhar um Pokémon. E aí os 20 melhores ganhavam uma carta do Pikachu que tem meio que um pincel na mão. E essa carta só tem, tipo assim, existe graduação pras cartas de Pokémon ou de Magic todo tipo de carta. Então você manda pra uma empresa ela vai analisar tua carta vai ver se tem algum erro de impressão vai ver se tem algum erro no corte vai ver se tem alguma coisa danificada. Cara, existe um mercado absurdo disso, né? Existe. E vai colocar uma nota nessa carta. E só existe uma no mundo que é nota 10 que é bem difícil ter nota 10 mesmo que você tirou a carta do pacotinho agora se vier com um errinho no corte não vai ser nota 10. E o Logan Paul não sei se você conhece é um youtuber gringo comprou essa carta se eu não me engano foi por quase 7 milhões de dólares. Caraca, velho. E aí o cara que, pô vendeu ficou rico, né? Então é realmente absurdo. Tanto que, pô o dia que eu não quiser fazer mais nada ah, vou me aposentar vou fazer uma lojinha se ainda tiver, né? De carta de Pokémon que vai dar pra ganhar uma grana acho que vai ser divertido. Cara, mas Charu tem dessa também, sabia? Por que foi o que pareça é um mercado muito louco porque Charu tem igual vinho quanto mais tu guarda tanto mais ele envelhece. E tem que armazenar da forma correta também, né? Isso, esse que é o problema as pessoas tem muito Charuto antigo, só que as pessoas não armazenam da maneira não armazenam ah, eu, cara Armazenam Armazenam da maneira correta por quê? Tu tem que controlar duas coisas a umidade e a temperatura a umidade tem que estar sempre em 65, 70 e a temperatura é 19 20 graus cara, pensa tu guardar 20 anos Charuto nessas condições porra, é caro entendeu? Tem um custo só que quando tu encontra, cara são caixas de Charuto sendo leiloadas por 150 mil reais 120 mil reais uma caixa que hoje tu encontra pra vender por 900 reais pensa, uma caixa de mil reais virar 150 mil mesmo que demore 10 anos porra, a gente que sabe um pouco de investimento é uma rentabilidade absurda e eu comecei a pirar um pouco nisso, cara eu comecei a guardar alguns Charutos pode crer, bacana o bom que o teu hobby consegue fazer um network com realmente pessoas que tem grana também com Pokémon você não consegue porque a maior parte das pessoas compram as cartas das coleções atuais não é a galera que pô, tem muita grana e essa galera que compra por exemplo, o cara paga 2 mil reais numa carta esse cara joga não joga só pra botar no quadrinho pior que a galera que compra a parada e coleciona não é a mesma parada que o mesmo cara que joga o cara que joga ele não tá nem aí pra qualidade da carta porque ele vai pô, embaralhar as cartas vai colocar nos sleeves lá, enfim então, o cara que joga ele não coleciona normalmente e o cara que coleciona não joga entendi e Charuto é os caras que tem grana que vai lá a galera não só coleciona vai lá e fuma o Charuto também, né e é massa tipo assim, as vezes tu pega um Charuto alguém te parece pô, Charuto tava 2 anos na minha adega tu sabe que é um sentimento tipo assim sabe o que o cara gosta tipo, o cara pegou um Charuto que ele guardou por 2 anos e deu pra te fumar, cara tipo, é um gesto massa sabe, de fazer nesse meio e tênis, velho já entraram nessa pira ou não? pô, eu tenho 20 pares de tênis então tu entrou eu entrei nessa pira hoje em dia eu parei tá vendo aqui que eu tô de chinelo eu venho todo dia pra trabalhar de chinelo a real é essa que compra mais caro que tu pagou num tênis já, cara? eu já paguei 9.500 reais em um tênis num Nike? é, num Nike o que acontece é o seguinte, né que a galera não se liga que, por exemplo você vai comprar um tênis da Louis Vuitton eu tenho tênis da Louis Vuitton que eu paguei 8.000 reais pô, é grana pra caramba e aí o cara pensa não, esse tênis aqui é pro cara que tem grana só que a real mesmo é que tem tênis da Nike que tem uma colaboração com outra marca que é muito mais caro do que um tênis de uma grife de uma Louis Vuitton de uma Versace o principal é que o cara que compra de grife não valoriza então ele comprou, porra se eu quiser ir na loja agora e comprar o mesmo tênis que tu comprou eu vou conseguir comprar mesmo que seja é, com a Louis Vuitton teve Nike com o Off-White eu fui atrás pra comprar Nike e Louis Vuitton eu achei, eu acho que por 60 mil eu não tive coragem pô, aí é grana mesmo mas a gente gostava de tênis hoje em dia eu não... mas sabe qual que foi o maior gatilho que fez eu gostar de tênis e quais eu queria buscar era o tênis que não é fácil de encontrar exclusividade eu sempre buscava exclusividade então pra mim não fazia sentido ir na Louis Vuitton e comprar o tênis de 8 mil reais porque qualquer um poderia comprar agora é esse que eu paguei 9.500 tipo, eu seguia vários Instagrams da galera que vendia tênis aí o cara já sabia que eu tava atrás desse e ele falou não, tem esse aqui tá novo lá fora tava custando dois mil e poucos dólares eu vou passar aqui pra você por 9.500 e aí eu nem pensei duas vezes comprei na hora por conta da exclusividade mesmo e aí eu tenho uns 20 pares e pra ser sincero hoje, sei lá uso 4 então aí eu parei por conta disso que é um não uso mas é legal abrir parar e ficar olhando tipo assim, pô meio que uma coleçãozinha assim, eu gosto de fazer isso com o Charuto por exemplo às vezes eu abro a deck falando, pô, massa e tal admirando a coleção, sabe? e você já parou pra pensar que deve ter gente aí por exemplo pensando, nossa esses caras são muito burros porque eles gastam uma grana fodida com tênis com charuto com uma parada dessa mas é foda, né? porque tem gente que por exemplo financiia carro e paga 100% de juros em 2, 3 anos também é burriso pra caralho entendeu? cada um com sua loucura, mano o principal é ter grana pra poder ter aquilo e não impactar a grana que tem investida o padrão de vida que a pessoa tem, né? outra parada que eu acho bacana mas não tenho coragem de gastar muito dinheiro não é relógio que eu só comprei um até agora eu também só comprei um até agora eu comprei um também e eu comecei com o TagHow eu comecei mais de boa eles começaram com o Rolex é, comecei com o Rolex a gente pagou ainda caro porque deu uma caída depois que a gente comprou ainda, né? mas a gente comprou aí tanto que pô, verdade, né mano? eu acho bacana pra caramba mas eu acho que é um hobby que tem que ter mais dinheiro pra ter mais tem que ter umas metas financeiras maiores aí pra gastar no relógio mas é um ativo também entendeu? é, segura muito é, é um ativo não vou dizer que é porra, é um investimento assim, maravilhoso mas cara é uma coisa que não perde dinheiro é, a inflação vai estar subindo o preço do relógio vai subir também e o bom de Rolex é que por conta que nem a Porsche não tem a pronta que entrega então o preço do usado vai subindo também, né? é o problema que a gente não esperou chegar o é, pagou mais caro a gente pagou mais caro no Rolex eu passei por uma situação meio contenedora com o Rolex quando eu comecei a fazer grana eu fui pra Dubai três vezes na segunda vez que eu fui eu falei vou comprar um Rolex lá entendeu? porque eu falei cara, quero me presentear quero ter um relógio massa mas eu não quero comprar no Brasil eu quero comprar em Dubai na loja da Rolex em Dubai aí, não sei se tu me lembra nessa época eu usava um short de flamingo lembre-se aí pô, eu tava sempre de Havaianas branca short de flamingo eu vi essa história aí já e uma camisa preta cara, eu me sentia o maior álbum pô, eu tenho dinheiro tô nem pra opinião dos outros vamos vestir como eu quero aí comecei a usar um short de flamingo que era da Renner inclusive eu acho que era 50 reais e uma camisa básica preta aí cheguei na loja da Rolex em Dubai entrei lá naquele Dubai Mall gigantesco na hora que eu entrei tinha só o pessoal árabe com aquela roupa branca e tal e dá pra ver na cara dos caras que os caras são ricos entendeu então eu perguntei a igreja pra uma moça pô, eu queria dar uma olhadinha no Hulk relógio Rolex Hulk eu sei qual que é que é o verde o pessoal que chama de Hulk lá fora não existe muito esse apelido daí só que ela identificou ela falou esse relógio não existe ela falou em inglês eu falei existe é o Hulk o verde ela falou ela falou não, it's a nickname ela falou em inglês eu vi esse dia que ela ficou meio puta, sabe e a gente não usa esse nome ela falou é GMT não sei o que não sei o que lá não sei o que lá é esse que você quer eu falei esse mesmo ela falou você não pode comprar esse relógio aqui eu falei por que ah, porque nós não temos a pronta entrega e o que eu preciso fazer pra comprar esse relógio ah, você precisa entrar na lista de espera tá, eu quero entrar na lista de espera você não pode entrar na lista de espera daí eu falei por que não, não porque hoje você não consegue e aquele relógio ali você também não consegue tá, qual relógio eu consigo entrar nessa loja aqui em nenhum relógio você consegue literalmente assim na cara sacanagem né que geralmente por exemplo a gente sabe que eles vendem pra quem já é cliente há muito tempo mas é rápido só que eles falam ah, você vai entrar na lista de espera e você nunca vai ser chamado mas a gente volta lá mas eu acho que ela ficou puta com o Hulk e de bermudinha pô, em Dubai você acha que é a síndrome do pequeno poder? então pô, ela trabalha na loja do Rolex às vezes ela nem pode ter esse Rolex e aí chega um cara que tá com a bermuda de Flamingo e ela tipo, pensa não, eu tenho esse poder aqui então eu não vou deixar de comprar porque eu não fui com a cara dele ou achou que eu tava tipo que eu não tinha grana pra comprar por causa da roupa ou a marca não gosta que clientes assim tenham uma marca não sei como é que funciona igual a Ferrari né Ferrari não é assim não é só ter o dinheiro entendeu a marca faz todo um processo de avaliação é raro tu conhecer alguém que falou assim eu comprei uma Ferrari de zero quilômetro eu nunca conheci ninguém cara eu já conheci muita gente multimilionária nesse país e ninguém comprou zero todo mundo compra semi nova então eu acho que pode ser um pouco disso cara é, acho que faz sentido né e a questão do relógio aí tu curte mesmo? pegou um aí vai pegar outros? como é que é? eu tava meio nesse limbo queria e não queria até este momento que eu falei cara, é besteira pagar isso num relógio é besteira pra gastar 100 mil reais com relógio e tal aí voltei a usar o Apple Watch só que aí todo mundo começou a businar pô Antônio, tu tem dinheiro tá com medo de gastar 50 mil no relógio não sei o que olha a crença de escassez olha a crença limitante isso aí prova que tu não consegue gastar dinheiro eu falei, quer saber então vou comprar essa porra aí no outro dia eu falei eu comprei um TagHower eu paguei 32 mil não foi um Rolex eu falei, não vou começar com Rolex vou começar de porra aí eu comprei um Tag mas acho que faz sentido também você ir aos poucos assim que você tem uma conquista a cada um que você compra né tanto que eu já cheguei comprando pô, saí do carro de 60 mil pra Porsche de 500 aí um monte de gente direto assim você tem que aproveitar o caminho pega um meio termo depois você vai pegando outro então acho que sempre tem essa parada né sim, mas eu quero pegar um Rolex daqui a pouco cara acho muito massa essa pulseirinha que é dele que é Jubilee eu acho Jubilee né porra, acho massa pra caramba pior que eu chamo só dos apelidos então é tem o Hulk né que é todo verde tem o Starbucks que é verde com preto aí tem o do Batman né se eu fosse assim a mulher não ia querer vender nossa e lá fora o pessoal odeia isso cara o pessoal odeia isso e aqui no Brasil é bem usual pô, a galera que tem fala dessa forma aí tem o Pepsi é o Pepsi e com relação a mercado digital então você vende produto também e muita gente pergunta né acho que o mais usual é que a galera quer uma parada um modelo pronto então a galera pergunta muito, ah de afiliado de PLR de dropshipping o que você acha? tudo na internet dá dinheiro desde que tenha constância cara, na minha opinião tudo que você fizer com constância você fizer todo dia você vai fazer dinheiro não importa se é dropshipping se é PLR se é afiliado se é vender curso se é vender mentoria se é vender ebook tudo vai conseguir só que tem mercados melhores que os outros por exemplo eu não acho vantajoso hoje eu indicar alguém começar com dropshipping e um afiliado eu acho que é algo muito 2014 tá ligado? muito 2015 porra, afiliado dropshipping bombava nessa época hoje tem tanta coisa na internet cara aí pra ser afiliado o que tu precisa ser? tu precisa ser um ótimo gestor de tráfego pô, se tu é um ótimo gestor de tráfego tu consegue vender um produto que não é teu um público que não te segue que não te acompanha e você consegue fazer essa venda pra um público frio que a gente chama cara, vende algo teu em vez de ganhar 20% de comissão 30% ganha 100% exato entendeu? e PLR é a mesma coisa PLR você compra um produto de fora você vende no Brasil pra alguém que não conhece quem produziu o produto não tem audiência 100% frio cara, se tu consegue vender isso tu é foda primeiramente porque eu não consigo pra quem não me conhece ou você vende golpe né, vamos ser sinceros que a maior parte da galera que é do PLR ou até mesmo do afiliado é golpe tem, pô a gente viu o produto qual que era o último que tinha 95% publi money você vai ganhar dinheiro avaliando publi aí você vai no na plataforma que só vende merda aí que só tem porcaria mesmo tu acaba comprando alguma coisa não, a gente compra pra fazer o conteúdo mas aí logo tipo quando você compra o produto aparece 95% de comissão por que que o cara dá 95% de comissão porque o cara que vai vender isso daí tá vendendo golpe ele não se importa em pegar a logo da publi money tudo que não é dele e colocar pra rodar também então ele pensa ah, eu vou dar 95% de comissão porque pro cara vai ser mais confortável ganhar 95% do que ganhar 100% e ter que piratear o meu produto então a real que eu vejo que a maior parte da galera que vende PLR sem aparecer curso de afiliado sem aparecer você tá vendendo golpe a gente desvende um monte de golpe por aí é tudo golpe cara, vocês nunca foram ameaçados por causa disso aí não, cara? pô, pra ser sincero o que que acontece? a gente vê muito bem aquilo que a gente vai fazer o vídeo então a gente sabe que por exemplo a gente vai fazer um vídeo de um publi money da vida a gente sabe que a galera que tá vendendo a maioria vai ser uns moleque que sei lá tem 20 anos e tá entrando nesse mercado digital agora e tá escalando a parada mas pô, mesmo assim a gente cuida bastante da nossa segurança assim, vários requisitos cassino e tal eu vi que você já feira conteúdo sobre isso e tal você nunca recebeu nenhuma messa escalada de cassino, de aposta de cassino nunca recebemos pô, a gente recebeu a proposta isso que a gente recebeu também recebi eu acho que os caras do cassino eles querem mesmo é que você fale dele porque quanto mais falar mais a galera vai ficar curiosa deixa eu apostar aqui o cara falou que não funciona mas pô, eu gostei de ver ele jogando aqui, eu quero apostar então mesmo falando mal quanto mais gente falando mais a galera vai lá e aposta nessa merda é, exatamente tanto que pô, a gente fez vídeo falando mal pra caramba de cassino da Blaze em si veio a agência que cuida das publicidades da Blaze vindo oferecer contrato pra gente falando que ele viu o vídeo então o cara não tá nem aí se você tá falando bem se você tá falando mal ele viu que tinha o vídeo falando da Blaze e que tinha viu ele não liga qual que é a parada na época que eu tava tocando canal a full cara, em 2021 eu fiz um vídeo de a Best 365 que é golpe e o vídeo viralizou pra mim, meu tamanho bateu acho 300 mil views pra mim era muita coisa então eu falei vou fazer um igual de várias empresas fiz da Binomo de várias outras não sei o que aí teve uma que veio uma proposta pra mim falou assim ó em português inclusive queremos que você retire o vídeo do ar após a retirada nós fazemos o pagamento de 50 mil reais imediato eu falei caralho mas não vou retirar só de birra os caras tão querendo pagar 50 mil porque esse vídeo tá prejudicando eles tá prejudicando mesmo tanto que a gente já recebeu proposta que pô inicialmente com uma das agências da Blaze a gente não quis nem conversa a gente pensou não que absurdo eu não vou divulgar nem ferrando depois com outras plataformas a gente pensou vamos ver quantos estão deviam um contrato que ofereceram te entrega pra caramba mas era 4 milhões anual pra divulgar uma plataforma de apostas absurdo imagina quantos caras que pô é de nicho que não é finanças que não é desenvolvimento que é entretenimento quantos caras ganham se pra gente que tem uma audiência é nichada mas é não é tão grande assim né imagina quanto que deve um Felipe Neto da vida ganhou um Cossiello da vida ganhou e essa polêmica que deu agora foi meio que abafado da Blaze né cara que o Daniel lá fez o vídeo lá que viralizou mas pô sumiu tudo agora né não veio mais ninguém falando da Blaze não veio ninguém falando mais mas o governo baniu não sei se voltou já a Blaze do Brasil durante alguns dias ah Maria é só botar o site eu acho que o site da Blaze nem no Brasil nem é esperado no Brasil você faz uma parada diferente com o domínio ali o cara já é tipo ele entra em um já é redirecionado automaticamente pra outro né então exato isso que acaba acontecendo né e pro camarada que pô quer começar no digital hoje a gente já comentou até de PLR, Dropshipping de afiliado qual que você vê como a melhor forma do cara iniciar tá pra entrar no digital eu acho que tem duas formas né tem a forma que é mais lucrativa a longo prazo tem a forma que traz o dinheiro mais imediato tem pessoas que não conseguem seguir no longo prazo fazendo dinheiro com o digital se não tiver uma recompensa imediata por exemplo o meu canal eu fui um pouco fora da curva eu comecei a fazer dinheiro em sete meses tem gente que consegue fazer muito menos só que o normal não é fazer isso em tão pouco tempo não é produzir conteúdo é com certeza tanto que por exemplo no James Invest a gente já sabia fazer conteúdo já fazia conteúdo há cinco anos demorou quatro meses é muito fora da curva entendeu então vamos botar um prazo normal ah vai demorar dois anos pra fazer um dinheiro significativo as pessoas não conseguem aguentar todo dia postando vídeo fazendo stories fazendo conteúdo pra daqui dois anos começar a receber dinheiro nós precisamos de uma recompensa imediata eu se fosse começar hoje eu faria duas coisas ao mesmo tempo eu atuaria nos bastidores pra outra pessoa que já tem nome e criaria meu próprio conteúdo pra em um ano seis meses ou em dois anos começar a ter um dinheiro através da minha imagem então cara a gente trabalha com internet não sei vocês mas eu tenho uma dificuldade absurda pra achar copy pra achar um gestor de tráfego que seja estrategista e não só um gestor que seja apertador de botão é que vai só rodar o anúncio lá por exemplo cara eu admiro muito Pedro Sobral Pedro Sobral um abraço mas porra cara tem uma cambada de aluno teu que fala sou bom porque fiz o curso Pedro Sobral aí tu contrata o cara o cara é só um apertador de botão entendeu não é um estrategista apertar o botão todo mundo sabe fazer o tráfego pago em si é muito fácil agora pô pensar numa estratégia de remarketing uma estratégia de campanha de venda direta de copy de perfil porra quase ninguém sabe e tem pouca gente no mercado fazendo isso tem um oceano azul copy estrategista atendente de suporte gestor de tráfego pago eu começaria nessas áreas hoje sendo muito diferenciado pra começar a fazer meus 5 mil meus 10 mil meus 15 mil reais por mês de maneira fixa e em contrapartida ao mesmo tempo eu produziria conteúdo porque é isso que vai te enriquecer de fato cara e eu vejo que a sofisticação no mercado digital tá subindo bastante então antes qualquer coisa que a galera botava tráfego lá anunciava mesmo sem te conhecer e vendia hoje em dia por ter tanta gente produzindo conteúdo vendendo curso eu vejo que pro cara comprar ele tem que se identificar com você antes o mercado mudou cara eu já fiz 700 mil reais com o único stories eu falei assim vou abrir vagas hoje fui lá postei um link nos stories fiz 700 mil reais em um dia nunca mais fiz na minha vida nunca mais o mercado mudou amadureceu hoje você precisa mais de copy você precisa de antecipação você precisa de mais estratégia você precisa de uma comunicação totalmente diferente não tem mais como entendeu tanto que em qualquer nicho que a gente for ver já vai ter gente produzindo conteúdo ativamente nisso então você quer começar hoje e pô não produz conteúdo ainda que quer começar vendendo um produto próprio mesmo já vai ter um cara que produz conteúdo que já tem a identificação do público que tá vendendo aquilo você não vai conseguir impactar o cara com um anúncio ele vai comprar aquilo lá é muito mais complicado mesmo fato e é por isso que na internet hoje a galera que quer vender sem aparecer tá vendendo golpe né ou é afiliado de cassino também né é afiliado de cassino pô realmente tá tem uma galera fazendo muita grana com uma afiliação de cassino mas cara é louco o pessoal mandou o nome né agora chama de iGaming porra véi que viagem isso aí mas acho que pra não cair no tráfego né você faz o tráfego com aposta ou cassino acho que derruba né derruba mas os caras fazem como é que eles chamam de contingência né então bota pra outra página primeiro usa a plataforma que quando fala de contingência você tá fazendo coisa errada não se o cara tem que fazer contingência ou seja ele tem que teoricamente fazer uma estrutura pra conseguir anunciar aquilo pra burlar o facebook ads o google ads quer dizer que ele não tá vendendo uma parada que pode exato mas é tentador eu não julgo também porque tipo é foda imagina pega uma pessoa que tem um milhão de seguidores no instagram tá o máximo que ela faz é uma publicidadezinha pra ganhar recebidos pra ganhar mil reais dois mil reais aí vem a empresa e fala assim ó te pago cem mil por mês só pra te fazer stories a pessoa sabe que é errado mas cara é foda tem que ter uma moral muito forte pra recusar isso cara muito forte entendeu eu recusaria total mas pô fico pensando na pessoa imagina se tem um pai doente se precisa de grana se precisa pagar um aluguel e não sei o que tá com as contas vencidas é foda recusar cara o que pega pra mim é o cara que fala que é renda extra aí fudeu com tudo né aí o cara tá pô querendo enganar fortemente aí a audiência né o que tem influencer grande aí que fala que ó eu comprei esse carro com o joguinho do tigre e não sei o que aí mostra o carro olha o carro pô é até nem ela se convence daquilo que ela tá falando tem uma galera que produzia conteúdo de free fire que hoje em dia não tem mais contrato de live não tem mais audiência todo dia o camarada vai lá e divulga o tigrinho e cada dia uma plataforma diferente fala não plataforma nova vem tá pagando tá pagando aí vai lá manda a galera postar fala não faz o depósito mínimo 30 e por que ele fala isso porque tem o CPA né então se o cara depositou 30 tem plataforma que paga os 30 direto pra ele do primeiro depósito eu não sabia mais os 50% do cara perder então o cara vai lá fala cria uma conta e todo dia o cara vai lá e manda o cara criar em outra conta e aí fala não você já tem conta naquele cassino ele fala que o seguinte que o cassino vai recompensar primeiro uma conta nova então você vai criar outra conta e vai depositar 30 pro cara ganhar 30 e pô tem cassino que a concorrência aumentou né a barreira de entrada de criar um cassino diminuiu bastante antes era muito mais caro e aí tem plataforma de cassino que tá pagando tipo os primeiros 30 reais que o cara depositar ele devolve 30 pra você e 50 até 60% do que o cara perder ele devolve pro o cara depositar 10 mil reais ali por exemplo não aí tem um limite de grana depende do cassino mas pelo que a gente ouviu por cima que eu não vi muito a fundo tipo é 30 ou 50 reais que o cara vai levar só que eu acho que 40% recebi proposta já recebi da abdômen do Olymp Trade vou falar o nome aqui porque eu recebi mandaram fazer o que aí mandaram eu acho que era 45% do que o cara perdia é mas ele não fala que é do que o cara perde ele dá um nome mais bonito como é que a gente recebeu também como se fosse do resultado que a empresa tiver a partir do seu código e qual que é o resultado o cara voltou e perdeu e tem gente que hoje em dia vai lá e fala que mudou de vida com a roleta e ganha dinheiro só de afiliado o cara ainda mostra lá afiliado seu link de afiliado e mostra lá ganhou 100 mil no dia ganhou 150 mil no dia e a galera acha pô o cara tá mudando de vida apostando na roleta não o cara tá mudando de vida com a galera perdendo dinheiro com o link dele só que o cara é tão pô o público é tão desqualificado que ele não tá entendendo que o afiliado é porque a galera tá perdendo a grana o cara não entendeu essa parada ainda exato mas cara é que falar a verdade também custa caro né por exemplo quando eu vendi o T5K eu só não conseguia vender muito mais do que eu vendia porque eu falava muito a verdade o T5K era meu curso que eu prometia 5 mil reais por mês só que eu já era milionário tinha uma vida de milionário e a gente perguntava pô Antônio se eu comprar teu curso eu vou conseguir ter a vida que tu tem cara se eu falasse sim eu ia vender pelo menos o dobro mas eu falava não cara cara com meu curso você vai aprender a fazer 5 mil reais eu fiquei milionário vendendo esse curso por isso que eu tenho dinheiro a gente fala a mesma coisa também no nosso mas você vai conseguir se você quer fazer 5 mil por mês você vai conseguir aí pô beleza eu ganho credibilidade eu sou honesto e tal mas cara se eu mentisse ali eu vendei muito mais óbvio é a mesma coisa do cara que por exemplo ah eu faço PLR aí ele tá vendendo curso de PLR por 2 mil reais aí a galera pergunta ah dá pra eu ter uma Ferrari uma Lamborghini dá pra ter esses carrões aqui fazendo PLR aí o cara fala não vai dar pra fazer sim só que no final das contas o cara não conseguiu fazer isso mas eu acho que quem compra sabe tipo assim mente pra si próprio eu acho que as pessoas sabem que por exemplo o cara que compra um curso de 2 mil reais e acha que vai fazer 5 milhões por ano com esse curso então eu acho que a pessoa sabe que não vai conseguir cara e ela se auto mente tipo assim eu acho que talvez o cara pense pô talvez o teto seja fazer 5 milhões mas se eu fizer 10 mil por mês pra mim tá bom acho que muita gente pensa assim eu também acho dessa forma mas ao mesmo tempo eu vejo que a narrativa de algumas pessoas pô é uma narrativa bacana é boa o cara sabe vender bem e aí o camarada pô no Brasil a gente tem um índice de educação muito baixo né então muito analfabeto funcional muita gente que não sabe o básico da vida mesmo então acho que pra esse cara assim ele realmente acredita que dá pra chegar no mesmo patamar que outro cara só vendendo o PLR sem aparecer eu acho que muita gente acredita mesmo porra eu fico pensando nisso cara não é possível que uma pessoa ache que vai fazer tipo 100 milhões de reais com custo de mil reais cara pô mas pensa o seguinte tem gente que tá achando que vai ficar rica postando na roleta vamos ser sinceros né as vezes eu penso puta mano eu fiz uma baita de uma burrada aqui com a minha vida aí eu lembro do cara que acha que vai ficar rico postando na roleta eu me sinto melhor já tem uma pior tem um cara que acha que vai fazer um PIX de 100 reais pra outra pessoa e vai receber um PIX de mil não tem aquele golpe do PIX lá ele bombou o nosso canal já não comenta aí não você tem que entender a história não você tem que entender a história do cara que tá aplicando esse golpe eu vou pegar o chocolate vai lá vai lá pegar o chocolate mas essa questão do urubu do PIX da conta do Nubank com saldo desse tipo qualquer parada dessa é absurdo porque o que que eu penso o cara que tá aplicando o golpe ele tem que ser bom ele vai ter que te convencer ele vai ter que dar alguma desculpa plausível pro cara que é muito burro conseguir transferir só que a galera não é nem dedicada pra tentar te aplicar o golpe da maneira certa então por exemplo o Matheus a gente foi lá ele tava lá no chat falando com o cara que a gente grava vídeo né então e é vídeo que bomba pra caramba eu acho que o do o do tabela PIX tem 2 milhões de views e só aquele vídeo acho que deu tipo 30 mil reais pra gente só de AdSense a gente foi lá na hora de gravar beleza conversando com o cara e pra criar conteúdo tem que ter uma narrativa tem que conversar com o cara a gente vai lá e fala não que eu tô passando dificuldade eu tenho que pagar o aluguel aqui vai vencer hoje eu tô devendo o AJ o AJ tá me cobrando aqui me ajuda e eu ia lá e queria desenvolver uma narrativa um papo com o cara e queria que o cara me enrolasse lá pra gerar conteúdo o cara não tinha capacidade nem de me enrolar o cara não quer não quis enrolar isso que eu fiquei surpreso ele falava não é isso aqui só mesmo ah mas é seguro mesmo o cara tinha que me dar confiança não é seguro a gente tem depoimento aqui olha o cara não largava o chat lá e foda-se não queria nem saber o cara não tinha nem competência pra querer me enganar então pro cara caindo numa parada dessa ele tem que tá muito afim de cair no golpe tem que tá mesmo é tem que tá demais é que não tem lógica tipo assim pô vou te transferir 100 reais e você vai me mandar mil se eu te mandar 10 mil você me manda 100 mil tipo ah mas nessa parte ele tem uma questão que ele fala que você só pode fazer isso uma vez é uma vez por CPF então ele dá essa desculpa que é uma merda que ninguém ia cair mas um cara muito burro cai e ao mesmo tempo também ele fala não que é uma plataforma de trade específica e aí só vai usar teu CPF uma vez e já era quatro desses tem um cara que falou isso os outros três não falou nada e sei lá mano se é um cara que tá na cadeia e tá tentando aplicar isso aí sinceramente eu não faço a menor ideia de como que funciona isso é quadrilha mano é quadrilha é muita gente já troquei ideia meu perfil caiu agora esses dias né se vocês viram cara não tinha visto não me lasquei velho foi o golpe foi o golpe da portabilidade isso da portabilidade trocaram meu chip botaram pra outro CPF né com meu chip consegui acessar meu e-mail minha conta bancária meu Instagram cara tudo que eu tinha basicamente quase perdi dinheiro então não perdi dinheiro da minha conta porque minha conta tem dupla autenticação então pra sair dinheiro da minha conta eu autorizo e outro aparelho tem que autorizar também são duas chaves não uma só aí o cara não conseguiu tirar dinheiro mas cara no momento que ele pegou meu Instagram meu sócio entrou em contato com ele ele falou cara pô pegou perfil e tal não sei o que vou te dar uma graninha aqui devolve o perfil pra não precisar me incomodar não se incomoda também até aplicar golpe aqui do Pix te dou aqui 5 milão devolvo o perfil não sei o que mano é uma quadrilha não é uma pessoa tipo assim não posso porque meu chefe não vai autorizar eu vou ser demitido é uma operação se eu fizer isso eu vou ser demitido tem mais esse aqui vai tipo assim vai me promover pra outros golpes tá ligado tipo mano é uma carreira é um crime organizado exatamente não é tipo um presidiário vou roubar um perfil do moleque ali não cara é gente dentro da operadora que tem que pagar é gente dentro das plataformas que tem que pagar é tipo assim literalmente uma quadrilha e o cara não conseguiu não eu não consigo porque isso aqui não paga nem a operação puta merda e tem que ter gente pra cair ainda no golpe do pix que o cara faz ainda depois né e sabe como é que eu perdi isso cara olha só eu fui na vivo juro pra ti eu fui na vivo e falei assim ó quero alterar meu plano eu alterei meu plano pra tipo eu tinha 40 giga eu alterei pra 200 giga um negócio assim a mulher falou tá deixa eu tirar uma foto tua e me empresta o documento eu me emprestei tá no dia seguinte eu perdi meu perfil mano a mulher usou já pra fazer a parada não sei se foi a quem me atendeu mas alguém lá de dentro passou entendi entendeu porque tu precisa do documento precisa da foto da pessoa tem uma maneira de sair desse golpe que é o seguinte ao invés de você usar o celular como verificação em duas etapas que já acaba ferrando nisso é você criar um e-mail específico só pra isso pra colocar o authenticator e tirar o celular e não deixar no celular né e aí você deixa em outro celular e conta do banco por exemplo eu tenho um e-mail que eu não tenho acesso mesmo que fica no celular em casa que tem todas as contas do banco porque se o cara tem acesso ao e-mail ele vai colocar que esqueceu a senha e vai vai chegar ali vai colocar então e a verificação é pra entrar naquele e-mail é google authenticator que não tem chip não tem nada então se não tiver o chip a galera não chega mais então eles pegaram nosso chip nossa eu passei eu gastei uma grana pra recuperar cara eu paguei uma empresa de recuperação e no final das contas a empresa de recuperação tem algum contato dentro da rede social eu tenho certeza disso e aí pô cobra essa grana aí é uma baita de uma máfia mesmo no final das contas era a máfia do verificado antigamente né o pessoal fala pô agora no Instagram tem que pagar o verificado cara se esse pessoal é inocente mas cara quase ninguém conseguia verificado tipo ah vou preencher as informações ele vai vir verificado o cara que conseguia verificado ou era atleta que atleta consegue por causa de notícia político músico, político e jornalista o resto não conseguia agora influência enfim era 50 mil 50 mil, 60 mil teve um conhecido nosso que ele foi comprar o verificado acho que inicialmente era 30 mil e o cara do verificado ameaçou e extorquiu o cara pra ele terminar de pagar e no final ele pagou tipo uns 50 conto carai e aí na época eu e o Matos tava querendo verificar o perfil enfim aí eu fui lá perguntar se eu fui verificado né enfim como que foi foi tudo certo aí o cara traumatizado não mano não faz não não faz com esse cara não esse cara me extorquiu que esse cara até me ameaçou fez chantagem psicológica comigo aí eu pensei que merda é essa e pior que a gente seguia um cara que quando teve esse verificado pago do instante pô foi bem melhor sinceramente ao mesmo tempo não também porque vamos ser sinceros virou povão né virou povão porque antes o cara tem que ter 50 pau pra pagar e não é todo mundo que vai pagar né agora se pô se pagar você tem né 50 reais por mês né e aí a maioria não ia pagar né então você ia ser mais exclusivo do que antes mas ainda bem que eu não paguei porque depois sei lá de um ano já teve a parada é e outra parada é que como que funciona pra galera que não entende então pra ter o verificado você tem que ter notoriedade na mídia tradicional então tem que ter matéria sua em na mídia G1 eu fiz matéria pra caralho mano não consegui na época mano esse tipo de coisa ainda por cima tem que ter um contato lá na rede social que vai te verificar depois das matérias você tem que ainda pagar um molho a mão de alguém lá dentro e o cara molha né só pra entender tá como é que funciona essas matérias o pessoal acha nossa o influencer que eu sigo saiu na exame ele é muito foda só que pra ele sair na exame ele teve que contratar um RP acho que é RP que chama pô tem que pagar assessor tem que fazer entrevista com jornalista tem que não ser o que cara a notícia muitas vezes tu não paga mas pra ti conseguir aquela notícia meu amigo é uma grana é no time de esportes a gente apareceu na Ana Maria Braga em outro canal de TV também tipo moção da casa você tinha uma equipe de RP na empresa ou não? a gente tinha pô a gente contratou um cara que não era especialista nisso mas o cara tinha alguns contatos de jornalistas aí levava o cara pra almoçar exatamente batia aquele papo aquela parada ali pra aparecer depois né então pra galera que acha ah o cara apareceu o cara é muito bom não o cara pagou até o cara que era posta na roleta aparece na região é apareceu não vou falar o nome do cara apareceu o fulaninho lá comprou tal coisa jogando na roleta é comprou um imóvel que tipo era mais de 10 milhões de reais jogando na roleta não é pode falar pô apareceu foi a notícia é então camarada aí não vou comentar não que desse cara aí a galera vai querer pesquisar vai querer pesquisar também é ajudando acaba ajudando realmente mas é essa parada mesmo tipo você que é o cara que não tem princípios acaba no curto prazo ganhando mais grana porque você não tá nem aí pra nada você não tá aí pra audiência e é isso que essa galera faz mas cara agora o mercado de influência tá mudando também né eu vejo a galera por exemplo o Ícaro de Carvalho cara o Ícaro de Carvalho já recebeu a proposta pela empresa dele inteira né quando é que a gente imaginou que uma influência ia ser vendido ele mesmo falou foi proposta de mais de 300 milhões de reais então acho que o mercado tá se profissionalizando tanto tanto posso tá falando besteira mas acredito que nos próximos 10 anos cara talvez tenha até uma empresa dessa na bolsa de valores é eu acredito fortemente que vai ter mesmo por exemplo o Grupo Primo que tá tendo vários braços em várias paradas diferentes tem consultoria tem previdência abriu fundo de investimento agora tem previdência tem a área de educação inteira tá lançando curso do Barsi do Paulo Guedes fato é só questão de tempo mesmo e tu acha que o segredo é previsibilidade cara a gente tem uma ideia sobre isso lá no começo antes de começar a gravar tu acha que é a previsibilidade ou tu acha que é o faturamento dessa galera que fez eles chegaram no patamar que eles estão hoje tipo que você tem proposta de compra e tal eu acho que são várias coisas diferentes por exemplo quando você vai investir numa empresa você quer previsibilidade eu acho que é isso você quer isso você quer uma estabilidade que não depende somente da imagem de uma pessoa também eu acredito isso você vai investir numa empresa ah a empresa é uma pessoa só se essa pessoa continuar beleza vai continuar dando certo o valuation vai ser mais baixo mas e se ela não continuar então eu acho que o valuation cai se depender de uma pessoa só não sei se você concorda com isso eu concordo já pensei em comprar algum influencer ou não? puta até o momento não pensei assim a fundo em comprar não você já pensou? cara eu já pensei tipo eu meio que fui comprado né tipo os meus sócios hoje compraram 15% da minha empresa compraram em 2020 final de 2021 entendeu? é o você comentar quem que é o Raul, a Dani, o Paulo é posso comentar é a supernova né e cara quem que me comprou não foi a supernova foi o Raul na verdade só que hoje o Raul está dentro da supernova que é uma holding e tal mas cara eu vejo isso sendo bem comum no mercado não de produtor de conteúdo mas de influencer mesmo aquelas agentes o Resente lá no começo o Resente faz isso né na ADR isso ele compra ali a galera a Virginia através da Talisman compra a galera aquele Matheus Costa que faz conteúdo com o pai dele e tal vendeu foi contratado pela do Felipe Neto a Play 9 e tal ali não é uma espécie de sociedade mas que ele não é uma compra de influencer já né cara é acaba sendo porque eles vão usar a inteligência que eles tem para conseguir fazer o cara faturar mais e vão ter uma porcentagem de tudo que ele está ganhando né eu acho que esse mercado vai se profissionalizar bastante sabia? porque a galera que está começando se tu pega alguém por exemplo que tu vê que tem pô tem muita chance tem muito potencial e tal é bom para ela é bom para nós né cara é isso é verdade você está acelerando o processo dela porque o que acontece muitas pessoas que eram para ter sucesso no longo prazo não tem porque ele não aguenta fazer por muito tempo sem ter muito resultado então quando você faz isso às vezes você está fazendo com que ele tenha um sucesso que ele já não teria porque ele não continuaria porque você tem que pegar alguém que já é talentoso que é alguém que saiba fazer mas ele pode ser talentoso pode querer fazer e não ter essa consistência e aí o cara já tem aquele estímulo inicial que você mesmo comentou né então acho que é bastante interessante isso fora também marcas que os influencers os influencers criam e usam só a imagem para impulsionar mas não tem a cara dele na marca né por exemplo a We Pink da Virginia então a imagem dela pô com certeza é muito responsável pela maior parte das vendas hoje mas não tem a cara dela lá né e cara o que tu acha que ela consegue vender tanto vamos entrar aqui numa fofoca né mas o que tu acha que ela consegue vender tanto acima das outras influencers porque se tu pega o mercado de influencers tipo as vezes BBB a galera que é muito grande Adriane Santana e tal o que tu acha que ela vende tanto mais que as outras cara tipo porque ela só compartilha o dia dela né se tu reparar no dia a dia você tem uma opinião sobre isso ou não? eu acho que ela é muito forte na identificação então ela é a guria que pô é o modelo que todo mundo vê e fala bonita tem dinheiro todo mundo é casada com o filho do Leonardo todo mundo gosta dela tem uma família tem uma família que as mulheres se identificam e ao mesmo tempo é povão então ela fala do jeito não é fina de uma forma que a galera vê é muito polida né não é muito polida então a galera se identifica bastante e eu vejo também que ela sabe criar a narrativa pra vender então por exemplo lá ela ia vender aquele aquele sabonete facial muito antes de começar a vender acho que uns dois meses antes ela ia lá gravar a rotina dela mostrar o que tava passando na cara ó esse sabonete aqui é bom vai fazer isso com a minha cara que ah essa base aqui ela já usava a base antes daquilo também o Serum que foi o primeiro que ela vendeu acho que uns dois meses antes ela já tava no dia a dia dela mostrando isso pro público né e ela tá vendendo sem vender a real é essa né que é o que faz as pessoas comprarem que tem muito influencer que vai lá me compraram três stories aqui vai lá posta aqui ó compra isso aqui beleza acabou e já era por isso que não vende eu acho também mas eu fico pensando se tu parar pra reparar no perfil dela geralmente não tem conteúdo nenhum ela faz a vida dela um big brother né o perfil da Virgínia um big brother da vida dela não acha que é então tipo ali o rico tá sendo o espetáculo do pobre cara literalmente eu acho que é bastante bastante disso pra ser sincero né porque as pessoas querem ter a vida que ela tem gostam de acompanhar por conta disso se identificam com a pessoa por ser uma pessoa que tem grana tem uma família dos sonhos tem um corpo dos sonhos e ao mesmo tempo é povão fala a linguagem que esse público fala e aí acho que a galera compra muito também por conta das promoções né então todo mundo de gente criticando ah que a base dela custa 200 reais não é 200 reais e todas as blogueiras a base nacional é muito mais barata só que no final das contas a base não é 200 reais ela faz a sancoragem do preço pra vender a base em um kit que o kit com sei lá 5 produtos é 200 reais é perfume, é base não sei o que não sei o que lá por 200 pilas e a galera mais baixa renda assim então classe média classe média baixa acho que gosta dessa promoção de ter vários produtos e acha que tá comprando barato só que todo dia tem promoção e se eu não tô enganado não foi a Virgínia que fundou a Airy Pink sabia? a Airy Pink já existia antes cara e era uma empresa desconhecida eu sei que a Samara Pink que é a sócia dela acho que já tinha antes acho que já existia a agria ali foi genial ali a empresa dela se transformou com certeza porque sei lá mesmo que ela tenha dado metade da empresa pra Virgínia com certeza foi sei lá multiplicou em 10 mil sei lá quantas vezes a empresa inclusive esse é um mercado bom cara por exemplo eu falava de milhas antes era no Instituto de Viagens eu nunca explorei muito isso mas cara eu conheço uma galera que fica nos melhores hotéis do mundo viaja de graça tem parceria com companhia aérea patrocinada pela Latam que não paga nada cara e o pessoal acha que influência é tipo assim ah besteira é só ficar na internet e tal mano é um mercado absurdo com certeza muita gente acha não você começa a fazer algum conteúdo você não tem resultado ainda a primeira coisa que acontece é que a galera vai zoar com a tua cara vocês não foram zoados pela família ou até desacreditados pelos pais quando não quiserem fazer faculdade e quiserem seguir no YouTube quando a gente decidiu não fazer faculdade pô a gente já tava ganhando uma grana então isso não aconteceu mas bem no começo mesmo teve colega de escola que zoou pra caramba mandando o grupo da sala o grupo da sala que tinha já trocaram ideia com ele hoje ou não? puta já teve gente que eu troquei ideia depois e aí a galera paga um pau desgraçado vamos ser sinceros puxa saco pra caralho eu sabia que ia dar certo eu zoava na boa mas eu tenho que ser um cara justo também que pô os amigos que a gente tem dessa época de escola a gente tem até hoje pô eu casei sábado passado foi no meu casamento os caras choraram pra caramba no meu casamento então a gente teve gente que mesmo sem acreditar porque eles mesmos já comentaram que pô eu e o Matheus éramos muito tímidos a gente não sabia nem falar se comunicar direito de uma forma clara no começo o canal era uma merda então a galera apoiou mas não botava muita fé tá ligado? mas apoiou foi lá e falou não, vai dar certo vou curtir, vou comentar vou ajudar vou curtir, vou comentar vai dar certo mas pô teve uma galera que desacreditou falou um monte e com certeza eu e o Matheus viramos pô sabe quando junta uma galera das antigas vira fofoca ah o cara tá rico agora o cara deixou um milhão na caixinha o cara tá andando de Porsche e no teu começo teve uma galera que pô, desacreditou também? teve uma coisa que me marcou muito teve um cara que me desacreditou não me ofendeu não desejou nada errado e tal mas nunca me apoiou sabe, ele era bem meu amigo e depois que deu muito certo ele me pedia ajuda, cara eu fiquei tipo assim pensando, caramba só que eu engoli tipo assim dá vontade de tipo você do make dar uma esnobada vou ser sério dá uma vontadezinha mas eu pensei não cara, eu acho que tipo pô eu realmente igual tu falou eu comecei do zero não tinha muita experiência eu falava meio errado também então não tinha muito motivo pra ele me apoiar por mais que ele poderia ter me apoiado e tal eu vou ajudar ele entendeu? mas bate aquele make também uma raivazinha né pô, nunca me apoiou nunca falou nada nunca nem curtiu um post meu agora quer ajuda é que ajuda ninguém pediu pra gente né ajuda ninguém pediu não, pedia ajuda aí não teve até pô teve alguns que eram realmente amigos mesmo a gente tinha crescido o cara ficou com vergonha de tipo pedir ajuda que queria fazer algo também mas teve um que a gente tava fazendo cursinho e aí o camarada morava perto ali a gente ia de metrô pegava um ônibus e um metrô pra ir pro cursinho e ia junto e aí teve um dia que o cara pô, tem uma mentalidade tão fechada ele era amigo considerado amigo só que hoje eu entendo dessa forma na época eu fiquei putaço que a mentalidade do cara é tão fechada ele viu que tinham outros colegas assim que tavam zoando pra caramba que a gente tava passando vergonha era um vídeo ainda que era de Clash Royale que era o deck do tronco aí tava eu lá caraca lembra hein marcou ele eu e o Renan e tava lá o tronco aí ele viu aquela thumb e falou o seguinte não que olha o que vocês estão fazendo vocês estão passando vergonha mas tipo não ele falando que a gente tava passando vergonha que tá todo mundo comentando que a galera tá pegando pesado com vocês mas aí no dia eu não levei dessa forma que ele tava querendo dar um conselho mesmo com a mentalidade ser muito pequena do cara de pensar ele quis proteger no final das contas e eu não vi dessa forma eu fiquei putaço com o cara e eu nunca não eu não respondo eu tipo falei não eu vou dar certo aqui enfim tipo falei por cima só que vai dar certo que eu vou continuar nunca mais tinha falado com esse cara fiquei pô um ano não um ano não seis meses em seis meses ele tinha dado certo aí a gente encontrou esse cara em uma festa depois e aí puta aí ele já veio com o rabinho entre as pernas assim tipo não vocês deram certo parabéns enfim mas eu hoje vejo que ele não tava levando como uma caçoação dele assim que ele queria proteger e é uma crença limitante e atrapalha a vida dele mesmo né então as vezes o camarada pensa pô eu não vou fazer nada porque não vai dar certo porque é difícil então nós mesmos nós fazíamos o nosso canal o nosso conteúdo mas a gente fazia não acreditando que ia dar certo a gente não acreditava era tipo na real a gente imagina que vai dar certo mas não tipo assim pô vou ficar multimilionário com isso vai ficar bombar e tal pensar vai dar vai vingar né o que a gente queria é que a gente queria ter também não nem isso a gente queria ter 10 mil inscritos porque a gente ia acreditar que com 10 mil inscritos a galera que conhecia a gente mesmo sem ganhar dinheiro falava não os caras são foda aqui olha eles tem 10 mil inscritos então famoso a gente queria 10 mil inscritos só por causa disso era o reconhecimento só não era nem a grana depois que veio a vontade de ganhar grana o começo foi mesmo pelo reconhecimento da gente ser muito zoado pelos outros assim pô não tinha eu estudava na escola particular com bolsa não tinha um tênis bacana e aí a galera zoava com meu tênis que pô nossa olha o tênis do cara aqui então tinha essa zoação e eu queria mais reconhecimento porque puta a gente era bem bem zoado assim pelas pessoas eu passei por uma situação que eu achei até um pouco chata digamos assim na minha escola que eu estudei eu era muito bulinado cara muito bulinado porque eu era bem sem noção mesmo falava merda apontava com todo mundo fazia besteira bagunçava na sala de aula então eu era muito bulinado muito bulinado e aí a galera me excluía muito eu tinha 2, 3 amigos meus que era tipo uma amizade verdadeira mesmo e o resto o pessoal me bulinava eu bulinava o pessoal e tal só que a gente era simplesmente tipo não traumatizado mas tipo assim a porra daquele jeito queria ser popular da escola como todo mundo era e tal cara depois que deu muito certo depois que eu fiquei muito rico teve uma festa da turma cara que eu fui mano juro pra ti todo mundo ficou babando meu ovo todo mundo eu me senti muito mal com aquilo eu falei falsidade do caralho ninguém gostava de mim nessa porra agora estão aqui babando meu ovo e o que falavam assim o que mais falavam tipo porra Antônio tu é foda que massa parabéns pô sempre soube que ia dar certo e não sei o que não sei o que lá pior que tem um cara que falou como é ele sempre fala que eu fiz o TCC com vocês que eu já sabia que você já falava muito bem naquela época que porra é essa mas o foda é nem os guris porque tipo assim os guris cara tinha muito guris que me blinava mas é blinava tipo assim não vou dizer na parceria mas é aquela tipo assim tipo na boa sabe porra aquelas piadinhas e tal mas sabe que o cara gosta de ti sabe que tal isso é de boa agora o que não chama puta era as guris porque eu era escolhido pelas guris alguma guris já deu em cima de ti mesmo você sendo casado depois que você teve sucesso ou não não deu isso deu mas me deixou puto porque teve uma festa tipo assim as guris que nunca falaram comigo que me excluíam que me xingavam que era realmente bullying de verdade veio pagar pau daí eu falei porra falsidade do caralho né que vai falsidade da porra tá ligado aí eu fiquei meio tipo porra que loucura é isso cara é mesmo pior que e eu não consigo entender como que a pessoa tem a cara de pau de fazer um negócio desse eu não teria essa cara de pau pra ser sincero é porque imagina o seguinte tá pensa que é porque a gente como a gente acendeu não tem mais essa sensação cara mas imagina quando não era famoso que vamos supor que tu aperte tem alguém muito foda perto de ti e tal tu quer tipo ser próximo dessa pessoa que é muito foda entendi tu não quer tipo ser contra ela entendeu e você não faz você não tem esse esse filtro de pensar ah não o que que esse cara vai achar de mim você quer tentar só exatamente exatamente mas uma coisa que é boa uma coisa que é bom de sair de baixo e tu enriquecer é que pô tu sabe quem era verdadeiro né cara eu valorizo muito quem pô ficava perto de mim quem gostava de mim quem tava ali junto comigo a Julia minha noiva pô cara a Julia começou a namorar comigo ou morando numa kitnet cara tipo assim ó no fundo do poço entendeu pô valorizo muito e eu fico pensando as vezes pô deve ser meio foda tu conhecer uma namorada depois de ter muito rico vocês conheceram a nossa esposa depois de que eram ricos ou quando tu não tinha muita grana ainda eu conheci em 2019 então eu já tava eu já tinha uma grana mas eu tava morando na casa da minha mãe ainda por exemplo mas não bate o pensamento tipo assim será que ela gosta de mim será que ela gosta do meu dinheiro você fica com esse medo eu acho que no começo assim tem esse receio e o que consegue provar isso é o tempo de relacionamento vai amadurecendo pra você ver o que que é o que que não é porque a pessoa gosta de ti porque o que não gosta acho que esse é o principal ponto cara eu tenho uns amigos que são solteiros que os caras tem muita grana as vezes eu saio com eles e tal e pô a mulher ela fica olhando e tal mas eu fico pensando assim nem fala pensa internamente né mas será que elas estão olhando pra ele porque elas acham ele bonito ou porque ele tá chegando numa poste é mas com certeza acho que não tem como o fato de ter as paradas já chama muita atenção sim é porque o valor do homem sinceramente não tá na beleza em si né tá nas posses né tá no que ele pode proporcionar tá no valor o valor social tá naquilo que ele tem naquilo que ele construiu né enquanto na mulher eu vejo que tá muito mais atrelado a realmente a beleza dela como que ela se porta então pô você pode ser um cara feio mas se você tem grana tá bem vestido tá num carrão você vai chamar mais atenção não tem como mas você não vê que pô o cara normalmente o cara que ganha grana mesmo que ele era inseguro antes eu era um cara muito inseguro antes depois que eu passei a ganhar dinheiro eu me tornei um cara muito mais seguro com uma autoestima muito melhor sim e isso com certeza influencia pra caramba na hora da conquista sim é porque tu sabe que vai ter é porque quando quando não tem nada tu tem que ser muito foda essa é a verdade pô tu tem que ser bonitão tem que ter um bom papo tem que estar extremamente bem vestido cara depois tu tem um carro massa pô a galera te conhece tem uma grana massa e tal tu pode até estar mal vestido sabe que a galera vai trocar ideia contigo tu sabe que pra chegar no restaurante a galera vai te receber bem entendeu quando não tem dinheiro pô tu fica com vergonha de ir no restaurante cara eu lembro que eu tinha vergonha de não colocar com bambu puta pior que tem uma história recente de uma parente da minha esposa tô até descostumado de falar esposa né mas enfim que por exemplo ela mora no interior e abriu um outback lá no interior e aí ela tava com medo de ir no outback porque era muito chique é exatamente então tem bastante disso e hoje em dia pô eu ando direto de chinelo que às vezes nem é o chinelo aqui de marca a gente fala de chinelo que não da Gucci ah de bermuda e camiseta só que aí o relógio é o Lex não mas enfim por exemplo teve uma vez que foi recente que a gente foi comprar um presente pra uma segunda mãe nossa foi numa loja popular até de calçado que ela não gosta de calçado de marca comprar um tênis e aí eu e o Matheus chegou de bermuda normal com chinelo normal também e aí tinham duas idosas na frente da gente assim olhando pras paradas e veio uma atendente atender as idosas e ninguém veio atender a gente e a gente chamando assim ninguém vindo atender e aí o que acontece se é um cara que pô não tem grana é um cara mais inseguro consigo mesmo eu acho que ele vai se sentir mal e eu e o Matheus a gente tava dando risada pensando porra a gente tá aqui pra comprar um negócio ninguém tá querendo esses vendedores tão tudo perdendo a venda fato e aí ao mesmo tempo veio um cara que reconheceu a gente pelo James Invest em tipo tirar uma foto e aí o cara ele era atendente e ele era atendente só que ele tava lá atrás que acho que tem a ordem né dos atendentes e aí ele falou não deixa eu buscar meu celular o cara demorou uns dois minutos pra buscar o celular e ninguém veio atender ainda e aí o cara veio tirar foto aí eu falei pô a gente tá aí o Matheus falou a gente tá precisando comprar uma parada aqui a gente quer um atendente ele ah não pode ser eu falei não não pode ser você o caramba você vai vir aqui atender a gente agora e aí a outra pessoa tipo ao invés de me sentir mal eu penso perdeu a venda aqui tá tratando mal os clientes essa pessoa tá sendo incompetente no trabalho dela e dificilmente vai crescer por pensar dessa forma eu até pouco tempo atrás eu era um pouco seguro com isso cara teve um episódio que mudou a minha cabeça eu fui na loja da Gucci foi a primeira vez que fui na loja da Gucci fui lá em Goiânia tá eu entrei na loja na verdade foi a primeira vez porque tipo eu comprei uma bolsa mas quando eu comprei uma bolsa pra Julia vindo de Dubai eu comprei naquelas lojas do Duty Free não era uma loja mesmo eu passei, comprei foi a primeira coisa de marca comprei pra dar um presente pra ela porque a gente ficou preso em Dubai ela veio primeiro eu voltei depois aí eu dei pra ela mas a primeira vez que eu fui numa loja assim entrar pra comprar algo foi em Goiânia eu lembro que eu entrei na loja e cara não sabia me vestir muito bem ainda tinha dinheiro mas pô usava ainda bermudão ia meio largadão pro shopping e tal não sei o que e na hora que eu entrei na loja eu já senti tipo assim um olhar diferente um desdém assim é um desdém e aí eu vi que nenhum intendente veio até a mim eu tive que tipo chamar algum quero ver essa bolsa e tal não sei o que daí veio mas era tipo assim ah quanto que é? ah é X e ficava tipo tá mas você traz as opções? tem olha lá tipo aquele atendimento aquele atendimento merda sabe? sei daí eu pensei quer saber eu vou comprar pra caralho só pra quebrar a cara desse atendente mano eu gastei acho que 60 mil reais 60 mil reais mas na hora que eu saí na loja eu falei fiz merda porra gastei uma grana com o vendedor que não me deu moral que não me atendeu quis provar algo pra ele nem me conhece amanhã vai esquecer de mim já tá acostumado a vender nesse valor eu que me ferrei comprei o que nem queria só pra provar algo pra ele daí eu falei daqui diante isso não acontece mais daí eu fiquei um pouco mais seguro eu falei cara mesmo que o atendente me atenda mal eu vou procurar outro outro atendente que me atenda bem mas eu vou comprar aquilo que eu quero não vou querer provar algo pra alguém sabe? mas você vê que por exemplo se você tá numa loja de luxo que eu tinha isso antes também quando eu tava tipo ah vou numa Louis Vuitton comprar alguma parada eu já pensava vou ir bem vestido pra ser bem atendido aí eu mas tipo se eu fosse mal atendido numa loja mais popular eu não me importaria mas se eu fosse mal atendido lá eu me importaria hoje em dia eu não tô cagando pra tudo mas eu acho que tinha mais essa questão da loja em si é que tu vai se acostumando na verdade a gente é um new reach né que o pessoal chama cara chega uma hora que tu se acostuma eu já me acostumei já então antes era tudo novidade pô dinheiro e tal nunca teve aquela experiência nunca entrou na loja da Gucci nunca recebeu um champanhe numa loja nunca passou 10 mil 20 mil reais num cartão de crédito nunca teve cartão de crédito sem limite agora a gente vai se acostumando e aí vira hábito sabe? igual restaurante cara eu lembro que eu ia em restaurante caro antes eu ficava com vergonha tipo assim pô como é que eu me comporto? como é que eu como? como é que eu escolho um vinho cara? aí traz o vinho pô como é que eu experimento o vinho? será que eu balanço a tá? será que eu não balanço a tá? é que a gente chega lá volta um pouquinho pra você experimentar e você que dá uma cheirada lá aí eu vou pensar o que que eu faço aqui agora? exato mas chega uma hora que tu se acostuma teve um episódio lá em Gramado que eu fui com o Raul a gente foi no Gramado Summit 2022 ou 2021 acho acho que foi 2021 a gente foi naquele restaurante giratório se você já for lá em Gramado tipo tem muito não sei qualquer é bom mas é muito mais marketing do que é bom né aí chegamos lá no restaurante e tal e eu tava começando a tomar vinho e o Raul falou cara já que eu tô começando a tomar vinho vou pedir uns vinhos bons assim pra tipo porra tu estrear e tal aprender daí ele falou vamos pedir isso aqui um pera manca era 4.800 reais a garrafa daí eu falei Raul eu não sei nem tomar esse vinho de 4.800 reais cara não sei nem como é que olha o rótulo não sei nem como é que faz nada daí ele meio que deu uma judiada não vou pedir espero o vinho chegar quando o vinho chegou o Raul falou não pode servir pra ele mano o cara botou o vinho na minha taça assim né daí eu falei o que que eu faço? sabe quando começa a suar frio e tal tem que representar agora aí eu fui lá botei na boca né fingi que tipo assim hum aprovado daí ele serviu o Raul serviu o Tamires depois me serviu né eu pensei cara não sei nem o que eu tô fazendo aqui hoje não hoje é de boa vai lá sei o que fazer e tal mas no começo tu não sabe o que fazer tu fica inseguro né aí tu fica meio assim e tal mas depois tu se acostuma cara é acho que faz bastante sentido e você se incomoda de ser chamado de novo rico que diretamente também é às vezes é chamado porque eu tenho porque pô tô com relógio é Porsche e aí estão falando isso aí é coisa de novo rico cara eu gosto porque tipo porra é mais legal se chamar de novo rico que se chamar de pobre tá ligado acabou o argumento aí o cara que tá chamando de novo rico é pobre melhor ser novo rico que ser pobre igual quando o pessoal do meu perfil fala assim ah tem mais um playboyzinho eu comento eu trabalhei minha vida inteira pra se chamar de playboyzinho obrigado eu acho que o principal é que pô o cara que é old money né que a galera fala que é o velho rico é o cara que não conquistou nada é o cara que a mãe e o pai tinha grana já tá acostumado a ter grana é família rica né e já tem a grana e beleza acabou ele pode ter o mérito dele talvez levar o negócio não que tenha certo e errado mas tipo ele não teve ele não teve escolha ele nasceu rico ele é velho rico tipo eu nasci pobre se eu ficar rico você não é rico é que o pessoal tem outra possibilidade o que o pessoal critica é tipo assim eles não querem ver pessoas que é porque na cabeça deles a gente ainda é pobre os old money é verdade a gente fez dinheiro mas não tá na nossa classe social não esteja aqui no mesmo ambiente que eu eu passei pro episódio desse em Dubai cara voltando me ferrei muito em Dubai voltei foi do que vocês ficaram com covid e ficaram presos lá isso aí na volta eu voltando porra tava eu tinha feito lançamento quando eu fiquei preso né cara fiz lançamento a gente fez um milhão de reais nesse lançamento fiquei feliz da vida e aí na volta tinha comprada econômica pra voltar era aquele avião A380 que é dois andares em cima tem o bar e tal cara eu entrei na econômica vi aquela montura de gente que o avião é um absurdo aí tu vê até o final tá ligado falei assim meu Deus tem muita gente aqui vou ficar 15 horas aqui começou a bater uma crise sabe de claustrofobia eu falei quer saber vou fazer o upgrade vou subir pro segundo andar aí chamei eu tava de mesmo dia de Flaminho de novo mesmo dia de Flaminho chinelo e tal aí chamei a comissária de bordo upgrade pra executiva daí ela olhou tipo assim foi bem rápido foi tipo assim ó daí ela falou are you sure? tem certeza? tipo assim como assim não tem certeza porra tô pedindo caralho fiquei pensando né sim tenho certeza daí ela falou trouxe a maquininha botou o preço né e me mostrou o preço assim ó de novo tem certeza? daí eu falei pô era 10 mil reais acho que era 6 mil OED 7 mil OED negocinho nem falei nada botei o cartão e paguei né aí beleza daí ela pediu pra eu esperar andar de baixo ela subiu organizou e pediu pra eu subir aí subi tinha um monte de velharada uma velharada uma coroada não tinha ninguém novinho e tal todo mundo porra bem vestido só Gucci só Louis Vuitton só Prada os Rolex eu passei por um cara que tava com o Richard Millie no punho porra o Richard Millie é porra porra é uma paulada tá ligado? e eu ali com o meu potezinho entendeu? eu passei meio como tipo uma ovelhinha negra dentro do meio de todo mundo um brinco curtinho assim sabe tal não sei o que já bate a técnica em segurança né quando você vê tudo isso se entende a minha poltrona aí quando se entende a minha poltrona a primeira coisa que eles fazem trazer a toalhinha quente vocês não eram de executivo ou não? nunca andei ainda sério cara? não acredito tem que andar mano ano que vem provavelmente a gente vai né nossa é massa demais aí trouxeram uma toalhinha quente já viram aquela piadinha da seleção brasileira que o cara comeu a toalhinha quente achando que era tapioca? nunca vi isso nunca vi isso mas aconteceu mesmo ou não? aham acho que foi não sei se foi o Casemiro ou alguém assim que comeu a toalhinha achando que era tapioca que parece mesmo enroladinha assim tá ligado? mas porra um pouco de desmanchão na boca mas vem com uma fumacinha aí parece que é comida mesmo aí vem a toalhinha quente né eu não sabia o que fazer com a toalha eu olhei pro lado e tal todo mundo pegou a toalhinha passando no rosto e tal não sei o que eu peguei a toalhinha passei no rosto pô o pior que é boa que era passei na mão porque é pra higienizar pra depois comer né aí beleza aí depois vem um atendente recolher teu pedido tu ganha um menu e tal pra ver o que você quer comer de entrada de prato principal e tal aí enquanto o pessoal pegava o pedido de todo mundo veio um comissário diferente do meu assento e falou assim você poderia me mostrar o comprovante da sua emissão de passagem aérea daí eu fiquei puto o cara achou que você subiu de penetra eu fiquei puto assim no nível daí eu perguntei assim bravo assim por que? ele falou eu quero ter certeza que você pagou pra estar aqui em inglês cara na lata sim eles são muito na lata eles não rodeiam né daí eu falei eu não tenho um comprovante mas eu paguei você desce lá fala com não sei quem e você vê que eu paguei ele falou não eu preciso do comprovante velho aí começou a dar uma treta ali não sei o que eu falei então eu vou lá buscar o comprovante cara eu fui puto eu levantei fui lá embaixo pedi pra mulher remetir a viazinha da maquininha dela ela remetiu a via eu trouxe pra ele não sei o que daí ele falou desculpa só isso eu falei nossa velho você tinha que dar trabalho pra ele falar não se vira aí pra você ver que eu tô aqui mas é que todo mundo começou a olhar cara imagina uma executiva um monte rico e começa a dar uma treta você se sente incomodado todo mundo te olhando todo mundo vendo assim será que esse cara subiu de penetra começa a passar a imagem que tá fazendo algo errado eu paguei pra trás paguei 10 contos velho sim pra subir entendeu daí eu perguntei mas eu fiquei muito puto que merda mas no final das contas eu penso o cara faz isso ele tem um pequeno poder ali ele usa mas o cara não tá nem próximo de ser tão bem sucedido igual o cara que tá lá mas pior que eu me sentia um intruso ali sabia cara porque igual o negócio novo rico o velho rico ali né eu me sentia realmente um intruso tipo cara eu via todo mundo de terno alinhado todo mundo bem vestido todo mundo com Richard Millie com Patek Philippe com Rolex no punho e eu de bermuda e eu ia pô acho que eu era o único ali nesse estilo entendeu sem tipo assim pô todo lugar errado por mais que tu tenha dinheiro pra pagar não é meu lugar aqui tem essa crença limitante isso é foda até corrigir isso demora é acho que demora depende da pessoa até bastante tem que realmente fazer uma terapia entender aí se entender pra conseguir tá mais tranquila o dia que eu me expelhei em Tangará aqui em São Paulo na corrida da Fórmula 1 do ano passado não cheguei a me sentir incomodado mas eu falei caramba preciso adaptar meu estilo de vestir e tal precisar umas paradas mais massas pô é só uma galera tipo assim sabe aquele tipo de mulher que faz maquiagem parece que faz um penteado pra tomar café da manhã porque o que eu penso tô no hotel vou tomar café da manhã porra bota uma calça uma bermudinha vai de boa e toma café da manhã cara o pessoal descia na peca mais assim cheirosão com terno com vestido cabelo penteado caramba ainda e o fim da bermuda de flamingo aí você não usa mais o que fez você mudar o seu estilo eu mudei meu público-alvo né então eu vendia curso de milhas eu atuava naquele público-alvo que ganhava ali seus mil reais dois mil reais três mil reais por mês e eu mudei de nicho falei cara tem que mudar de nicho tem que pegar um nicho um pouco mais amplo um nicho que não seja fortemente dependente de um mercado porque eu era muito dependente do mercado de milhas aéreas então qualquer coisa que acontecia no mercado afetava o meu negócio meu negócio era muito frágil por isso então eu tenho que ir pra algo que dependa só de mim porque já é vulnerável depender de mim depender de você e junto ainda de outra coisa específica é muito vulnerável daí eu falei estou a um passo da falência mais que eu seja faturando um milhão por mês mais que eu seja faturando meio milhão por mês eu estou a um passo da falência eu falei preciso mudar de nicho aí eu falei vou pra algo mais amplo o pessoal não me reconhece pelas milhas o pessoal não me reconhece pela renda extra pelas vendas pelo empreendedorismo eu falei vou para o nicho de empreendedorismo vou ampliar meu horizonte daí eu acumulei um capital grande na empresa acumulei um capital de um milhão de reais deixei um milhão de reais no caixa da empresa e deixei meus 900 mil reais no meu caixa da pessoa física eu falei vou usar esse dinheiro pra que no máximo em um ano eu consiga mudar meu público-alvo atrair um público novo mudar a consciência do meu público antigo oferecer um produto novo e tal e eu fiz isso cara e teve uma pressão tua contigo mesmo assim vai dar certo não vai dar certo medo de quebrar mano medo de quebrar porque imagina o seguinte tá hoje tu fatura eu faturava literalmente 800 mil milhões de reais por mês todo mês por escolha própria você vai deixar de faturar isso e aí quando começa a falar assim no segundo mês no terceiro mês no quarto mês você não está faturando nada ainda você pensa não acredito que eu fiz isso e o principal é que a receita não é diversificada então é só venda de produto mesmo exatamente é só venda de produto daí cara quando chegou no terceiro mês quarto mês eu comecei a me questionar eu falei será que eu volto no nicho das milhas será que eu não volto porra será que eu fiz a coisa certa será que eu estou me próprio me falindo entendeu será que eu estou me quebrando daí eu falei não estou indo pelo caminho certo aí eu esperei esperei em janeiro desse ano eu fiz a primeira venda de produto de vendas foi o Aprenda Vender foi um produto de 97 reais que a gente fez um pouco mais de 100 mil reais eu falei opa deu boa só que até hoje eu não voltei a faturar o que eu faturava com o nicho de milhas eu não cheguei naquele nível de faturamento ainda só que hoje não ia estar faturando nada deu uma merda no mercado aí né cara só que o que eu pensei hoje eu tenho mais previsibilidade antes eu faturava por exemplo faturava um milhão de reais no mês mas eu não sabia quando eu vou faturar no próximo mês hoje eu sei quando eu vou faturar no próximo mês eu tenho a previsibilidade certinha eu sei quanto que é meu CAC eu sei quanto que é meu LTV eu sei quanto que é meu Churn eu sei quantas pessoas vão continuar ali dentro eu não sei exatamente quanto que eu vou faturar no mês que vem inclusive se subir muito eu estou fazendo alguma coisa errada se cair muito fazendo alguma coisa errada porque meu negócio hoje está 100% previsível então hoje eu tenho mais qualidade de vida do que antes cara porque antes por exemplo eu não conseguia me programar para viajar direito me parar para ir em uma academia me parar para ter uma vida normal era 100% na pressão para o próximo mês beleza eu fiz um milhão esse mês e mês que vem e mês que vem e mês que vem hoje não entendeu e quando tu começou a ganhar dinheiro além da viagem o que tu fez e foi bacana e o que você faria diferente hoje o que eu mais gastei dinheiro foi com comida eu queria suprir aquela escassez que eu tinha na minha infância então eu era uma criança que nunca tinha dano nem em casa nunca tinha chamita em casa nunca tinha aqueles hot pockets da sadinha em casa nunca tinha sorvete à vontade então quando eu comecei a ganhar dinheiro a primeira coisa que eu quis fazer eu vou comprar hot pocket vou comprar sorvete vou comprar dano nem vou comprar iogurte meu paladar infantil foi muito aflorado eu comecei a tentar recuperar aquele tempo perdido então eu gostava muito de sushi cara eu fiquei um mês comendo só sushi café da manhã meio dia janta só sushi eu gastei acho que 15 ou 20 mil reais no único mês só com sushi olha que loucura que é isso você é doentio não é bom é literalmente doentio então eu gastei muito dinheiro com comida uma hora enjoou de pedir e-food todo dia porque quando eu ia o Matheus se mudou não é Matheus era só e-food todo dia e a gente ficava felizando com isso pô quero comer tal parada aqui chega na minha casa aqui eu tenho dinheiro pra pagar e no começo eu acho que a minha italiana disse que a cidade era grande ainda que a gente pensava pô na nossa manhã a gente comia a comida que tinha lá a gente não gastava nada aqui a gente tá gastando sei lá vai dar 3, 4 mil por mês só que a gente pensava pô beleza 3, 4 mil por mês é dinheiro só que a gente ganha mais de 100 mil tá de boa gastar aí eu pensava eu pensei isso aí mas durou pouco tempo depois eu pensei ah não tá de boa gastar esse dinheiro só que uma hora só que o principal é que cansou né é por ser todo dia não é um evento especial você não tá comendo você não tá comemorando nada depois sei lá de porra um mês você já tá só empurrando pra dentro a comida e já era também né não sushi depois eu fiquei em 6 meses sem comer cara literalmente peguei assim não vou dizer um nojo mas não conseguia ver na minha frente tanto que eu comi mas eu gastei muito dinheiro com comida cara muito mesmo eu ia viajar toda viagem que eu fiz o maior gasto que eu tive foi com comida todas Estados Unidos Paris Dubai todas eu botava assim qual é o restaurante mais caro daqui eu quero ir só pra suprir aquela criança sabe tipo assim pô nunca pude gastar dinheiro com comida sempre digo comprar mais barato agora eu vou num restaurante mais caro em qualquer cidade que eu for e não era porque eu queria ir não era porque isso me fazia feliz era só pra tipo provar pra mim mesmo que eu podia então isso me fez um pouco mal mas cara eu gosto muito de viajar gastei muito dinheiro com viagem vou continuar viajando vou agora de novo pra novembro novembro pra Disney a gente vai fazer Disney em Nova York a gente tá planejando passar o Réveillon ir na Turquia que cara lá é muito barato sabia cara a gente vai pra Turquia em novembro? acho que é novembro em novembro a gente vai pra Turquia talvez a gente encontre lá eu vi umas casas numa praia esqueci o nome agora cara que é tipo assim 15 mil reais por mês a casa no Réveillon só que cara não é uma casa é uma puta de uma mansão com uma vista pra uma praia assim maravilhosa uma casa que no Brasil fosse custar sei lá 30 milhões de reais pra todo lugar por 15 mil reais por mês pode crer entendeu eu fiquei tipo assim vou pra Turquia e como que você leva a relação de trabalho com viagem por exemplo eu e o Renan quando a gente vai viajar a gente não quer trabalhar tipo ou poucas horas do dia então a gente quer tirar um tempo adiantar muita coisa pra poder viajar e não trabalhar mas a gente que vai de boa tipo trabalha e viaja ao mesmo tempo como é que é tá o que que eu trabalho pra vocês na viagem é tipo parar pra gravar vídeo o que que eu trabalho pra vocês na viagem a gente não quer gravar vídeo na viagem por exemplo então o que a gente quer fazer no máximo é usar o Instagram é é usar o Instagram só na verdade fazer uma reunião ou outra que precisa muito específica na viagem eu me programo pra não fazer nada disso pra não fazer reunião e tal mas tipo se eu o Instagram é porque o Instagram eu já levei como é um trabalho mas eu levei como algo do meu dia a dia como escovar o dente não te exige esforço mais isso então por exemplo meu cérebro hoje é preparado pra pegar conteúdo no automático então por exemplo o podcast eu tava observando aquele livro ali ó o princípio isso é o redalho você tem ali com um monte de de coisinha anotada ali né cara já tive uma ideia de post pra fazer sobre isso sobre organização na leitura pô 10 dicas pra você absorver melhor o conteúdo de um livro só de ler aquele livro entendeu então saindo daqui eu vou fazer esse post já no carro então eu não precisei parar pra pesquisar um roteiro pra fazer uma coisa assim eu me treinei muito pra eu conseguir absorver conteúdo de qualquer coisa que você estivesse fazendo entendeu de qualquer situação então na viagem por exemplo cara eu tô num Uber eu tento puxar algum papo com o Uber e aquilo me gere um conteúdo então eu faço ele reclamar de alguma coisa eu faço ele elogiar alguma coisa eu falo conversar de alguma coisa e aquilo já me gera um conteúdo entendeu Reels a mesma coisa Reels pô eu subo uma caixinha de perguntas nos meus stories pego uma pergunta polêmica lá e respondo nos Reels então virou automático conteúdo entendeu agora reunião eu não faço planejamento estratégico não faço nada disso eu faço faço tudo antes da viagem bacana e na questão por exemplo você comprou uma casa também que a gente tava comentando antes como que foi a compra da casa e agora você não vai morar mais como que funciona tudo isso a compra da casa foi engraçada foi no impulso foi uma loucura foi uma loucura boa o que aconteceu me mudei pra Goiânia aí peguei um apartamento bom e tal num bairro bom e aí eu conheci o Ricardo Martins conhece o Ricardo Martins ou não o corretor sim acho que foi numa uma confraternização na casa do pau acho que foi na casa do pau tava o Ricardo lá aí trocando ideia conversa vai conversa vem o Ricardo me fala assim ó pô cara construiu uma casa não sei quanto tempo vendi essa casa agora tive tantos por cento de lucro nossa eu acho que eu vou fazer mais isso não vamos lá ver uma casa agora aí saímos da festa fomos ver um terreno fô esse terreno aqui ó tu pode construir a casa assim gastar tanto não sei o que bora agora vamos assinar chama o construtor aí juro pra ti mano você tinha tomado uma antes aí no impulso tá ligado e a casa custou 4 milhões cara pra fazer aí ele falou tá vou marcar com ele vai ser amanhã não sei o que aí a gente foi amanhã no restaurante conversar com o construtor e aí fiquei meio assim ó ih acho que eu tô meio impossível cara como assim você compra uma casa assim da noite pro dia né só que daí eu fiquei com uma vergonha aí eu falei porra eu falei pro cara que quer comprar a casa não posso dizer agora que não vou comprar né é que nem quando você entra na loja vai ter que mobilizar boa parte do patrimônio da casa já é que nem quando você entra na loja pede pra ver um negócio e eu falo ah é tanto pô já pedi pra ver agora eu tenho que comprar só que no teu caso vai com uma casa né é 4 milhões a casa aí é você comprar um tendo de 200 é uma coisa uma casa de 4 milhões é outra aí eu falei pra ele eu falei que ia comprar só que eu pensei cara tô fazendo uma grana por mês tá ligado tipo assim por mais que não seja uma algo inteligente tipo assim não tá de boa mesmo que não seja o momento não vai ferrar com tudo não vai me ferrar entendeu eu falei ah vou comprar isso aqui então aí eu comprei eu sei que parece soberba falar isso na câmera gente mas foi literalmente assim é um dos benefícios da liberdade financeira né por ver o que parece só que daí no dia seguinte que eu comprei a casa eu falei não devia ter comprado você comprou a vista ou foi financiado o terreno de construção eu dei 2 milhões de entrada e financei 2 milhões e a taxa de juros tava baixa aí tava 8% só e a CD que tava 14 eu acho mas tem muita gente que realmente vai lá que nem veio o cara aqui que ele constrói casa de alto padrão pra vender então vai lá pega financiamento de construção mais terreno vai subindo a casa e quando ficar pronta vende a casa mais caro já paga tudo e já é também né vale a pena pra caralho já recebi proposta com cara com 50% de lucro 40% de lucro em um ano então porra vale a pena demais só que me marcou foi no dia seguinte que eu fiquei meio assim daí eu falei cara vou falar com o Raul que é meu sócio tá ligado aí eu lembro exatamente tava no banheiro fazendo número 2 reflexiva assim eu lembro que tava com os braços pra baixo pensando assim sabe quando eu tava naquela posição meio tipo o que eu tô fazendo na minha vida sabe reflexiva falei vou ligar pro Raul aí peguei meu celular liguei pro Raul falei então Raul quero te contar uma notícia uma novidade ele falou o que que aconteceu não sei o que comprei uma casa ele falou pô que massa não sei o que não mas uma casa de 4 milhões daí ele falou tá falando sério como assim é comprei mas como assim cara a gente se viu anteontem não comprei uma casa falei com o Ricardo não sei o que daí mano ele me deu a sua boca tu é maluco e não sei o que que irresponsabilidade não devia ter feito isso cancela isso aí tu assinou ontem dá pra cancelar cancela não sei o que daí pô ele foi um amigo ali na verdade né mas você ia morar na casa ele ia morar na casa você ia morar na casa é daí a gente fez um monte de upgrade a gente fez a casa dos sonhos só que nem cara a gente que é empreendedor a vida muda muito rápido também né a casa tá ficando pronta agora tá quase pronta falta colocar pouquíssimas coisas já tá praticamente pronta só que daí começou a aparecer muita oportunidade aqui em São Paulo de negócios e muita coisa que eu tava sofrendo prejuízo por estar em Goiânia então por exemplo semana passada teve o aniversário de um amigo que era aqui em São Paulo que eu falei cara não vou acabei de voltar pra tipo eu tinha vindo pra São Paulo uma semana antes falei pô não vou pra São Paulo de novo pô pegar aeroporto fazer mala não sei o que perco o dia de viagem daí pô jantar de negócio que eu perdia sociedade que eu perdia evento que eu perdia pô quero fazer um evento presencial tem que mudar pra São Paulo pra fazer um evento presencial vim aí é meio ruim de fazer não é Paulo pra avião e tal daí eu falei pô acho que eu tô precisando ir pra São Paulo daí a gente botou a casa venda agora a gente tá vendo os imóveis aqui em São Paulo e a gente vai vir pra cá agora e como você tá vendendo por quanto a casa né que você vai conseguir lucrar com isso né cara eu já recebi proposta de seis e meio de seis milhões de cinco e meio mas tudo proposta acima de um milhão de lucro todas então no final das contas ainda mesmo assim ainda bem que foi bom né só que ainda bem que tipo assim eu tinha a grana tá ligado porque senão poderia ter me quebrado literalmente isso faz sentido né porque pô você financiou mesmo assim você deu metade da entrada você financiou dois milhões de reais né então se não sei como que era o teu caso se você tinha caixa ou não mas se as coisas passassem a ideia errada e a pessoa não tem caixa aí é que qual que acontece pra te entender quando aconteceu isso duas semanas antes desse evento na casa do Paulo eu tinha feito um lançamento do T5K e a gente tinha faturado 1.8 milhões de reais e cara eu tinha minha empresa minha equipe era pequeníssima eu sei que tipo assim dos 1.8 sobrou 1.6 pra mim pagando imposto maior custo é imposto no final das contas exato pagando imposto sobrou 1.6 e cara caiu esse pico na minha conta na conta da Júlia mano eu me senti tipo assim o Bill Gates tá ligado eu senti mano eu tenho quase duas milhas na minha conta assim ó não investi ainda tá aqui parado então juntou também com o que você pensou pô tô fazendo muita grana aqui vai ser rapidão aí já tá tranquilo exato e aí o Ricardo falou um negócio pra mim assim ó pô tu consegue dar entrada de 20% só Antônio e a entrada ia ser tipo acho que 800 mil reais eu pensei cara eu tenho o dobro disso na minha conta eu dou a entrada e foda-se a parcela ia ser 20 mil reais por mês eu acho e aí no final das contas é a parcela do dinheiro todo que eu tinha ainda da entrada quase do dinheiro todo que eu tinha ah quer saber não quero fazer não quero fazer tanta dívida vou dar tudo de entrada entendeu mas foi por isso acontece aquela euforia tudo isso faz sentido e tu é um cara que eu já vi até um post recentemente que fez curso da maior parte das pessoas que são grandes no digital então quanto que tu gastou já gastou com curso nesse tempo e quais você considera que foram muito bons assim foram divisor de águas na tua empresa ou na tua mentalidade cara eu já gastei 300 mil reais com curso pelas minhas contas fiz alguns muito bons alguns meio ruins mas eu sempre tive algum aprendizado muito bom dos cursos tipo a forma que o cara grava o roteiro do curso é porque quando você produz também conteúdo e faz curso você não vê somente ah eu tô sei lá fazendo um curso de saúde mental você não vai ver só o que o cara tá passando a forma que o cara apresenta como que ele entrega então o aprendizado é muito maior mesmo eu cancelo o curso pra ver se alguém vai me chamar ver como é a recuperação de carrinho aí se não me chamou eu assino de novo porque eu quero aquele curso aí eu testo como é que é a copy eu fico entrando no site no checkout não compro pra ver se alguém vai me chamar pra ver como é que funciona aquele procedimento então eu faço toda a engenharia reversa dos concorrentes e todo mundo tá no mercado mas cara mas no ano passado no final do ano passado eu comprei o curso do Marcos Marques que eu acho que foi 31 mil ou 33 mil reais o acelerador né isso eu tive uma certa crença limitante na hora de comprar eu falei assim pô eu acho que é muito caro num curso né eu fiquei pensando assim mas eu fui valeu muito a pena é mas pra quem não sabe é uma imersão presidencial de 3 dias né não é um curso online somente isso é muito boa mas eu acho que e foi o mais caro que tu comprou foi o mais caro mas todos os cursos que eu comprei não vou dizer tipo assim que o conteúdo de algum mudou a minha vida não mas o que me valeu muito a pena pra mim foi tipo a engenharia reversa mesmo entendeu então teve curso que eu comprei que não era da minha área que cara a metodologia da pessoa a forma que ela fazia aula a didática de mostrar o conteúdo pô fez eu fazer milhões depois entendeu então não foi o conteúdo do curso que fez eu fazer milhões foi a forma que ele gravou aquele curso que mostrou como é que se grava um bom curso que me ajudou muito entendeu então por exemplo assinatura eu criei o N7 agora pô o N7 tá faturando muito entendeu e cara eu só criei o N7 porque eu vi players grandes fazendo isso eu vi o Icarus Carvalho fazendo isso dando muito certo eu vi o Wesley vocês conhecem lá no lugar fazendo isso dando muito certo falei cara se eles fizerem dando muito certo vou testar eu vou fazer também e fiz deu muito certo então não foi o conteúdo do novo mercado que mudou minha vida não foi o conteúdo do Wesley que mudou minha vida mas ver alguém fazendo aquilo me servindo de inspiração a forma que eles fazem como é que eles recuperam o carrinho como é que é o preço deles como é que é a metodologia como é a estratégia me ajudou a fazer o meu também entendeu me inspirei neles entendeu eu vejo que pra quem quer vender curso essa parte de backstage de ver como funciona é muito importante e pro camarada que vai comprar um curso pra ele se desenvolver é importante comprar voltado pra desenvolver uma certa habilidade não que a pessoa vai ficar rica ou que vai ter alguma coisa que vai mudar a vida dela e sim que pô beleza eu comprei esse curso aqui o que eu pretendo aprender com isso aqui é o principal porque tem muita gente que vende só com a promessa ah tu vai ter aqui a Ferrari e no final das contas se o cara só tá fazendo a promessa você não tá vendo o que você vai aprender o que vai te desenvolver eu não vejo que faz tanto sentido assim é porque o foda do curso é que o curso traz só um resultado específico por que o pessoal critica tanto o curso pra ganhar dinheiro com o curso tem que vender curso quem compra curso não ganha dinheiro e tal mas realmente tu comprar um curso só não vai mudar muito a tua vida por exemplo vou comprar o teu curso do segundo salário eu vou aprender só uma coisa no teu curso vou aprender a fazer uma grana a mais sim entendeu e aí o cara comprou o teu curso quanto é o teu curso hoje hoje? 495 vocês vendem ainda? é lançamento mas a gente vai voltar vai lançar de novo ainda tá quase 500 pila vamos supor o cara pagou 500 pila no teu curso e o cara foi lá e conseguiu fazer 2 mil reais entendeu e o cara sai reclamando não que eu achei que ia ficar milionário que eu achei que ia ter um aporte que eu achei que não sei o que que quem fica rico é quem vende curso me passaram pra trás cara tu tirou 1.500 reais de lucro cara entendeu só que na cabeça da pessoa ela acha que com um curso só com 500 pila ela vai virar um Bill Gates da vida vai virar um Mark Zuckerberg ela não entende que o teu curso ensinou isso agora ela precisa comprar um curso pra aprender oratória agora ela precisa comprar um curso pra aprender CEO um curso pra aprender cópia um curso pra aprender tráfego pago um curso pra aprender a fazer lançamento um curso pra criar conteúdo ela não tem isso na cabeça dela sim e é isso que eu sempre falo você tem que comprar voltado a desenvolver uma habilidade então é uma habilidade daqui outra dali que vai te criando capaz de fazer mais dinheiro e de ser a pessoa que consegue realizar tal tarefa exatamente eu vejo que muitas pessoas que pô tem uma mentalidade pobre mesmo pensar não que eu tô comprando curso eu tô dando dinheiro pro cara e aí isso aí limita pra caramba a pessoa né então pô você vai fazer uma faculdade você tá dando dinheiro pro dono da faculdade também no final das contas cara eu tive um feedback eu tive um reembolso não foi um reembolso um chargeback fico puto com o chargeback também fico puto né o que é o chargeback pra quem não sabe chargeback é quando o cara compra algo pela internet ele diz pra operadora do cartão que não foi ele que comprou que alguém roubou o cartão dele e ele pede o estorno só que foi ele que comprou eu tinha um episódio de um cara que fez chargeback eu entrei em contato com ele falei cara eu vendi pra você no direct eu tenho a prova aqui de você comprando se você não cancelar o seu chargeback se você não entrar com o operador eu vou entrar vou provar que foi você que comprou vou acusar você de ser leonato e vou entrar com uma não lembro qual era a medida mas meu advogado vai entrar com uma medida contra você cara porque tá aqui provado que foi você mas antes de fazer isso eu quero entender porque que você fez isso o que que te incentivou a pedir o chargeback daí ele na época era o T5K né daí ele falou pô Antônio eu comprei o teu curso pra aprender a fazer 5 mil reais por mês pô eu conheci dois países com o teu curso viajei pela primeira vez na executiva aprendi escuta aprendi um monte de coisa mas até hoje já faz 6 meses que eu comprei o seu curso eu não consegui fazer 5 mil reais por mês eu falei não é possível tá ligado tipo mas de fato o cara tava certo tipo assim ele não fez 5 mil que é o que eu prometo mas porra mano o cara viajou o cara viajou de executiva conheceu o país nunca tinha saído do Brasil só que na cabeça dele é que não valeu a pena entendeu na cabeça dele eu passei pra trás na cabeça dele saiu no prejuízo então as pessoas não tem esse consenso que tipo cara entende que é um conjunto de fatores que você precisa entendeu as vezes você não consegue fazer 5 mil reais por mês porque você não se dispôs a vender você não se dispôs a negociar só que você teve uma afinidade de absorver o conteúdo e aplicar em algo não depende disso por isso que você conseguiu viajar por isso que você conseguiu uma executiva quase de graça por isso que você conseguiu sair do Brasil só que na cabeça dele na cabeça dele foi passada pra trás entendeu e do famoso 6 em 7 já vi até um real seu falando aí o que tu pensa sobre porque tem muita gente que quer entrar no digital quer vender alguma coisa ah não que eu quero fazer o 6 em 7 tá o 6 em 7 em si só ele é uma ilusão qual é o 6 em 7 né faturar 100 mil reais esses 7 dias só que o 6 em 7 é diferente de por exemplo um 7 em 7 um 7 em 1 vamos falar do 6 em 7 então que é completamente diferente né 100 mil pra um milhão parece que é pouco ah 6, 7 mas não é a mesma coisa eu fiz esse rio o pessoal me criticou isso o pessoal falou pô Antônio mas então quer dizer que se eu fizer um milhão de reais em 7 dias eu tô mal mas eu não falei um milhão de reais eu falei 6 em 7 pô 100 mil 100 mil que é outra parada é eu tô falando de 100 mil vamos supor que você monta uma empresa uma coisa tipo assim ó pô tô aqui no meu empreguinho ganhei 2 mil reais por mês vou tentar minha carreira na internet depois de um ano fiz um 6 em 7 fiz 100 mil reais beleza tua vida mudou tu pagou 30% pro coprodutor já virou 70 tu pagou 10% de imposto já virou 60 sobrou 50 mil beleza você ganhou uma grana a mais só que cara você não consegue manter uma empresa só com isso entendeu ah se você for fazer lançamento faz lançamento de que frequência? é de 3 em 3 meses mais ou menos exatamente vamos supor que o cara faz um 6 em 7 a cada 3 meses dá 4 vezes no ano o cara faz 400 mil no ano vamos supor que o cara tem um coprodutor e o coprodutor leva 50% então o cara fez 200 mil reais no ano entendeu desses 200 mil reais vamos supor que ele paga 10% de imposto e isso dando tudo certo ainda todos os lançamentos sem o 6 em 7 ainda que já não é tão simples manter essa recorrência até em lançamento tudo certo aí pagou imposto sobrou 180 mil só que tem o tráfego pago vamos supor que ele investiu um pouquinho ele teve um ROI de 10 ele investiu sei lá 20 mil reais no ano no tráfego pago sobrou 160 mil cara divide 160 mil por 12 vai dar mais de 10 mil reais por mês é 11 mil reais por mês então não é um 6 em 7 você faturou 11 mil reais por mês agora o jogo muda quando você fatura meio milhão quando você fatura 700 mil quando você fatura um milhão de reais ok só que a gente entra em outro problema quando você começa a faturar muito isso você começa a ter uma necessidade de montar equipe como você tem hoje você tem uma pessoa aqui você tem um espaço você tem um custo custo de equipamento custo de infraestrutura e esses custos são fixos e o lançamento não é fixo é variável é variável então cara eu acho que a receita para o fracasso é você pagar custo fixo dependendo de receita variável exato tanto que na nossa empresa por exemplo a gente não depende para manter custo nenhum do lançamento a gente tem outras pontos de receita que é o AdSense que é a patrocínio aí consegue manter a estrutura da empresa o lançamento é outra coisa à parte exato foi o que eu fiz hoje eu criei o N7 para isso hoje toda a minha estrutura é paga pelo N7 que é um custo fixo eu tenho uma previsibilidade eu tenho um churn eu sei que tudo que eu gasto hoje o N7 me paga eu sei que se eu fizer um lançamento é só a mais é só um plus é só uma injeção de caixa então não vou ter aquela pressão de preciso fazer cinco lançamentos para pagar minhas contas não o N7 está pagando minhas contas entendeu que é minha assinatura é uma receita fixa é um perpétuo o lançamento vem para ser um plus então eu acho que é legal o lançamento só que tem que ter um certo cuidado e alinhar bem as expectativas entendeu é sim ainda mais para o camarada que é muito dependente de tráfego pago então tem gente que vai lá no lançamento por exemplo investiu 50 mil e vendeu no final as contas 100 aí vai pagar imposto vai pagar o co-produtor vai pagar todo o custo da equipe para conseguir vender isso quando vai ver sobrou realmente um ROI baixo no bolso dele exato cara o próprio Wendell falou no passado eu acho que o Wendell no ano passado faturou 120 milhões eu acho ele falou que a margem dele foi de 20% a 30% se eu tiver errado alguém me corrige mas ele próprio falou isso eu acho que eu já vi em algum lugar o Perini falando alguma coisa relacionada a isso também que era parecido então cara de 120 milhões que ele faturou o pessoal fala caramba ele fez 120 milhões mas beleza a margem dele foi de 20% a margem de 20% ele faturou ele lucrou 24 milhões entendeu só que desse lucro ainda tem vários cursos 24 milhões dividido por 12 dá 2 milhões por mês beleza é muita coisa mas não é os 120 milhões exato o cara já fica com os olhos nossa 120 milhões mas no final das contas não tá nem então o pessoal nem sabe se diferenciar as vezes o faturamento de lucro é porque a galera tá muito acostumada com a receita CLT então o que o cara ganha é o que vai pro bolso dele ele nem vê por exemplo o bruto que chega lá e depois de contar o imposto o quanto ele recebe ele vê o quanto ele recebe ele vê não se eu recebi isso é isso que eu ganho se o camarada vendeu isso é isso que ele ganha quando na verdade não é cara eu vejo aquele pessoal com as plaquinhas né pô fatura aí 100 mil reais ganha essa plaquinha aqui todo mundo dá né aí teve um cara que eu vi com a plaquinha e tal o pessoal porra babando o ovo do cara e tal não sei o que eu fui investigar mano o cara mora num apartamento de 40 metros quadrados o cara não tem carro o cara não sabe comer nenhum restaurante bom tem uma vida simples pra caramba não sei o que e pô hoje eu tenho muito contato isso é bom e tal falei com um falou com o outro falei não sei o que o cara nunca teve lucro tá ligado o cara vende com prejuízo e aí usa as plaquinhas pra dar autoridade e tal eu falei mano o cara não tem dinheiro tá ligado o cara só usa o faturamento e o pessoal acha que pô o cara fez 100 mil fez 500 mil o cara tá rico não ele faturou 500 mil a galera não sabe nem calcular uma margem de lucro então tem gente que fala que não existe mais de 100% de lucro a galera fala não que isso não existe você comprou dois e vender por 20 você teve não eu tive 300% de margem de lucro você teve 300% de margem de lucro a galera não entende que o faturamento você tira o custo essa é a margem de lucro não tem como você lucrar não tem como você ter tido uma margem de lucro mais de 100% porque não tem como você lucrar mais do que você faturou ah eu faturei 100 reais eu lucrei 102 não existe isso exato é porque a galera confunde muito isso eu já vi até curso de um cara que pô é curso pra você criar a tua primeira empresa falando de margem de lucro de 400% eu olhei isso e pensei que absurdo que porcaria é essa não faz o menor sentido e a galera não sei acho que é por conta da falta de educação do Brasil mesmo sim cara o brasileiro não sabe declarar imposto de renda não a galera tem medo de investir por causa que tem que declarar eu já vi tipo eu vendi uns capitalistas foi ano passado os capitalistas eu ensinava a fazer uma agência de viagens eu ensinava a montar uma empresa pra vender passagem aérea e tal né e cara a maior barreira dos meus alunos era Antônio não quero crescer pra não precisar pagar contador eu ficava pensando na minha cabeça né mas que burríssima que sabe que ignorância tipo tu não quer faturar 100 mil pra pagar 400 reais de contador tipo sério isso não Antônio mas é uma incomodação vou ter que eu vou aumentar eu vou ter que pagar mais imposto eu vou ter que contratar funcionário eu falei maravilhoso não quer ter esse problema e as pessoas não queriam porque na cabeça essa pessoa tipo assim não pagar contador eu posso quer dizer então que eu vou estar fazendo alguma coisa errada cara planejamento tributário quando falam planejamento tributário pô Antônio mas isso aí então não é um planejamento pra sonegar imposto não eu falei não cara é um planejamento pra dentro da lei pra você pagar a menor lei que tá possível não Antônio mas precisa de planejamento é porque precisa achar brecha se precisa achar brecha é porque tu tá sonegando imposto eu falei não cara e aí pra contornar isso aí nossa é um absurdo é realmente tanto que por exemplo no nosso primeiro contrato do facebook teve que ser criada empresa pra conseguir declarar o imposto era só na PF antes era no começo do canal por exemplo eu não tinha conta bancária eu tinha 17 anos eu coloquei na conta da minha mãe e aí recebi o dinheiro do AdSense lá entendi aí com esse contrato do facebook a gente foi criar a primeira empresa e aí o contador acho que custava 400 reais e a gente não tinha editor não tinha nenhum custo na empresa então eu e o Matheus fazia tudo tudo e aí eu já fiquei meio nervoso pensando porra agora vou ter um custo fixo de 400 reais por mês então umas crenças limitantes assim que realmente te tragam que dão uma travada mesmo e você tem que realmente fazer as paradas e mesmo com medo porque senão você não evolui mesmo vocês não tiveram você tem funcionário hoje né sim sim vocês não tiveram medo de contratar o primeiro funcionário tive quanto tempo demorou a gente tinha 3 milhões de inscritos e contratamos o primeiro editor a gente que ia lá editava o vídeo fazer a thumb não tinha nem equipe até 3 milhões de inscritos a gente já devia ter uma meia milha na conta foi eu e eles só tudo mesmo até a capa você fazia a capa tudo você subiu o vídeo também subia também fazia tudo aí o que a gente pensou pô se a gente tiver um editor a gente vai ter que trabalhar menos dá pra fazer outra coisa a gente fazia live já só que a gente pensava não mas pô vou estar gastando dinheiro aqui com o editor que poderia estar indo pro meu bolso e vai que dá errado algum dia se der errado eu vou me arrepender tá gastando 2 mil reais com o editor aqui com meia milha na conta pensando assim ainda então acho que a galera tem que acabar meio que tirando essa crença limitante que tem porque atrapalha e atrapalha muito na hora de crescer e se desenvolver também né é que delegar também é tem níveis de empresa né já chegaram no nível de delegar já já bastante coisa a gente já delega eu acho pior não é tipo assim delegar é coisa que tu fazia muito bem que tu gostava por exemplo tu faz teu roteiro de vídeo ainda ou não faço porque eu gosto ainda aí tá tu tem um problema em delegar isso aí tem isso eu tenho acho que é a única coisa que a gente tem realmente problema em delegar esse que é o pior cara eu tenho muita coisa que eu sei que eu sou bom mas tem pessoas que são melhores que eu não consigo delegar até hoje eu não consigo por exemplo criação de conteúdo de perfil né pô eu sou muito bom criar conteúdo mas eu tenho várias pessoas na minha volta que contrataram uma pessoa profissional pra isso um jornalista um cara que pô manja de cópia e tal que depois que entrou na empresa tipo assim o engajamento bombou bombou e o cara tem muito menos trabalho ainda exato mas não consigo eu tinha tipo tem várias crianças que falam assim não mas não vai ser eu mas não sou eu que tô postando o que que eu vou fazer então tipo cara eu trago mas eu vou dar um exemplo aqui que eu vejo que é muito você mesmo postando por conta da dos stories com o post assim eu vejo que pô você tá fazendo a parada na hora sim o do Paulo que eu acredito que é seu sócio eu vejo que não é ele assim não sei porquê mas eu vejo que é uma pessoa que fez ali tem equipe o Paulo tem equipe cara mas quase todo vou dizer pra ti quase toda influência grande tem equipe que faz cara são poucos que pegam o celular e fazem assim ó faz um post e tal não sei o que são poucos é hoje em dia a gente não posta mais nada né então pô tudo que a gente faz já vai pra edição é que o negócio fazer o YouTube né a gente não posta mas até no Instagram mesmo o Reels a gente não posta nada só story mesmo que a gente faz o resto não tem post nenhum que a gente vai lá e faz né Matheus é não tem mas teria que ter além do Reels post também né que é importante ter a gente só foca que a gente é muito de vídeo então a gente pensava pô pra gente já era normal gravar vídeo pro YouTube então se eu for postar vídeo vertical aqui vai ser o shorts vai ser o Reels e beleza cara o que você acha que isso fez vocês ter tanto sucesso no YouTube no YouTube? é o que você acha que foi o diferencial assim eu acho que conhecer o algoritmo acho que é principal e a autenticidade também eu acho que a galera se identifica muito com o que a gente é mesmo lá e pô é uma forma que no dia a dia eu não sou assim mas quando eu tô na câmera lá eu sou exatamente dessa forma quando vocês começaram quem que eram os concorrentes maiores de vocês assim que eram os maiores nomes? é no DGames tá falando? aham no DGames no DGames puta tinha o Flix Power Play Hard uma galera assim o Jelly Clash só que naquela época era um conteúdo muito ruim que a galera fazia ou era muito bom que era essa galera um conteúdo muito merda que o cara não botava a Facebook direito não editava o vídeo direito não falava direito então quem tinha o básico naquela época ali 2016, 2017 já se destacava também e outro ponto também por exemplo a galera gastava muito dinheiro abrindo baú no Clash você sabe e a gente não tinha dinheiro pra abrir baú no Clash e muita gente deixava tipo tinha medo de falar que não tem grana a gente falava não, a gente não tem grana mesmo a gente gravava de madrugada às vezes tinha treta com a vizinha a gente mostrava que porra a vizinha veio reclamar aqui então a gente era dois moleques assim que não tinha muita condição de fazer os vídeos que os outros faziam e fazia de acordo com a nossa realidade ah galera abre baú da temporada pô fazendo uma parada bacana depois gasta a gema a gente pensou não, a gente não pode fazer isso mas a gente tem esse baú então vamos abrir no meio da avenida assim pra gerar um entretenimento então acho que foi essa autenticidade nossa e conheceu o algoritmo é, eu acho que pô, saber fazer uma thumb boa saber ter uma retenção se bem que naquela época a retenção nem mudava tanta coisa o que era virada de chave era ter um título que chamava sua atenção e ter a thumb que chamava sua atenção então você podia ter um minuto de watch time se a thumb e o título for bom tiver dando CTR como é que era a thumb tipo assim matei o bonequinho e tal botar a carta que não existia carta que não existia carta que não lançou fazer umas paradas assim que pô aprender o básico de Photoshop tipo o negócio GTA 6 o pessoal divulga clipe agora clipe do GTA 6 e o clipe viraliza e as vezes não é é, e na época bombava bastante junto também com fazer um vídeo minimamente bem assim e é porque a gente é gêmeo também né as vezes eu esqueço dessa vantagem assim que muitas pessoas falam ah eles são gêmeos assim vamos ver a interação que esses dois tem acho que isso aí facilitou também mas acho que pro Gêmeos Investem foi 100% entender o algoritmo entender o que dá a taxa de clique e muita gente nesse nível de investimento finanças não tinha uma lista que a gente tinha na hora de fazer uma thumb então a gente botava lá ah como ganhar dinheiro com o Nubank metia um saldo é como é que é saldo escondido saldo escondido um botão ali e botava o saldo os caras bugavam aí pegavam um CTR alto a galera entrava a retenção era boa e viralizava né a galera do investimento eu vejo que é muito ruim de thumb de roteiro de vídeo mas sabe qual que é a maior marca de vocês cara pessoal o que você acha que o pessoal lembra de vocês assim quando fala de Gêmeos Investem do Gêmeos Investem o que que passa a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas eu acho que é desvendendo os golpes né não tem como eu acho que é a voz sabia cara tudo que fala disso a entonação que vocês falam pode ser também ninguém tem a entonação que vocês tem quando vocês conversam faz sentido e essa entonação você até comentou no Instagram se é um personagem ou não mas não sei quando eu tô conversando só eu e o Matheus a nossa entonação é diferente e passa também quando vai gravar também mas acho que a gente embarca uma entonação pra gravar mesmo não mas é de vocês vocês estão cantando a entonação agora só que lá é um pouco mais acentuado sim é mas muita gente lembra de vocês caso disso isso é bom pô é uma marca pessoal danada não nunca tinha parado pra pensar nisso os golpes sim todo mundo fala mas tipo assim eu vejo que sempre que eu falo com alguém por exemplo eu fui falar falei por causa do vou lá gravar um podcast que temos Investem daí ele falou é os moleque que falam igual lá com entonação eu falei vocês mesmo entendi aí ó bacana ele lembrou disso e foi uma entonação que mudou com o tempo acho que depois que a gente fez fundo mudou um pouco assim né não sei é acho que foi também cara vocês acham que o nicho de games ainda dá pra galera começar ou não? vocês acham que já tá muita gente já? eu acho que o nível de sofisticação hoje é muito alto então por exemplo naquela época que a gente começou se o cara tivesse uma thumb e um título bom ele ia conseguir viralizar só por conta disso e o youtube ia entregar pra caralho hoje em dia o cara que vai ter sucesso é o cara que tem a retenção altíssima e como geralmente nicho de games é pra criança as crianças elas ficam muito tempo no vídeo então um vídeo de informação o cara não vai ficar a mais que 50% um vídeo de entretenimento de games pra criança tem gente no mercado aí que consegue 90% de retenção 85% caraca então pô mas como o cara faz pra fazer isso? o cara pra conseguir uma retenção dessa ele tem que fazer um vídeo com estímulos o tempo todo então é basicamente o MrBeast faz o cara tem que fazer um vídeo de gameplay então não pode ficar parado não pode ter um momento chato do vídeo o cara tem que fazer o vídeo roteirizado de 10 minutos palavra por palavra pra conseguir dar certo e dar um puta de um trampo tanto que a gente saiu do nicho de games e já tava mudando pra essa parada porque a real a galera do nicho de games é adolescente a galera de 19, 20 20 e poucos anos no máximo e essa galera é muito nerd o cara abre por exemplo o estúdio o app estúdio do youtube e ele pô a gente tem um parceiro nosso que ele olha por exemplo lá os primeiros 30 segundos o quanto que a galera saiu quantos estímulos tem que colocar tipo o cara coloca 5 estímulos em 30 segundos é absurdo assim o que estímulo? tipo assim muda tela? corte? muda tela, corte muda narrativa efeito sonoro é muita coisa que o cara faz ele programa tudo pra conseguir ter uma retenção acima de 80% e conseguir recomendar o canal dele e todo mundo faz isso é absurdo isso eu nunca fiz investimentos nunca eu começava o canal boa tarde pessoal de não falar sobre ação tal no investimento a gente faz um pouco mais disso não é algo tão mas no começo é bem forte é no começo é bem forte mas não é igual essa galera dos games que é o vídeo é o vídeo todo tem gente que tipo assim fica 12 horas pra fazer um vídeo é visto em dopamina porque a criançada tá acostumada com o tiktok hoje pra ficar no youtube tem que ter esse vício eu vi muita gente viralizando no youtube só com shorts muita gente o cara conseguiu 500 mil inscritos 600 mil inscritos só com shorts não tem um vídeo e tal mas eu não vi o cara fazendo grana nenhuma não faz grana então acho que é uma ilusão isso aí cara o shorts você precisa de muita mas muita view mesmo pra fazer grana a gente fez no hotel quanto que foi? por exemplo num vídeo longo é que o nicho de investimento paga bem a gente ganha 25 reais a cada mil views efetivas então independente se for monetizado ou não qualquer view contando o bruto 8 reais de cpm é 5 dólares 5 dólares é o rpm que aí é o efetivo mil views é isso então a cada mil views dá 25 reais de qualquer shorts independente do nicho com um milhão de views você vai ganhar 100 reais então dá um centavo de dólar um centavo de real a cada mil views então pô mesmo se o cara tiver 100 milhões de views no mês o que é algo muito mas muito difícil de ter o cara vem a 10 mil reais mas eu digo até as vezes pra criar audiência vender algo eu sinto que a galera que viraliza com shorts não vende não tem conexão não tem engajamento não tem nada é só ilusão mesmo eu vejo bastante dessa forma também você vai ganhar o cara que viralizou o esforço pra fazer um shorts é pequeno por exemplo no canal de games pra não ficar parado o que a gente fez no começo só reagia a clipadas de Free Fire então a gente pegava 20 clipadas em uma hora gravava 20 não gravava 30 em uma hora e postava durante o mês inteiro e o canal tava fazendo uns 30 e poucos milhões de views depois a gente deixou de reagir a Free Fire e reagiu a qualquer parada e não dava grana não a real é que não dava grana e não dá pra vender nada e pra vender o cara vai ver vai achar bacana só que por exemplo você abre o TikTok e vê 30 vídeos se te perguntar quais foram os 30 vídeos que você viu o cara não vai lembrar agora se ele vê um vídeo de 10 minutos mesmo que ele veja por 4 minutos o cara vai lembrar que veio aquele vídeo eu acho até o comportamento por exemplo assim eu consumo todas as redes sociais cara eu geralmente não tenho mais consumida no TikTok mas no Instagram eu entro pra passar meu tempo e no YouTube eu entro pra aprender repararam isso? ninguém entra no YouTube pra passar tempo tipo assim ah deixa eu rolar a tela aqui no YouTube eu não vejo ninguém fazendo isso porque você tem que escolher o que você vai escolher o pessoal entra no YouTube e bota na barra de pesquisa como fazer tal coisa qual o melhor tênis eu fui comprar tênis de corrida agora né comecei a correr cara eu fiquei acho que umas 4 horas no YouTube vendo vídeo de um monte de gente e me inscrevi um monte de canal de corrida e se esse cara vender alguma coisa talvez eu compre agora shorts eu não tenho o hábito padrão mesmo das pessoas então você vai ter alcance mas você não vai conseguir converter muito ah eu vou te fazer uma pergunta talvez seja polêmica tu acha que um shorts pode matar o canal então um shorts viralizado? puta eu conheço gente do nicho de investimento que postou um reels no Instagram estourou ganhou um milhão de seguidores não tem engajamento então eu não ia querer que um vídeo viralizasse esse ponto não tanto que esse tipo de conteúdo específico assim que a galera viralizou a gente não faz mas nem ferrando é que a gente chega e fala como ganhar um tênis de graça na Nike aí você vai lá com o tênis que você comprou já como é que era que deu problema tem essa garantia aqui incondicional da Nike você vai ter o tênis de volta aí viralizou mais de um milhão de likes ganhou muito seguidor só que é uma galera que vai ficar pouco retida na sua rede e vai ferrar teu engajamento uma coisa que eu sempre fiz cara eu tive um reels que me trouxe isso uma coisa que eu sempre faço quando um reels viraliza muito eu faço limpeza de base sabia? funciona bastante vejo o pessoal não fazendo isso então eu posto um conteúdo para o pessoal que não simpatiza com aquilo dar um follow e funciona bastante por exemplo teve um reels que eu fiz agora com a Julia que era tipo um reels motivacionalzinho tipo assim a gente quando era pobre a gente quando era rico eu lembro muito bem mas era tipo uma eu sei e viralizou pra caramba acho que 5 milhões de views 4 milhões e meio de views negócio assim e cara veio muito concursado mas muito assim pô concursado não compra de mim eu sei que não compra tá ligado? mano eu fiquei uma semana só macetando concursado só macetando só macetando deu um follow pra caralho deu acho que uns 7 8 mil em follows deu uma limpeza boa assim e funcionou entendi é que no final das contas eu vejo por exemplo um primo rico da vida o cara vai postar ele vai ter um certo engajamento não vai ser tão alto igual alguém que tem pouco seguidor e vai postar algo mas tem uma base que já acompanha muito fiel né eu acho que depois de um certo nível de seguidor você não consegue mais fazer tanto essa limpeza mais mas eu priorizo bastante engajamento que só atrair seguidor cara eu poderia estar hoje eu juro pra ti não é tipo assim ah tô me gabando mas eu poderia estar com mais de um milhão de seguidores no instagram cara eu só não tô porque eu venderia muito pouco sabia? eu também pô eu e o Matheus sabe vários vídeos que é um bombar pra caramba a gente não faz também não porque não é não converte e venda cara não vai fazer sentido também e não é uma galera que se identifica com o conteúdo em si que você tava fazendo também sim, aquele dia que a gente veio lá no futebol lá né cara tinha uma galera lá que tipo assim caramba mano esse cara é tipo assim trocando ideia né pô esse cara é viral na internet eu vejo já vi reels dele já vi shorts dele com 2 milhões 3 milhões o cara tem perfil com 500 mil seguidores e o papo do cara o cara não tem grana eu falei como assim na época eu tinha acho que 90 mil seguidores já tinha feito 6 milhões de reais e o cara não tinha feito nem 100 mil ainda eu fiquei pensando cara esse negócio de viralização não é assim não tá ligado? mas eu acho que atrapalha viralizar somente mas o posicionamento do cara não é pra vender também se ele focasse em viralizar e tem um posicionamento que vai vender que tem que falar o que tem que ser dito ele venderia mais aí o cara tá jogando a pessoa no funil né então muita gente mas o que tu acha que não tem um posicionamento pra vender? que eu acho que o cara não deixa claro que ele vende não deixa claro a transformação que ele traz com o conteúdo dele é só toma curiosidade aqui vou falar alguma coisinha no story vou mostrar minha vida mas ele não deixa claro a hora de vender não faz realmente uma narrativa pra vender o produto e aí não vai vender mesmo mas o que você acha que vocês fazem que gera esse posicionamento tipo assim vamos supor o cara que se inscreveu no canal de vocês hoje como é que tu acha que o cara sabe que você vende algo? porque a gente fala em quase todo vídeo tem set ou do segundo salário ou do curso de investimento que existe e que as vagas estão fechadas então todo vídeo tem você faz um pitchzinho ali nem que seja indireto você faz um pitchzinho exato toda vez tem e a galera já sabe indiretamente que a gente vende algum produto então acho que isso ajuda bastante a despertar a curiosidade primeiro aí ele vai pensar pô esse cara vende alguma coisa o que é que ele vende né cara você tem que botar um perpétuo no YouTube de vocês a gente vai fazer isso porque se a gente for ver metade das views que a gente tem menos da metade na verdade no mês é dos vídeos do mês todo o restante é de vídeos antigos então vira uma bola de neve tanto que um dos patrocínios que a gente tem a gente conseguiu fazer com que mais de 70 mil pessoas criassem conta em um lugar e a gente só fechou porque é algo que a gente já usa que é a Binance para comprar cripto e além disso o que a gente faz a gente não fica falando ah não você tem que abrir tem que fazer isso no meio do vídeo ah se você for comprar é por aqui e pronto é explica o porquê não comprar em banco digital por exemplo muitas pessoas perguntam e explica ah você não consegue fazer autocustódia você está comprando cripto não consegue fazer autocustódia e vai lá e fala aqui você consegue comprar é a maior é onde tem mais enfim né então funciona bastante o perpétuo também vai funcionar bastante vai dar boa tenho certeza e só de AdSense também pelo volume a gente já mostrou várias vezes que pô dá 20, 30 mil dólares por mês né então mas chega no final das contas que o AdSense vira só um um troco né tipo assim não vira teu foco principal você tem o AdSense como foco principal não não é o foco principal vem só como dinheiro a mais é uma consequência é vem como uma consequência de fazer um bom conteúdo e conseguir atingir as pessoas né então acho que o principal é esse tanto que o que a gente pretende fazer é usar a nossa imagem para alavancar outras empresas que vão ser nossas e a gente e não tem não dependem do nosso rosto especificamente né top e o bom é que a gente cria conteúdo sobre qualquer coisa então o que envolve dinheiro a gente faz ah por exemplo vai lá faz de banco digital faz de investimento faz de investimento que é furada também faz de golpe a gente fez um de consórcio acho que tu já falou de consórcio e o vendedor de consórcio fica puto então teve uns 5 vídeos resposta de vendedor de consórcio xingando a gente pô mas vende pra caralho se fala de consórcio vende muito porque todo mundo quer fazer consórcio não e pior que é a galera que não tem grana é outro cabo do microfone para se ver uma pessoa a mais por exemplo o cara que não tem grana ele quer achar uma solução que ele vai pagar um pouquinho todo mês e que ele o que foi nada só isso não pô eu brinquei nessa poga que pena que essa aqui tá ligado o que eu tava falando que o camarada que ele tem pouca grana ele quer ter uma solução que ele vai pagar um pouquinho todo mês e que ele vai ter a parada mais fácil só que não existe almoço grátis essa aqui é a real a gente chega lá e fala não que consórcio tem taxa de administração então você paga 125 mil para ter uma carta de crédito 100 mil que no consórcio vai reajustar pelo eu tô prestando atenção o reajuste vai ser pelo vai ser pelo como é que é IN alguma coisa INCC é que no consórcio você vai ter que esperar ser contemplado então você vai pagar sem ser contemplado falando todas as falácias que a galera omite e os vendedores de consórcio ficam a puxa não que não é assim que tem outro só que ele não fala real mesmo ele usa um discurso que acaba sendo falacioso para a galera cara os vendedores mais ricos que existem no mercado brasileiro é vendedor de consórcio deixa eu reparar para pensar ele ganha mais corretor de imóveis mais vendedor de carro vendedor de roupa cara a comissão deles é absurda é absurda chega a ser tipo 20, 25 30% da carta vendida tu não vence no imóvel puta merda aí tu pensa tu é um corretor vende um imóvel vamos supor que o imóvel custa 5 milhões de reais tu vai ganhar 5% 6% muitos abrem mão de uma parte ainda para conseguir fechar o negócio faz parceria com outros agora se tu vender uma carta de consórcio para o cara que quer comprar um imóvel de 5 milhões de reais você ganha 20% 15% 25% mano é outro jogo entendeu então quem manja muito de imóvel é muito comum você ver o cara deixando ser corretor de imóvel virando leidor de consórcio porque a comissão é maior o cara já sabe vender exato e o pessoal pensa vou comprar um consórcio para comprar essa casa aqui na verdade nem existe isso você compra uma carta de crédito você pode comprar a casa que você quiser o carro que você quiser o que você quiser mas o pessoal fala compra essa casa com um consórcio não, você está comprando um consórcio você compra a casa que você quiser entendeu só que isso funciona e é aquela cabeça do brasileiro prefiro não pagar juros e é aquilo como que o consórcio vai ler apenas se 10, 20% vai para o vendedor do consórcio sim mano eu sempre falo isso cara sempre que você for comprar algo de um vendedor de consórcio analise o padrão de vida desse cara pensa um pouco porque eu sempre penso isso vamos supor que eu vou comprar sei lá qualquer coisa eu sempre penso cara deixa eu ver a pessoa que está me vendendo fui fazer meu seguro de vida no passado fiz um seguro em vida para me proteger de várias coisas a gente quer empresário precisa se proteger e eu fiquei reparando o vendedor que me vendeu que hoje é meu amigo o cara chegou em um carrão o cara estava bem vestido estava com um remoto de massa estava com um patek flip lembra agora num punho fui seguir ele no instagram tem um padrão de vida alto não sei o que e a carta não o seguro que eu vou fazer com ele é um seguro alto é um seguro tipo assim se o cara não tem grana aquele seguro muda a vida dele muda a vida do vendedor por que eu fui analisar isso porque eu fui pensando cara esse seguro que eu estou fazendo vai mudar a vida do vendedor e eu cheguei à conclusão que não vai mudar entendeu tipo assim já está acostumado com esse valor por que eu pensei isso porque se mudasse talvez ele estivesse me indicando algo que era bom para ele e não algo que é bom para mim entendi entendeu se chegasse o vendedor às vezes com um carro normal sem grana fui lá no instagram o cara nem tem uma casa própria ainda nunca conseguiu comprar nada e aquele seguro possibilita ele comprar uma casa própria possibilita ele trocar de carro pô ele vai me incentivar o que é bom para ele não o que é bom para mim e o consórcio é isso entendeu e aí por isso que o camarada vai lá distorce um monte de fatos que vai fazer aquela alavancagem de patrimônio não eu já vi tio meu fazer isso eu fui com meu tio uma vez na reunião dessa ele tinha acho que era 200 ou 300 mil reais para comprar um imóvel foi na uma empresa muito grande lá no sul de consórcio cara absurdamente gigante falou ó eu tenho 300 mil reais quero comprar um imóvel tal esse dinheiro eu vou dar no lance não sei o que não com 300 mil a gente consegue fazer 5 cartas de consórcio você faz 5 cartas nessas 5 cartas você faz o lance embutido que não sei o que cara no fim das contas ele se lascou mas tipo assim ó se entupiu entubou ele entendeu e no fim das contas ele depois teve que cancelar porque não conseguiu pagar porque a parcela reajusta pelo INCC cara uma parcela de mil reais cara em um ano essa parcela vira de mil e trezentos cara e aí quando você se planeja para a gente pensar subiu 300 reais para a gente é tipo é mas o cara que não tem grana está fudido já tem esse cara que fez um planejamento em cima disso subiu 30% e o cara fez 5 puta merda e para manter o cara retido lá as primeiras parcelas todas que ele paga é somente da taxa de administração depois ele começa a pagar realmente a carta de crédito dele exatamente isso aí o pessoal fala ó Antônio mas não tem juros beleza vamos pegar um financiamento tá um financiamento tem um juros de 100% a maioria das vezes em 30 anos o consórcio tem uma taxa de administração de 25% em 5 anos qual taxa que é pior? com certeza o consórcio não tem nem o que discutir entendeu beleza vai pagar o dobro do preço mas vai pagar em 30 anos e vai levar o bem na hora já o consórcio tem que contemplar exato e o pessoal fala ah Antônio mas eu tenho dinheiro para contemplar beleza vamos supor que você tem 40% da carta você quer comprar um carro de 100 mil você tem 40 mil reais cara compra a porra de um carro de 40 mil reais não compra um carro de 100 mil e outra coisa o cara para comprar uma carta de crédito de 100 mil ele não vai pagar 100 mil ele vai pagar 125 e aí é então exatamente ou também ah eu quero esperar mais porque o cara vai fazer o consórcio ele não vai conseguir pegar o bem na hora então pega esse dinheiro aí investe até você ter os 100 mil reais e pronto em vez de pagar 120 você vai pagar 100 daí o pessoal traz esse argumento mas eu não consigo guardar sozinho o consórcio é bom porque eu tenho um boleto para pagar aí você faz um custo de educação financeira porra aí você merece se ferrar mesmo é igual dizer para um gordo que é bom comer McDonald's porque ele não consegue fazer dieta porra não caralho vai fazer dieta e é por isso que o cara faz ah beleza não consigo juntar o dinheiro aqui eu vou botar no consórcio exatamente você está pagando para os caras guardarem o seu dinheiro está botando grana no bolso do cara essa parte eu não sabia o que o Antônio falou de 10 a 20% vai para o cara aí para ele guardar o seu dinheiro você está sendo bem esperto eu nunca vi a comissão é altíssima é absurdo você já viu algum cara que fez um consórcio falando ah não foi bom para mim valeu a pena eu nunca vi um cara que falou que valeu a pena geralmente os que falam que foram bons estavam ali no consórcio exato sempre eu comprei um consórcio aqui nessa empresa há 10 anos eu comprei meu segundo imóvel eu vi que era muito bom e eu falei preciso fazer isso para mais pessoas preciso vender também eu vi um camarada que ele falou que eu fui comprar meu primeiro carro e o que aconteceu o cara falou realmente falou que ele ficou pagando dois anos até ser contemplado aí quando ele foi contemplado ele estava com o celta na mão e estava pagando uma parcela baixa enquanto isso ele chegou para o amigo dele e falou não, aqui ó estou com o meu carro aqui estou pagando tanto você para financiar o mesmo carro vai pagar sei lá 2x que seja só que ele não fala que ele ficou dois anos pagando até ser contemplado e que se o camarada tivesse pegado a grana investido ele conseguiria ter comprado sem pagar essa taxa de administração alta então o cara faz a narrativa para te induzir que aquilo vai ser bom para ele e a copa é muito boa tem outro rolê também que eu sou puto é aqueles rolês de venda de cota de hotel você já virou isso? sei o que vocês acham disso? pô, tem muito cara que é bilionário que vende cota de hotel é do impulso pra caramba tem umas empresas que fazem certinho tem umas que nossa, eu fui uma em gramado tava dando rolê e tal já trabalhava com a internet o cara falou assim ó, te dou dois vouchers aqui eu acho que era uma churrascaria um negócio assim para você assistir a palestra é uma horinha se você não quiser comprar não precisa mas você ganha os dois vouchers eu falei, cara eu vou assistir só para eu saber como é esse rolê cheguei lá já começa com uma cópia tipo assim ó quanto é que você tá pagando de hotel aqui em gramado hoje? e mano, é sempre em época festiva é final de ano é meio do ano que tu tá gastando 2 mil a diária 1.500 a diária sabia que com uma diária sabia que como é que ele falava é com uma semana de diária aqui você paga dois meses da sua cota e você tem direito a ficar sei lá quanto tempo de graça aí já fica porra, a cópia do cara é boa a gente começa a fazer carro com matemático aí daí tipo assim vai lá fazendo a cópia não sei o que então eu tô abrindo agora pra quem quiser comprar a cota quem é inteligente quem sabe investir vai entrar nessa oportunidade quem não é vai pegar só o bacho e vai lá engordar vai lá comer então venham aqui agora quem já comprou mano, ele acabou de abrir aí vai cinco negros lá pra cima já entendeu? aí estoura a champanhe e não sei o que aí o cara fala nossa, ano passado eu comprei uma cota aqui aí tá vendo essa chave desse carro aqui eu comprei por causa dessa cota o rendimento dessa cota me deu esse carro mano, o cara abriu há dois segundos, velho como é que tu já comprou o negócio? tá ligado? tá ligado? e estoura a champanhe pra cá estoura a champanhe pra lá e parabéns pessoal, levantem aplaudam ele eu fiquei sentindo pô, eu sou um burro deve estar comprando isso aí também eu sei que é furada tá ligado? mano, os caras são muito bons de copy e o pior é que ele chega e fala não, o que tu vai ter por exemplo, quando é na praia você vai ter um apartamento na praia seu pra sempre pra usar a hora que você quiser aqui só que vai ser na data que não vai ser a data que você quer ir a data que te liberarem lá de acordo com os dias que você pode ir você vai estar pagando por exemplo tem cota que sei lá cinquenta contos pra você passar uma semana do ano vale mais a pena você pegar a grana, deixar investida e conforme você quer ir você vai na data que você quiser não depende disso pra poder ir não, eu lembro um dia eu fiz uma pesquisa era um hotel bem famoso lá de gramada ele falou eu abri agora o booking eu falei assim abri agora o booking e a diária nesse hotel tava dois mil reais um negócio assim você tem direito a não sei quantas diárias você tem ideia de que essas diárias aqui se você multiplicar pelo número que você tem direito e você alugar em vez de você ficar dá uma rentabilidade de 18% ao ano me diz que investimento que você consegue 18% ao ano daí eu falei porra até que faz sentido aí você vai ver as datas que são liberadas não são as mesmas não é nem isso eu entrei no booking pra botar o hotel só que no booking quem tem essa quem compra essas cotas tu consegue alugar realmente tu consegue alugar no booking aí tinha lá tipo um hotel diária dois mil reais aí tinha no mesmo hotel uma diária setecentos e cinquenta reais eu falei como assim aí na descrição tava esse quarto não é de propriedade do imóvel de proprietário da pessoa tal que tá alugando que não sei o que não sei o que lá mano tu não consegue alugar pra mim pra esse hotel tem que alugar muito mais barato aí no fim das contas esse que é o prejuízo entendeu o 18% cai pra 5 e aí o cara vendeu no impulso aí porque ele faz você se sentir burro de não tá comprando na hora que tá todo mundo comprando e as vezes o pessoal nem quer porque não dá direito café da manhã dá direito só o quarto algumas coisas você tem que pagar pra usar não dá direito a piscina não dá direito a área comum é só o quarto e aí o cara que tá querendo viajar ele quer comodidade não quer saber ele vai pagar mais pra isso imagina tu ficar no hotel e não ter camareira pô eu já pensava que era ruim agora tá pior do que eu achava que era já imagina tu ficar sete dias num quarto sem camareira se ela é pra curtir aí não tem nem troca de todo nem pagar pra trocar aí pra pagar a camareira tem que pagar o pacote do hotel aí o pacote do hotel fica mais caro que a diária do hotel tá entendendo é esses rolês e não tá lá na hora do pitch e o cara é bom e no final das contas o cara é admirável na hora de vender quem fez esse processo de vendas aí é muito bom né olhando pelo lado do vendedor se você entra no reclame aqui contra essas empresas tem muita gente tentando anular né só por que essas pessoas não conseguem anular o contrato porque você assinou de próprio punho você não tava bêbado sabe tipo assim você quis ninguém te enganou mesmo que tenha enganado ninguém te enganou você foi por conta própria entendeu exato e eu já vi até num tiktok de uma menina que o pai dela é dono de uma empresa que só faz isso ela foi macetada essa guri pra caramba e eu vi quando ela falou que era isso ah não que ele tá enganando o pobre mas eu penso não mas pobre não tem a grana pra comprar comprar essa parada não é caro mano é caro pra caramba e no final das contas é vendido ali ele entrega aquilo ele não mostra tudo o que é mas a pessoa comprou porque quis também no final das contas por isso que todo mundo tem que ir atrás de conhecimento que nem o cara que vende consórcio ele é golpista não é golpista ele tá vendendo um produto um produto legítimo mas você que é responsável por ver se aquilo é bom ou ruim pra você se tu parar pra analisar o vendedor de consórcio fala só a verdade só a verdade não tem juros de fato não tem juros a taxa de administração é menor que os juros do financiamento é menor que os juros do financiamento você pode ser contemplado você pode ser contemplado você pode ser é tudo verdade só que tipo a pessoa ele tá omitindo só ele não tá mentindo é uma omissão mesmo na hora de vender todo mundo fala aquilo que vai fazendo que a venda seja realizada é essa aqui é a questão ó eu vim aqui pra Alphaville vocês sabiam disso né cara fui pesquisar umas casas aqui em Alphaville e tem muito condomínio que é muito mais barato Burlemax alguns Alphavilles e tal cara enquanto no Tamboré essa casa fosse custar sei lá 50 mil reais o aluguel num Burlemax essa casa tá custando 18 mil reais o aluguel fiquei pensando tem alguma coisa estranha e tu pergunta pro corretor ninguém fala nada ninguém fala nada aí eu descubro o que é essa coisa estranha é o cheiro do rio entendi você sabia disso sabia não as casas que estão lá do rio em Alphaville não tem valor de mercado ninguém quer comprar ninguém quer alugar porque porque o cara que tem muita grana não vai querer estar no lugar que fede então já era né o preço cai pra caramba então acho que o corretor vai falar isso pra ti ó essa casa tem um cheirinho de vez em quando e como que você descobriu isso daí ficou ideia com alguém que mora lá ele falou Antônio não faz porque todo mundo que mora nesse condomínio quando chega na reunião a gente sabe que mora nesse condomínio vem o cheirinho impregnado na pessoa já tá falando sério tô falando sério Antônio aí eu tava passando lá da marginal Tietê que é o mesmo rio que passa lá o rio Tietê ali e tal né é um afluente um negócio assim cara eu abaixei a janela que podridão eu falei imagina esse lado da minha casa e tem casa que é literalmente do lado tipo assim ó a casa tem um murão tá vendo os anúncios e do lado do muro é o rio literalmente imagina o cheiro da tua casa cara e pô ainda é o cara que tá com uma casa de alto padrão com essa parada só que tem um acete o pessoal anuncia a casa só na época que não tem chuva porque o cheiro só vem na época de chuva entendi e na época que não tem chuva não tem cheiro aí tu vai lá tá top não sei o que choveu mais barato ainda o cara pensa pô tá mais barato já eu quase caí nessa mano eu ia pegar uma casa do Buller Max 18 mil reais mano uma casa com 400 metros quadrados um monte de quarto 100% imobiliada falei pra Chico essa casa é golpe não é possível aí entrei em contato com o corretor a casa desistia falei não é possível é uma coisa estranha nessa casa não é possível tipo assim nem em Goiânia tem esse preço entendeu ainda que você tenha essa mentalidade desconfiada aquilo que parece muito bom e era o cheirinho eu até pensei será que vai me incomodar com o cheiro mesmo tá tão bom aqui né será que vai fazer tanta diferença será que depois o nariz já não acha normal o cheiro exato tá bom que alugando pelo menos você vai poder sair depois agora o camarada que comprou é aí a Alphaville tem um macete sempre mora tipo assim ó tem a Geral tem a Castelo Branco tem a Alphaville tem a Geral você conhece lá ou não? sim a casa da tropa lá do time de esportes foi em Alphaville aí você fala sempre fica pro lado direito lado esquerdo do lado do Rio nunca pega o lado esquerdo agora eu posso falar né que tanto faz né a casa era no Tamboré 2 aí pô Lua Santana morava lá no Tamboré 2 é top vários famosos ali e essa casa a gente conseguiu alugar por 20 mil reais ainda sério mano? que ano isso? mas aí 2020 caraca véi 20 mil reais foi absurdo mas aí depois a gente descobriu o porquê né sempre tem o porquê né então não o que aconteceu é que a casa tava 7 anos sem ninguém alugar e ela tava com vários problemas de manutenção a gente teve que gastar uma grana aí que tipo pra manter é pra manter porque tava feio várias coisas tipo do nada choveu e aí no último andar da casa assim alagou tudo caraca aí fudeu né por isso que era 20 mil reais né a casa era gigantesca sempre tem alguma coisa tinha uns 9 quartos era absurdo assim uma coisa que me assusta aqui em São Paulo tem muita casa que é antiga né cara eu fico meio medo assim tem tipo assim tem casa que é top mas fica a casa tem tipo uns 20 anos uns 25 anos fico com medo de entrar numa casa dessa sabe tipo um negócio um cano estoura um negócio assim tinha que ter laudo pra ver a casa né quem sai comprar um carro dá pra ver se bateu se pintou tinha que ter a casa também é umas casas meio de money que tem sauna que tem não sei o que que tem não sei o que lá umas casas meio de money assim e na questão agora de pô você tá se mudando pra você tá se mudando agora pra Alphavind qual que os seus planos aí do futuro o que que você tem de objetivo pra tua empresa pra tudo cara eu sou muito no momento assim entendeu vou ver o rolê tipo eu senti que tinha que vir pra São Paulo aí vou deixar rolar entendeu basicamente isso pô porque nada me prende em Goiânia nada me prende aqui também entendeu tipo cara querendo ou não quando a gente tem dinheiro a gente tem essa liberdade né então se eu precisar sair daqui eu saio se eu precisar voltar eu volto então vou ver qual que é a moral de eu morar em São Paulo entendeu pode crer e aí tu alugou mesmo a parada não resolveu comprar por conta disso né de continuar tendo essa liberdade na verdade eu ia comprar eu ia comprar tava precisando de casa pra comprar nesses black marks e tal não sei o que aí depois que apareceu eu falei tem mais coisa que pode aparecer deixa eu alugar e deixa eu conhecer a cidade primeiro eu sou bem esse cara mesmo então por exemplo a gente já teve a casa lá em Alphavid achei bacana pra caramba vou querer construir uma casa do zero quando meu patrimônio for muito maior não for representar praticamente nada é porque pô vou tá muito mais tranquilo assim né eu trabalho muito mais dessa forma então vejo bastante dessa dessa maneira também de viver de aluguel e mesmo assim eu ia alugar pra ver como é que é morar vai que eu não gosto quando eu decidi ah eu quero construir já tá tranquilo vou alugar uma casa ver como é que é ver o condomínio e vou comprar vou comprar o terreno e construir no mesmo condomínio que eu alugar você mora em São Paulo ou mora em uma família? a gente mora aqui perto a gente mora aqui perto a gente mora aqui perto você escuta morar em São Paulo ou não? porque o pessoal fala mal pra caramba né velho pô eu nasci aqui em São Paulo ou antes eu trabalhava que o nosso escritório não era aqui era na casa do Matheus deixa eu achar qual que é a realidade de morar em São Paulo? qual que é a verdade de quem mora em São Paulo? porque o pessoal fala ah vai morrer né puta a verdade é que no bairro que a gente tá em específico não é um bairro caro e é bastante seguro tipo não tem muita criminalidade onde tá aqui a nossa volta e aí eu já não vou comentar né tem convidado que veio aqui postou o número que era falando que tava indo a gente viu pra deletar a gente viu pra deletar mas tipo assim São Paulo é trânsito pra caramba se daqui a gente for pro centro no horário de pico vai demorar duas horas e vai ser extremamente estressante mas pelo fato de eu trabalhar num lugar que é 7 minutos da minha casa a casa do Matheus é 5 minutos da minha casa e tem várias coisas aqui em volta também tem uma estrutura boa aqui nesse bairro em específico é super tranquilo agora pra quem mora em São Paulo e tem que atravessar a cidade pra ir trabalhar é uma bela de uma merda vamos ser sinceros mas tipo esse negócio por exemplo tu tem liberdade pra caminhar na rua mesmo porque o pessoal assusta né cara não sei se é verdade nunca morei aqui né tem uma avenida perto da minha casa que a galera caminha de noite faz caminhada tudo normal assim nunca teve problema nessa região específico mas tem lugares em São Paulo que é extremamente perigoso mesmo é tipo na Paulista você vai lá domingo né que a galera vai lá a rua é fechada dá pra caminhar tem umas musiquinhas tocando lá é perigoso os caras saltam ali tipo checo celular muscando na mão tem vários vídeos da galera sendo assaltado na Paulista então tem que tomar cuidado mas é porque a gente nasceu aqui também né lá tem bastante manifestação da MST não tem eu vejo sempre a galera da MST lá no domingo tem pra caramba carro também é complicado você tá parado no sinal ali o cara vai lá quebra teu vídeo e mete um celular então tem coisa então cuidado o carro você é blindado ou não? então a gente tem um carro que a gente anda no pro dia a dia assim que a gente nem fala e é blindado é isso então é bem isso aí tem algumas medidas de segurança pra tomar mas como a gente por exemplo a gente nasceu por aqui já então a gente nunca morou em outro lugar então pra gente já é normal assim mas pra quem tava em outro estado em Goiânia que é muito mais seguro e vem pra São Paulo tem algumas coisas que vai ter que se acostumar sim mas Alphaville por exemplo se você só vai ficar por lá é muito mais tranquilo do que do que São Paulo em Sul é quando a gente tava lá em Goiânia tinha um pessoal que veio de São Paulo pra trabalhar com a gente lá em Goiânia né cara a gente tinha o hábito de por exemplo assim ah vamos caminhar ou vamos num parque alguma coisa tipo ah sete horas da noite oito horas da noite tu vai cara vai a pé tá rolando o parque e tal mano as gurias travavam cara não não consigo ir por quê? não porque não vão te assaltar não não consigo ir esse horário não dá pra sair a pé tem que ir de casa não tipo travavam tipo de São Paulo sabe não sei onde da casa moravam e tal mas ela falava tipo das sete da noite pra frente ela tinha um bloqueio de sair a pé de casa mas eu não gosto de sair andando na rua também não é eu também não não curto tanto assim tipo ah vou caminhar na vida eu vou caminhar de dia de noite não é melhor dar sorte pro azar né é quando eu era mais novo eu era foda-se pra tudo não tava nem aí pra nada depois que eu ganhei uma grana eu pensei não ganhei uma grana agora eu tenho mais a perder não vai acontecer mais é igual o moto o pessoal perguntando pro Antônio por que tu não anda de moto eu falei cara eu me lasquei pra fazer dinheiro pra vencer na vida como o pessoal diz então acho que eu vou colocar tudo a risca agora em cima de uma moto não consigo não teve o cara do Shining Box lá que nunca se recuperou Shibuya não é? Shiba Shiba isso o cara já era era bilionário provavelmente dava o rolezinho de moto dele e acabou com a vida dele ainda mais em São Paulo não tem como né muito perigoso andar de moto aqui vindo pra cá um cara batendo na minha traseira do meu carro eu falei tipo do nada mano eu parei no semáforo eu desci do carro bem de boa porque eu não me estresse com essas coisas eu falei pô mano tudo bem contigo e tal o que aconteceu? ah eu não te vi eu falei porra velho o cara tava mexendo no celular provavelmente é? caralho eu falei mano fica de boa o carro é de locadora tem uma taxinha lá que paga pra essas coisas fica tranquilo nem vamos incomodar não porque senão tem que ficar levando em orçamento não sei o que não sei o que lá mas tipo em Goiânia é difícil acontecer isso tá ligado? onde que é? acho que é Curitiba né que a galera fala que a galera não sabe dirigir direito quem é de Curitiba às vezes vai criticar né cara em Goiânia o pessoal não sabe dirigir também não cara mas eu acho que São Paulo é pior é porque São Paulo é o volume na real não é que não sabe dirigir é o volume é o volume é muito caro o cara de São Paulo que vai pra outro estado é tranquilão pra dirigir a gente foi pra Floripa um ato estava dirigindo na paz ali né de boa também em Goiânia eu fui trocar eu ia trocar de faixa em Goiânia cara não dava seta porque tinha uma situação só virar pô ali pra trocar de faixa naquela marginal Tietê ali Jesus Cristo você tem que já se programar de virar antes então é isso aí Manu foi muito bacana o papo contigo aí onde que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais no Instagram arroba um Antônio da Silva por isso tem o M e o YouTube tu não tá mais fazendo tem lá o canal mas eu vou ser certo tá paradão então me siga no Instagram stories todo dia posto todo dia a gente fala de empreendedorismo fala de vendas desenvolvimento pessoal tem meu N7 posso ler o pixo do N7Q pode lógico se você quer estar num ambiente aí só de empresários só de empreendedores pessoas que se apoiam querem crescer o N7Q lugar pra você 39 reais por mês baratinho então é isso aí não esquece também de se inscrever aqui no canal se você não tá inscrito ainda esse canal é diferente do canal Gêmeos Investem e até o próximo podcast valeu